Não, tá bom a intro aí, tá bom a intro aí. Todo mundo fica em silêncio ao mesmo tempo. Tá. Tá, três, dois, um e... Gente, hoje voltamos com o Pico Park e... Bem, olha só que bagunça. Pela merda, não tem. Oi, aplaudi. É muito burro, gente. Malteseira rosa. Não, já perdi a... Vou brigar. PQR, G, M, N, O, PQR. Calma, o que tem que fazer? Gente, quer pegar? Ai, calma, calma. Mano, a gente tem que fazer sexta. Acabou. O que tem que fazer sexta? Não, vou tomar meu café também aqui, ó. Já perdi a linha já. Calma, mano. Fiquei o alfabeto. Calma, mano, calma. Mano, tem... O cara vai fazer da minha vez, aí depois eu viro o criminoso, entendeu? Ai, meu Deus, Alan, sai de cima de mim, Alan. Com a piroquinha, não é? Ah, não, não vou brigar com ninguém. Eu preciso de uma bolinha. Mano, eu não vou brigar também. Já fiz a minha sexta. Mas tem que fazer quatro. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Mano, o Alan sai de cima da minha piroquinha. Dá licença, Luciano. Mano, eu já fiz quatro sextas aqui. Eu já fiz duas, eu já fiz duas. Por favor. Sai, Luciano. Ó, ó, terceira, errou, hein? Calma. Fica aí. Sai, Luciano. Sai aí, ó, Verzinho. Dá, 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 dá pezinho. Sai, Gabriel. Ó, Gabriel. Ó, Gabriel. Sai de cima, Verzinho. Calma, eu quero fazer uma sexta, cara. Ah, gente, não fizeram uma sexta na direita. Eu fiz três. Eles fizeram uma sexta na direita. Ah, tá. Mano, gente, o Luciano tá me trabalhando. Ó, deixa eu pegar. Deu lado. O Verde, seu alienígena é desgraçado. Você tá roubando minhas bolas, vermelho. Toma, do baltizão. Gente, eu não vou chegar nisso. Eu também não. Com licença, Laranja. Ó, posso pegar a bola? Ó, Vermelho. Ó, Vermelho, deixa eu pegar na bola. Toma, duas. Aqui já acabou, aqui já acabou. Ô, os caras não fizeram nenhuma sexta na direita, tá? Acabou. Acabou. Toma três. Direita, só o Maurizão tá fazendo. Não, não, não. Mano, sai de cima, Vermelho. Deixa eu ver as caras, porque tá difícil. Cara, as bolas bateram no ar. Fica na tua aí, valeu? Elas pegam no ar, mano. Pode vir, pode vir, na real. Pelo amor de Deus. Passou um pouquinho. Ai, quase. Pô, você tem aí? Sai de cima, você já é botando do cassino. Ô, Malt, pelo amor de Deus. Me leva a mim. É, eu tô lascado, cara. Ai, como não entrou? Ah, não, não vai dar tempo. Sai, que foi a Luciano, pampona? Eu vou fazer uma tabeladinha. Não dá uma tabeladinha, bobão. Mano, vocês têm cinco perolas a cada um. Ou vocês são muito ruins? Ou vocês são muito ruins? Calma. Mano, a direitinha ali é muito ruim. Quem que é da direita ali, velho? É o Luciano. É o Luciano que não consegue. Várias, várias. Sai de frente, me enrova. Ai, aqui já foi. Peraí, peraí, peraí. Ai, mas foi muito torto. Aqui já foi, o cara fez uma sexta. É que eu sou direitola com você, cara. É, vocês não fizeram nenhuma, né? Esse é o problema. Eu acabei de fazer duas, irmão. Senhor, vai, foca, Luciano. E você é o tipo de time, mano. Tá, vou ficar aqui. Sai, Verde, sobe em cima da sua... Ô, Falo! Ah, não, vermelho. Você tá com cinco sextas, cara. Para de monopolizar as bolas, quer dizer... Toma uma do Mountzão. Mano, ó, Falo, deixa eu pegar umas bolas aí, na moral... Sai de cima, Luciano! Dá pra fazer isso? Errumeu, mano, errumeu. Não dá pra fazer isso. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, desculpa. Caralho, eu erro o couro, mano. Ah, mano, a bola do vermelho tá na minha cara, mano. Caraca, a minha bolinha bateu na bola, eu joguei. Mano, sai de cima de mim, cara. Irmão, aquele... O lado direito tá... Cara, você é desconfortável. Mano, o lado direito ali... Ó, Mountzão tá... Aí, ó, fiz a última, não! Faltou até pouquinho. Cara, a bola bateu na bola de outra pessoa. Eu vou lá ajudar, mano. Eu vou lá ajudar o outro lado, porque não tá dando, não. Vambora, vambora, vambora. Cai muita bola onde eu tô. Só fico parado aqui e pego, ó. Mano, Dino, Dino, sai de cima de mim, Dino. Cara, eu tô meio ruim aqui, viu? Vou pegar uma bola aqui, Luizão. Cara, aqui eu dei uma lagada, dei uma lagada. Lúcio, pá, você essa aqui, ó, de presente. Ah, eu botei na minha bola! Ai, ai, ai. Toma, Luciano. Você viu, né? Mano, deu uma lagada no meu jogo, eu não sei o que aconteceu, viu? Com você, então, eu vou. Não tô conseguindo mais fazer cesta. Aham, aham. Eu errei, eu errei. Deixa eu pegar uma bola aí. Duas em seguida pra você, Luciano. Deixa eu pegar uma bola aqui, rapidão. Ó, vou fazer. Aqui acabou. Ai, ai, falta ali, falta ali, falta ali. Só pra você ver que eu tava zoando. Vai com calma, vai com calma, vai com calma. Aê, aleluia. Aê, aleluia. Aê, beleza. Joga, joga. Gente, o tempo continua, não sei se vocês viram. Luciano, corre, Luciano. Esse cara brincando. Não, dá, não, dá, não. Esse cara brinca, não. Esse cara brinca, não. Ah, esse cara... Eu tive que ajudar os meninos, porque eles não estavam conseguindo, é triste, né? Aê, Atchão. Tem bomba, tem bomba agora. Maçã, maçã, maçã. Quebra a maçã, pai. Cara, não tá vindo maçã pra direita. Não tá vindo maçã na direita. Quebra essa maçã aí, cara. Vai, gente. O que eu faço? Vai, cara, cadê os snipers da direita? O sniper da direita tá ruim. Mano, eu tô atirando, eu tô. Só o único que tá acertando. É dois na direita e dois na esquerda. É difícil. O pai tá maçudo, o pai tá maçudo. Ah, cara, bomba em mim, cara. Boa, boa, peguei mesmo. É massa depois das oito. Tá quebrado de tirar na bomba, Dino! Não é pra tirar na bomba, seu Zé. O Dino atirou na bomba, velho. Nossa, tô mandando muito. Mano, aqui é um Fallen brasileiro. Um quase. Nossa, tô mandando muito. Quebra! O Dino é muito doente, velho. Eu sei, ele tá doente, incrívelmente. Só mais uma! Para de atirar na bomba, velho! Aí! Beleza! Abre, abre, abre! O tempo, o tempo, o tempo, o tempo! Não! Não! Não, galera! Eu juro, o Dino atirou na bomba umas cinco vezes. Aí é fogo azul, na moral, velho. Não, aqui sou eu. O azul é tu, Bobo. Espaço. Agora a gente vai conseguir, eu confio na gente. Vamos, vamos, vamos. Fica doido pra cada lado. Eu gostei, cara. Não xinguei ninguém ainda. O Cap? Eu sei, eu gostei. É, mas quando eu fui na live dele da Oi, ele me chamou de cabeça de pico. Falem, falem. O Cap fez uma revolução contra você, mano. Eu gostei do Sniper da esquerda, viu? Quem é o Sniper da esquerda, viu? Luiz do céu. Cara, os Sniper da esquerda estão muito bons, viu? Aqui, aqui, aqui. Ai, foi o Dino. É, mas os caras que... Eita! Tô na direita, tô na direita, ó. Perfeito, perfeito. Quem foi? Quem foi? Foi o Dino. Vamos, Luizão. Maravilha. Luizão. Mais um, mais um, mais um, mais um. Aqui, foi, foi, foi. Boa, 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 boa. Galera... Entra, 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 entra. Ô, gente, eu preciso defender a nossa honra aqui rapidinho. Hoje, eu vi uma sequência de comentários assim. Ah, Mount, eu vi tal pessoa jogando e eles passaram a fase de vocês em 10 minutos. Galera, nós estamos jogando em 8, tá? É o mais difícil possível. Tem gente que tá jogando em 3, em 4, é mais fácil, cara. É, ele tá jogando em 8 e 7 são horrorosos, né, desses dois. Aaaaah, não precisa falar assim de si mesmo, Alan. Não entendi, não. Quem entrega muito entretenimento contra esse grupo aqui? Ninguém inventa. Ué, gente, vai reviver o passado? Vem um cara pra eles, Capi. 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 Ó, Fal, deixa eu pegar as bolas, Fal. Fal, deixa eu pegar as bolas, obrigado. Meu herói, Capi. Meu herói, Capi. O herói, Capi. Fiz ali, ó. Cara, pode parar de chuaça aos precoces. Hoje é o Luciano que tá aqui, gente. Sai daí! Ai! Lulu, pra você. Aaaaah! Eu bolei o fundo de alguém! Bolou, né? Calma aí, cara. Cara, olha ali, ó. Alan, você vai receber uma notificação extrajudicial, tá? Mano! Que, cara? Quem é o rosa, você disse de mim? Calma aí, verde. Calma aí, verde. Toma! Branco tá com 5 bolas, velho! Me sol, cara. É só ficar do lado. Eu tô ruim, família. Eu tô ruim. Lulu, pra você, Lulu. Fica naquele direitinho. Mano, eu vou pegar o Dino pelo pescoço pra dar um beijo neles. Cara de não. Irmão, sai da frente que eu faço a sexta que falta aí. Vocês estão muito ruins. Relaxa. Ó, pra você. Aaaaah, Lufia! Eu não consigo pegar a bola. É, tá ruim mesmo. Tá ruim mesmo, Ju. Vai, gente. Olha ali, ó. Fiz, fiz. Só fazia! Vai, gente. 10 segundos! Calma, calma. É aqui, ó. É na do malte! Aaaaah! Mano, é impressionante. Impressionante. Ó, quem é o rosa? Quem é esse rosa aqui? O rosa tá metendo meia-bomba, cara. Calma, o rosa broxou. Tu tá broxado, Mount. Ah, cara, impressionante. Foi mal, foi mal. Caraca, mano. A bola funciona, gente. Nem sempre a bola funciona. Ai, o laranja fica roxando bola e erra todas, cara. Desculpa, Dino. Foi mal. Não, foi mal. Nada a ver. Eu não vou xingar. Ó, tô fazendo aqui, ó. A do mei… Ita! Não, mas é que eu pedi desculpa pra ele, porque falava dele… Nossa! É só deixar apertado, Alan. Só deixar apertado que ele cancela. Ai, eu também não tô legal. Ó, o meu já foi aqui. Deixa eu pegar a verde, que o pai é aqui da bala, né? Ah, me dá licença pra mim também. Foi legal, foi legal, foi legal. Não, foi legal, foi legal. Isso, parece que parou de vir em bola aqui, mano. Não! Nossas bolas se chocaram. O roxinho acabou. Aqui foi, aqui foi, aqui foi. Aqui já acabou. Aqui acabou, gente. Eu já fiz três vezes já, tá? Quatro. Aqui já acabou. Ó, boa. Aqui foi. Vai, vai. Do meio foi. Do meio foi. Faz! O tempo! Bora! Vai, vai, vai. Esse vermelho aí é um geregotando do cassino. Só marcando o pixel. Só marcando o pixel. Calma, cara. Tava treinando, mano. Jogando bem. Eee… Falta. E aí você queria chegar na frente lá e fazer cara de suspensão. Ah, a gente cai. Isso é um mapa. Que buraco, cara. Onde tem buraco? A luz, a luz, a luz. É um buraco. O preto é o buraco. É um buraco, cara. É como se fosse usar o do antigo de cima, mano. O cara caindo no buraco, velho. Não cai no buraco, amigo. É tipo uma vez do terror, mano. Tá, mano, mano. Quem foi? O Draco ali, o Draco, uma machucas. Passou na visão dele, gente. Vai, vai. Passa um por vez. Tinha que ser, né? Aí, vermelho. Parabéns, vermelho. Parabéns, viu? Gente, tira a cabeça do buraco. Empuraram, irmão. Olha lá, ó. Empuraram de novo o rosto. Nem dá pra empurrar, velho. Claro que dá, cara. Pode me travar. Olha o pixel do seu pai aqui, Alan. Uhuuu. Vai aqui, velho. Ah, não. Ah, é burro, cara. Trombei, trombei na agenda. Não sabia. Trombei com o cara. Não sabia? Ele acabou de co... É... Tô no meu, tô no meu. Tô no meu, tô no meu, tô no meu. Falta azul, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, corre. Mano, o cara se desbogou, velho. Não, não é possível, velho. Você não lembra que cor vocês são? Tô no meu. Tô no meu, tô no meu, tô no meu. Sem falar nada. Tô no meu, tô no meu, tô no meu. Olha verde, olha verde. Caralho, vermelho. Quer ficar dançando? Não perde-me. Mano. Você me agarrou na cinturinha, cara. Não quis soltar. Tô no meu, tô no meu, tô no meu. Tô no meu, tô no meu também. Tô no meu, tô no meu, tô no meu. Ah, o cara... Ai! Vem cá, amigo. Não, gente, peço bem... Rorj, que decisão incorreta da sua parte, valeu? Mas cara, caiu! Me empurraram, me empurraram. Cara, não é possível. Foi o cap, foi o cap. Não, foram crucificados dessa forma. Bom, eu não caí nenhuma vez, eu sou muito incompetente, pelo amor de Deus, gente. Tá, vai com calma, vai de boa. Vai, 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 vai! Vai de boa, vai de boa. Luciano, se mova fazendo um favor. Calma, cara. Tô no meu, tô no meu, tô no meu, tô no meu. Tô no meu, tô no meu. Vai, vai, vai. Alguém pega a chave, vai. Calma lá. Ó, ó. Ué! Ah, tem que fazer uma trapezinha, tu tem que fazer... Ah, tá, pera, 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 pera. Vai, todo mundo no botão. Tem que capturar, tem que capturar. Vai, 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 vai. Vai no botão, amarelo. Vai! Ai, tinha dois fora. Você é um animal, é só um. O amarelo. O amarelo. O problema é que é cinco cara fora do botão. Tem que ser um fora. É, exatamente. Gente, o laranja é o Dino, a gente tem que ter calma com ele. Mas foi o amarelo. Não é uma culpa. Ah, tá. A laranja. Não, não. Afins de respeito. Ô, ô, Luciano. Ô, ô, Luciano. Nossa. Por isso que ele é... Vai, o milhado, olha como é falso. Que falso. Vai, Luciano, caralho. Desculpa. Não vou, não vou. Eu vou manter a calma. Não, eu tô tranquilo, velho. Eu tô tranquilo também, mano. Eu tô de boa. Me empurrou, me empurrou. Mano. Não, 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 não. Mount, eu vi. Eu vi, Mount. Você vai ter que acreditar na minha palavra. Você vai ter que acreditar na minha palavra, Alan. Não fui eu que fiz isso. Mount, eu vi. Eu vi, Mount. Eu vi, Mount. Eu vi, Mount. Eu acho que o beat me bateu de baixo pra cima. Ah, agora a culpa é minha. Obrigado, mano. Você vai ter que acreditar em mim que eu não fiz nada. Eu acredito em você, mano. Porque você confia no meu Discord. Estamos juntos. É, realmente melhor. Só um. Só um. Só um. Deixa eu bora aqui, porque eu tenho um reflexo alto, mano. Então vai, então vai. Deixa eu abrir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deixa o vagabundo safado, acredito! Boa! Ele tem no mesmo, tá? Ele tem no mesmo. Não cai, não cai, não cai. De novo, de novo. Deixa ele primeiro, deixa ele primeiro. A chave, a chave, a chave. Boa, passou a chave. Ué, ficou comigo, ficou comigo, roubaram. Boa, boa. Vira a fundinha, fica todo mundo de fundinha pra esquerda. Ué, ué. Vira pra direita. Ué, ué. Não, não. Vai, para, vai cair, cara. Vai, vai para a porta. Vai, velho. Ai, meu Deus. Gente, não é difícil, vamos lá. Cara, quando dois Bulls se juntam, é impressionante. Eu vou para o outro. Imagina quando se junta sete. É, cara. É só uma barulhada, né, mano. Não, vambora, vambora. Tá liberado. Gente, mordeu um. Eu capturei o monstro, velho. Igual o Mestre Pokémon, tá? Ah, não. Ah, captura bichinho. Mosquinha, mosquinha, pega! Pega a baboleta. Pega a baboleta. Gente, tem que fazer um ciclo. Vocês são... Gente, não pode, não pode entrelaçar. Ah, entendi. Cada um. Ah, isso daqui é fácil, vai. Pelo amor de Deus. Uma já foi. Já pega duas, já pega duas. Já pega duas, vamos para a outra. Mas tem tempo. Estica, estica, estica. Não pode esticar muito, não pode esticar muito. Não, só não pode se cruzar, não pode se cruzar só. Aê, aê. Esticar um monte pode. Ué, cadê elas? Sobe, 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 sobe. Tem que explorar o jardim. Aqui, aqui. Pega a outra junto, pega a outra junto. Tem que explorar o jardim. Pega o jardim. Pega a última, a última. GG, aqui é GG, aqui é GG. Aí, pega a chave agora, pega a chave. Chavinho. Vai, 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 vai. Ai, chave. Ficou comigo. Vai, 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 vai. Ao tempo, ao tempo, ao tempo. Vai, 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 vai. Me dá uma agonia quando vocês não entram e o tempo continua. Que coisa linda, tá? Gostei. Tá, ó, pra... Vai todo mundo junto a participação ao mesmo tempo. Não, mas... Não, mas então, o bicho não pode ver. O bicho não pode ver. Gente, o bicho, ele pisca. E se a gente jogar... Não, não, ó. Não, calma, calma. Calma, faz o seguinte. O da caixa vai, ativa a caixa e todo mundo se esconde assim, vendo. Boa. Vai todo mundo junto. Não, não, não. Vai só o da caixa, porque tu pode esconder a caixa depois que ela tá ativada. Não é seu pai, não é seu pai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, Dino, é foda, Dino. Mas o Dino... É foda, é foda, é foda, é foda. Tino, você não tem um remédio pra tomar. Valeu? É brincadeira, é brincadeira. Se eu erro, vou pra praça e bota fogo em mim. Sou eu. Tá. Ó, ó, Alan, faz o seguinte, faz o seguinte. Ativa... Isso. Entra na caixota, entra na caixota. Espera. Calma, calma, espera eles virarem. Entra, espera um pouco. Calma, 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 calma. Corre. Vai, vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Entra. Aí, 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 aí. Vem, 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 vem. Branco! O Branco parou de andar. O Branco parou de andar. Deu, posso dar uma pergunta pra você? Eu tô com a caixa de novo, porque o jogo sabe quem merece ficar que tá tua. Você tá bem? Entra na caixa, entra na caixa, vai. Isso é relativo. Não, Snake, vai. Tá, tá. Entra aí, todo mundo. Calma, calma, calma. Vamos embora. Não! Espera um pouco, espera um pouco. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Aí, aí, ó. Vamos! Vem, 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 vem. Uh, boa. Joga muito! Pinter Cell. Calma, na próxima eu boto, hein. Na próxima eu boto de novo. Na próxima, agora. Bota e desce, bota e desce, porque o de cima pega. Bota e desce. Relaxa, relaxa. Calma, baby. Vem, 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 vem. Vem, entra, entra. Legal. Ai, vai bater. Não, não, não. Mais um, mais um. Vem, 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 vem. Ai, vai, vem, vem, vem! Ai, meu Deus. Uà! Vem, 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 vem! Uaaaa! Valeu, valeu, valeu! Estou se encostando rabino. Valeu, 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 valeu! Eu não sabia que quando encontrou… Ah, eu tô com a caixa de novo. Valeu, valeu, vamos lá. Calma, 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 calma. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Deixa eu ir na frente, bebê. Vem! Mas tava certo ali. Tá, entra aí, entra aí, entra aí. Aí, aí… Calma, vem, 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 vem. Vem, vem! Desculpa, desculpa! Calma! É só segurar pra direita, velho! Vem, 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 vem! Desculpa, cara! Aí, aí, aí. Desculpa! Vem, 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 vem! Aí! Agora, hein, vem, vem, vem! Vai, vai, vai! Legal, tá. Calma, calma, segura, segura, segura. Vem, vem, vem! Não encosta, não encosta! Vem, vem, vem! Calma, 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 calma! Coi, 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 coi! Vem, vem, calma não! Não! Nossa! Nossa! Nossa, velho! Cuida pra não cair, cuida pra não cair! Cuidado, belezinhas! Cuidado com o buraco, cuidado com o buraco! Passa a chave, galera! Passa a chave, passa a chave! Gente, é só a chave, é só virar de bunda que a chave passa! Hã? Vai, vai! Calma aí! Calma, calma, calma! Que papo ferido, Paulo! O Paulo, depois que rebolou pros cria, mudou, né? Pra virar de bunda, Paulo? Calma aí! É que a chave, ela sempre passa pra bundinha de alguém, entendeu? Oi? Ele falou mesmo, ele falou mesmo! Hum, não pode se puxar! Eu quero ser mentira! Quem se jogou? Quem que é o amarelo? Não pode se puxar! Que perigoso! Tem que ir junto, tem que ir junto! Eu não esperava mais de você, cara! Ô, por que não faz uma linha? O que você tá fazendo, Verde? Ô, Verde, você! O Laranjo já tá me puxando, velho! O Laranjo já tá me puxando, irmão! Juntos, calma! Gente, vai dar susto no final esse aqui que eu tô sentindo! Eu também tô sentindo! Você acha que é o labirinto da Samara, mano? É! O labirinto do medo! Calma, velho! Amarelo! Alguém dá um remédio pra ansiedade pro amarelo ali? Até a esquina, até a esquina. Parou! Calma, parou! É, eu foda aqui! Tá me puxando por causa do branco! Deixa eu falar, deixa eu falar! Branco e becinho, mano! Branco e becinho! Mesma linha? Por que não dá? Tem botão, Luiz, tem botão! Tem botão, Luiz, tem botão! Não precisa ser mais inteligente! Ai, ó, o roxo caiu! Ai, galera! Gente, pode ficar com cuidado de vocês, dar cliquinho no teclado aí, devagarzinho. Vocês são muito pacientes! Ei, mano! Ó o Malero, ó o Malero, ó o Malero! Quem é o amarelo? Quem é o amarelo pra me xingar? Vai, se fuder! Para de me puxar, desgraça! Quem vai fazer o quê? Quem caiu? Quem caiu? Ele vai pegar o meu Corsa? Não entendi! Você tem um Corsa, mano! Eu peguei um Corsa! Para, para! Para na esquina, para na esquina! Para na esquina! O vermelho! Tu puxou a lanzoca, cabeça de placa! Tu puxou o dinheiro! Eu não puxi ninguém, o cara caiu pro outro lado! Puxou, para na esquina! Para na esquina! Vamos! Me puxaram, me puxaram! Aí não dá pra defender! Gente, peço desculpa, cara! Peço desculpa! Para na esquina! Aqui! Parou na esquina! Parou na esquina! Um, dois, três! Passinho, passinho, passinho! Sobe, 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 sobe! Vai! Três, dois, um, sobe! Ai, desculpa! Fui eu, fui eu! Vamos embora, babies! Vamos embora! Gente, ó! Não tem tempo, cara! Vai com calma! Não tem tempo, vocês estão com calma! Parou na esquina, parou na esquina, parou na esquina! Parou, parou! Pedi pra parar, parou! O Dino! Parou, caralho! Parou, caralho, caralho! O Dino puxou, velho! É, alguém que eu não vou falar cor laranja, subiu na hora e derrubou! Olha o outro azul! Cala a boca! 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 Olha o Malero, o Malero puxou, velho! Puxa assim, olha só, tô puxando! Não, se você puxar pra cara, olha que puxa, mas é do jeito que a gente tá nem tá puxando! Cala que dá um puxãozinho! Mano, o azul caiu oito vezes seguidas! Que número, cara, velho! Igual azul! Igual azul! Porra, você é muito ruim, velho! Ah, graças a Deus! Calma, calma, parou na esquina, parou na esquina! Não, Dino, parabéns! Hoje você não tá indo no real! Aí, ó! O cara é foda, cara! 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 O cara joga naquelas fotos do voador de mercado, perdeu a skill! Eu tô focado, eu tô focado! Eu tô focado, eu tô focado! Eu tô focado, eu tô focado! Nossa, eu tô focado, cara! Mano! Coroço! Calma, calma, calma! Tem que ter uma atopia? Parou, parou, parou! Calma, baby, calma! Aí, ó! Tinha que ser, né? O Luiz é brincadeira! Quem que era precoce? É o Papi, é o Papi! É o Papi! O Papi, pelo amor de Deus! O pessoal... Olha o vermelho, olha o vermelho! Olha o vermelho! Olha o vermelho! Olha o vermelho! Olha lá, olha lá! Você tá jogando, tá pesado, Alan? Quem mexer no teclado eu não caio, mano! E o cara cai... Olha lá! Me puxaram! Me puxaram! Deixa eu ver, deixa eu ver! Eu te engano, ficar na ponta é muito difícil! Não é fácil não, mano! Ai, ó! Ai, meu Deus do céu, brother! Mal, você poderia se movimentar! Foi mal, eu queria fazer um teste! Olha o Malero! 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 Parou, parou, parou! Você viu que eu não caio, Dino? Exatamente! Tem que alterar pro Charla, é foda, cara! É o Malero! 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 Você tá me xingando! Você falou que ia xingar hoje, cara! Subiu! Como que eu falei que não ia xingar? Parou! Parou na pontinha da direita, vai pra pontinha da esquerda! Tchan! O quê? Seu o quê, Fal? Eu quero ouvir o caralho! Fala, fala, Fal, completa! Eu quero ouvir o porra! Agora foi o meu melo que eu tô aqui untado, mano! Aí, ó. Falou, você é foda, cara! Caiu uma vez, velho! Eu tô guardando pro momento certo! Eu tô guardando pro momento certo! Tá legal, Leandro! Uh, é hoje então o palavrão do Fal? É hoje! Não, já... Ele falou porra ontem, eu acho, tá? Caralho, sai do vídeo! Já já o Fal vai falar palavrão, mano! É como? Do jeito que eles tão me narrando aí, eu falo palavrão só um dia! Fal, você falou porra! Fal, tá no meu vídeo! Enganamos, falou porra! Calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Fala, baby, baby! Me puxaram, me puxaram, me puxaram, cara! É que você falou pra cima igual um maluco! Falou xerreca esse dia também! Falou xerreca esse dia também! Mano, mano, não dá, não dá pra jogar! Ai, mano... Gente, ó, geral silêncio, geral silêncio! Vai, vai, vai! O foda é o Luciano ali! Luciano, Luciano! É foda, Luciano! Luciano, é complicado, mano! É complicado. Mano, eu vou aumentar o grito do meu ganho, eu vou... Vai pro começo! Não é possível que vocês consigam viver de jogar videogame, não! Vai pro começo! Poxa, essa joga já é um de história! Não é isso, mano? Não é isso, cara! Fica no começo! Fica no começo e vai junto, calma! Fala, pior que eu vi um TikTok do cara falando que você cheatava nos jogos esses dias aí! Agora parou! Parou! Vukong! Parou! 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 Alanzoca! 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 Vai logo, pô! É pra parar! Vai logo, pô! Vamos gerar logo, pô! Você tem que entender que o azul tá com dificuldade mental, tem que ir devagar! Vai, vai, vai! Mano, o Leon e a Nilce passaram! Passaram, passaram! Vai, acelera isso daí! Caraca, o Leon e Nilce passaram! Não! Caraca! Oh! Ah! E o sol caiu, cara! Ih, vai dar certo! Não fala mentiras! Nunca vai dar certo assim! Então como vai dar? Eu quero ele, eu quero ele... Mano, só eu passo, cara! Todo mundo cai! Não! Acabou! Ah! Deixa o Galax! 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 Parou! Parou! Parou na frente aqui, ó! Parou na base, na largada! Não queima a largada! Vai lá, Lulu! Vai lá, Lulu! Vai lá, Lulu! Você é muito... Caiu, o Cap caiu! Calma, tô tomando o Nescau! Ah, não! Eu me matei! O cara meteu a propaganda! O cara se matou porque é burro! Não! Foi protesto! Não, foi protesto! Tocha é bem melhor, mano! Vai! Não largada, não largada! Não queima a largada! Vem! Não, você não! Agora o Fal começou a fazer com 12! Fal, o Roxy! Obrigado! Ó, no 3... 1, 2, 3... Vamos subir até aqui! Olha, os caras não parem de se mexer, velho! Até aqui onde, Galax? É, velho! Ô, Galax, que... 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 Shot Caller horroroso, cara! Não, vai até aqui, ó! A vida que você tá piscando, até ali, ó! Até... O cara caiu sozinho, mano! Parabéns! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais, tá? Eu não aguento mais, tá? Eu não aguento mais! Mano, 9 do 4 é 9 de abril, né? Eu vou matar cada um de vocês nesse dia! Tem gente pra parar, parou! Não dá pra parar, porque o Dino tá puxando! Eu não puxando, cara! Por alas! Até esquina, até esquina, parou na esquina! Ai, o Dino é pequeno! Ai, o Dino é pequeno! Desculpa, irmão! Vocês ficam me travando! Travando, não tem ninguém te encostando, não, cara! Mas, Dino, tá travando porque você tá indo sozinho! Se você estiver indo com o grupo, não vai travar! Essa é a primeira vez que eu caí, Potter! Cala a boca! Primeira vez?! Primeira vez deu o cu! Primeira vez deu o último minuto! Ai, desculpa, desculpa, desculpa! Fala de mim, agora! Não falo! Fala aí! Fala aí! Dino, você é um cara bacana, entendeu? Você é um cara presente, mais ou menos, que agora tá de Love Love, né? Esquerda, esquerda... Calma, baby! Valeu! É impressionante! Tá bom, o Dino caiu duas vezes! Gente, não adianta se você tá na frente, se os outros não tão, cara! Exatamente, exatamente! Gente, isso aqui é jogo pra prender a equipe! Vocês nunca fizeram dinâmica na escola? Isso aqui é jogo pra vocês pensar em mudar de hobby, velho! É impressionante, irmão! Tô pensando, mano! Tô pensando, mano! É o meu trabalho, campeão! Eu, hein! Tá, tô paradinho, paradinho! Calma, calma, baby! Calma, baby! Não fui eu! Não fui eu! Baby! Baby! É impressionante! O pau é impressionante! Pau, pensa que isso é um simulador, tá? Tem que pensar um pouco também, mano. Tem que pensar um pouco também, tá? Sim, é verdade, é verdade. Ó, esquerda, esquerda... Passinho, passinho, passinho... Passinho, passinho... Passinho, passinho... Passinho, passinho... Passinho, passinho... Vai ficar com o coletivo junto... Cara, é, o problema é que tem gente que só pensa no individual... Não aguento mais. É, é, é! Me puxou! Me puxou! Não aguento mais! Aposto que ali... Ô, bati minha mão tão forte na mesa que tá doendo. Obrigado. Calma, baby, isso acabou. Pará! Ai, ai, ó, vocês me empurraram. Não, mas a gente tá indo legal, a gente tá indo legal. Chegou no botão, para. Chegou no botão, pausa. Acabou a risadinha, hein. Acabou. Chegou no botão, dá uma segurada pra poder respirar, entendeu? É, é, é o que me falaram. Chegou no botão, dá uma segurada, vai. Calma, calma. Uma luz, luz. Parou, parou, parou. Legal, não, acontece, acontece, acontece. Ah, não, é isso aí, é isso aí. Não falo, infelizmente, é difícil. Largada, vai. Caraca, caraca, o vermelho. Ô, vermelhinho, calmou, 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 calmou. Irmão, ele finalmente apertar pra cima, cara, pelo amor de Deus! Bora, bora, pra cima, pra cima, pra cima. Aleluia! Aaaaaaah! Que desgraça! Vai, 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 vai. Nossa, mano. Eu nem acredito, irmão. Aquele ventilador era bait, então? Era. Tô impressionado. Tô impressionado. Depois que a porta botão, ele desliga, né, doido? Uuuuh, que legal. Aaaaaah. Ready? Aaaaaah, tá. É aquela que você apertar antes de tá o botão, tá o... É, a gente tem que ir ao mesmo tempo. Apertar entre 0.5 e 3 segundos. Apertar o quê? O botão! Tem que apertar entre... Não, não aperta, não aperta. Ó, o timer no meio. Ó, tem um timer no meio. Deixa esse timer andar e tem que ficar entre 0.0.05 e 3 segundos, entendeu? Tá, entendi, entendi. Nossa, exatamente. Tem que ficar entre 0.5 e 3 segundos. É, só são lentinhos. É rápido demais, ô, precoce. 3. Ali, ó. O meu foi. Vai, Dino! Mano, calma aí. Meu Deus, eu quero fazer uma pergunta não direcionada. Eu não entendi, desculpa. Dino, meu Deus, o cara... Sem 3 segundos. Sem 3 segundos. Ó, para de olhar pro timer da tela lá em cima. Olha pro teu próprio timer, mano. Vai, pisa. 29. Olha o meu reflexo, é o mais alto aqui, velho. Mano, não é o reflexo alto, é se... Ó, é tão alto que tu erra, né? O zerruela do caramba. É as duas. Olha, olha que... Não fui eu que errei, não, cara. Foi o amarelo. É, só o amarelo tá errando, né? Pisa! É, o cara tem toda a tecnologia ao seu favor, mas... Eu não entendi nada. É, mano. O olho não entende, cara. O olho só funciona em 60 hertz. Ah, Faú. Vai embora. Acho que não, velho. Começa com esses papinhos aí. Eu quero fazer uma pergunta não direcionada a ninguém. Geral, tem alguém jogando esse jogo enquanto tá no WhatsApp falando com o lovezinho ou não? Pra geral essa pergunta, galera. Não é direcionada não, tá? Meu lovezinho tá na sala, bebê. O que que te faz aqui? O meu lovezinho tá na sala também. Ei! Ah, entendi. Ah, é pra bater, ó. Iiii! Tem que bater, tem que bater a cara... Ai, quase. Pô, agora é só... Oi, me bateram! Ali, dali! Um, dois, três e... Caravilha. Alguém ficou sozinho. É foda. Ah, não! Não, é o verde! Mano, quem que é o verde? Quem que é o verde? Quem que é o verde se eu confirmar? É o beat, mano. Ah, quem que chamou? É só ele pular, velho. Gente, eu acho que não dá, não dá, não dá. Então, se jogar a caixa, a caixa vai voltar, não vai? Ali, ó. Ah, vai, agora fala de mim, vai, me xinga. Eu vou... Vai, Lu, Cap, é eu e você. Não, 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 agora tu joga a caixa. Não precisa... Só joga a caixa aqui! Só joga a caixa aqui! Só joga a caixa aqui, Lu! Só joga a caixa aqui, Luciano! Lu... Lu... Nossa, o Luciano é meu burro, velho. Relaxa, Lu, relaxa. Mano, mano, isso. Aqui, ó, isso. Agora ele tá fingindo que ele tá fazendo entretenimento. Aí é um filho da puta! Pra quem é que jogou todo mundo pra baixo também, né? Caco. Caco. Boa, boa, boa. Cai na cabeça do Galago aqui. Deixa a caixa no meio. Mano, dá pra pular direto, mano. Fal. Fal, vamos, Fal, por favor. Fal. 3, 2, 1, vai. É foda, mano. Mas dá pra pular direto, dá pra pular direto. 3, 2, 3, 3, 2, 1, vai. Ah, eu não tô... Maldi, aí você vacilou, hein, velho. Pô, impressionante. Pô, 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 pô. Caco, você tá bem, cara? Cê teve um probleminha aí? Não, eu se encontrar vocês na rua, eu atravesso a rua na hora. Eu atravesso vocês de porrada que atravessam a rua, ok, mano? Pô, já tamo no mundo 10. Falta 2 pra terminar. Ei! Nossa, o bração! Meu cabeção, como fica grande. Caraca, sobe aqui na cabeça do pai. Vai! Aê! Ixi! Combrou a maior. Ai, tem que pegar a bolinha. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Tanca. Faz o cabeção. Faz o cabeção. Ai, tem que ir levando. Peguei uma. Nossa, velho. Ai, tem que ir levando. Calma aí, galera. Ixi! Não, gente, mas tem que calcular... Gente, vai mais pra esquerda, pessoal. Vou mandando, vou mandando, vou mandando. Não, eu não entendi. Vai, vai. Fiquei quicando na cabeça. Vai pra esquerda. Gente, o verde, o bonitinho, cor de mesa. Ai, obrigado. Vai um pouquinho pra esquerda. Galera... Não, é que tem... Não! Eu não sei se vocês entenderam. O Rosa tem que baixar um pouquinho. Até a chave lá, galera. Rosa, abaixa um pouquinho. É trick shot, é trick shot. Entendeu? Dá uma distânciazinha, gente. Por favor, dá uma distânciazinha. Calma! Oba, deixa eu explicar. Assim, linha reta, a bola não vai quicar, meu irmão. Tem que ficar quicando. Então tem que abaixar um pouquinho. O vermelho tem que abaixar um pouquinho, Rosa, também. Agora que a bola for bater, vocês pulam assim, ó. Vai. Isso. É assim. Mara, a gente não entendeu a mecânica, eu acho. Rosa, Rosa, abaixa, Rosa. Abaixa, abaixa, Mount, baixa. Abaixa, Mount. Abaixa ali, Mount. Pra quê? O que vai fazer com a bola no pote? Abaixa. Gente, eu posso pedir uma coisa pra vocês? E aí, tu levanta, Mount. Deixa o mínimo possível. Deixa o mínimo possível. Ah, todo mundo. Vai, vai. Aperta o espaço aí, Paulo. Calma aí. Calma aí. Paulo, deixa eu tentar dizer. Acho que o Luiz entendeu. A cabeça aí, por favor, mano. Não sou eu, cara. Ele fica pulando. É o capo roxo, mano. Tira a cabeça, todo mundo fica pulando. Ah. Tem aquele gente, mano. Obrigado, velho. Mas eu falei isso. Vai, cabeceia, cabeceia. Ah. Não, é só encabeceando a bola, gente. É encabeceando a bola. Isso. Vai, cabeceia, cabeceia, cabeceia. Vai de perto de mim, ô. Tá, Luciano, vem, vem, vem. Caraca, ô. Vai ficar numa posição esperada. É pra pular, Dino. Tem uma posição. Tem um botão, galera. Calma. Relaxa, baby, relaxa. Entendi. Cara, vocês estão muito perto. Vai mais. Pula, Dino. Já caiu, é. Pula, sai o branquinho. Boa, Dino. Eu tô lá pra dar impacto. Desculpa, cara. Eu errei. Ah, quase. Gente, tá muito perto essa sacanagem aí. Eu não vou conseguir jogar bola lá em cima. Ô, Alan. É só tu bater a cabeça, ó. Ah, eu tô indo. Baixa um pouquinho, Paulo. Boa, boa. Nós temos que ir subindo, nós temos que ir subindo um pouquinho, ó. Vocês têm que fazer uma escadinha. Isso. É, é. Tá, calma, calma. Deixa eu arrumar um pouquinho. Ali. Meu Deus. Não, não, não. A gente fica baixinho. É depois do Alan que fica grande. Boa, valeu, valeu. Gente, é o W que pula. Gente, é o W, o W, ele pula. Ô, Laranja, abaixa aí, irmão. Gente, o W. Gente, é o W que pula, hein. O W, ele pula. É importante pular, galera. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Nossa, Luciano, ficou de cabeçada. Gostou? Tá aparecendo a boca. Oi! Você tá atrapalhando aqui, ó. Desculpa. Não é nada, não. Porra, mano. Eu tô atrapalhando, cara. Aí você não pica. Então vai, eu sou o pica. Nossa, o Galaxy tá muito alto o seu, Galaxy. É, eu acho do cara. Galera, o W, ele precisa ser apertado. Diminui, diminui o seu, Paulo. Tem que pular. Gente, tem que pular. É o W que pula, caso alguém esteja em dúvida. É aí, Galaxy. Aumenta a sua cabeça, amarelo, burro. O jogo amarelo, ele tá com uma ideia… Opa, caralho. Cara, o Galaxy tá ruim, o Galaxy tá ruim. Vou deixar sem cabecinha. Vou deixar sem cabecinha, então. Não, aumenta, aumenta, Galera. Ai! Vai pro lado, ai! Não, tem que ter a cabecinha, tem que ter a cabecinha. Vai, vai, cabeceia. O azul tem que abaixar um pouquinho, Paulo. O nosso tá querendo muita sede a pote, cara. Vai, cara, me ajuda! Devolve, devolve! Vai! Boa! Boa, vai! Tá vendo? A cabecinha tá pequena, a cabecinha tem que ser mais alta. Opa, não bateu, não bateu, faz desculpa. Gente, vamos fazer a escadinha certa. Faz a escadinha, mano, qual a dificuldade de fazer a escadinha? Amarelo! Cresce essa tua orelha! Laranja, com todo respeito, sua escada sobe e desce, caramba! O verde cor de menta! Vai tomar no seu cu! Você pode fazer uma escada, por favor? Amarelo, você pode também, obrigado! Vambora, galera! Aumenta a sua escada, fala-se! Aí, não, mais! Mano, o Dino... Mano, o Dino... O que é isso? O pulo troca? O pulo inverte! O pulo inverte! O pulo inverte! É pulo verde! Não, calma, calma! Eu queria saber se tinha que pular duas vezes pra desinverter, mas não, é W e S. Ah, não, realmente não é W e S, não. Cara, é impressionante! É impressionante! Eu tava testando as mecânicas, meu querido! Bora, galera! Testaram? Boa! Vai, amarelo! O D é pra direita, tá aqui, anda! É? É. Não, é outra coisa. Oi, oi! É só aí, gente! É o S ou o W? É o S ou o W! E agora? Aqui tem que fazer um trick, hein? Aqui tem que correr! Então, era o trick que eu queria saber, mano! Que trick, mano? Não dá pra mudar a gravidade! Tem que fazer, quando cair de cima, tem que fazer a ponte gigante! Isso, isso! Explica que eu não entendi, Alan! Não, é que não dá pra fazer c... Boa! Não dá pra fazer cima, baixo, cima, baixo! É só cima ou só baixo, entendeu? Então a gente tem que calcular a descida! Isso! Calculou a descida! Ô, Laranja! É, não... É. Calma aí! Ih, não dá não, hein! Ahhhh! Boa! 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 Relaxa, relaxa, relaxa! Você precisa se decidir! Tem hora que você quer que vai rápido! Tem hora que você quer que vai... Alan, acho que não é o que tu tava falando, não! Porque, ó, ele para! Calma, calma! Calma, calma! Tem que fazer a torre! Volta! 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 Isso! Em cima do verde! É só fazer a torre, depois a gente vai indo pra esquerdinha! Tem que ir pra trás, tem que ir pra trás! É, faz só a torre, isso! É, faz a torre, depois a gente organiza! Aí, 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 aí... Ok, ok, ok! Gente, game os natos! Vai com calma! Ei, vai com calma, cara! É só um que tem que passar, só um tem que passar! Dá mais um toque! Olha azul, caralho! Nossa, eu tô no limite! É o roxo! 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 Era só ter apertado pra cima! O verdinho dava pra ir mais, hein! O verdinho dava pra ir mais! Dava? Será que dava? Dava, 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 dava! Deu, deu, deu! Tá! Ó, tô no máximo que dá, gente! Tô no máximo que dá! Tô bem na ponta! Mais um, mais um! Ô vermelho, ô vermelho! Calma, cá! Aí, já deu, já deu! E agora? Calma, calma! E aí? Aaaaah! Aaaaah! Boa tropa! Cabe se... Meu Deus! Caraca, mano! Eu tava olhando o laranja como se eu fosse o laranja, mano! Sem brincadeira! Ah, você quer, né? É o seu sonho, 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 né? Impossível, mano. Eu olhei o boneco errado, cara! Acontece, acontece! A idade chega pra todo mundo! O boneco errar? O laranja, velho! É o boneco errar? É o laranja, velho! É o boneco errar? Aaaaah! Não, roxo! Só o roxo! Só o roxo! Aaaaah! Cara, vai, vai, vai! Vai, rosa! Sobe! Vai, cara! Sobe todo mundo! Aí, ó, vai! Não! Meu Deus! Ô, peru! Vai, amarelo! Primeiro faz a torre, depois ajusta! Galera, vocês são muito competentes! Muito competentes! Vocês são muito gordinhos! Vambora! Calma, deixa o Dino chegar na porta! Calma, baby! Calma, amarelinho! Tô no máximo! Eu tô no máximo também! Eu também! Ah, deu, deu, deu! Eu prefiro! Calma você! Vai, vai, vai! Calma! Calma! Vai, amarelo! Baby! Baba, baba, baba! Aí, agora eu tô olhando eu! Agora eu tô olhando eu! Pera! Hora de pensar! Ai! Mas, ó, calma, calma! Hora de pensar! Hora de pensar! Precisa de sete ali só, ao invés de oito! Ah, velho! Não é possível! Não é possível! Precisa de sete! Precisa de sete! Fridino! Fridino, cara! Fridino! Fridino! Que ódio! Ó, nós tem que calcular a descida ali, porque é sete, galera! Tem que descer dois ao mesmo tempo, gente! É só descer dois, os dois últimos ao mesmo tempo! Isso! Tô bem na pontinha do míssil! Tô no... Tô no... Tô no... Parabéns, hein! Parabéns, hein! Ô, Mount, você não é muito bom pra pegar na pontinha, mano! Bota na minha! Bota na minha! Foi mal, peço perdão, galera! O Mount inteiro! Cara... Ah, é a segunda vez essa piada, tá entendendo? Que isso que eu tô fazendo! É pra que o Mount é bom de ponta, confunde os botão aqui, mano! É o meu, é o meu, é o Mount. Ué, cara! Ué, cara! Pô, cara... O Faul gosta, o Faul se diverte, cara, vai dando risada! Para, Mount, eu tô passando, eu tô mijando as calças, velho! Que lindo! Sempre tem um burro! Caralho, Faul, sabe que você era tão velho, mano! Vai que você é a pontinha do Mount, agora! Se solta, Faulzão! Fala o... Não, se eu me soltar, eu tenho que pegar umas flutas do Isaac pra isso! Que isso? Por que você não é amarelo? Não, silêncio, primeiro faz a torre! Amarelo, cara! Amarelo, não, ele foi me xingar, xingou o amarelo! Calma, cara, deixa eu ficar na minha ponta aí! Tô bem na ponta com isso! Eu tô na extremidade máxima! Vai, Rochola, vai, Rochola! Vai, vai! Rochola! Eu tô fora da realidade aqui, mano! Gente, vai na calma, hein! Vai na calma aqui na Decide, hein! Calma aí, calma aí! Espera a nós! Verde, verde, verde! Parabéns! Você precisa de um óculos para verde, velho! Cara, é a primeira vez que eu errei, tá bom? Não! Laranja! Laranja! Você é competente! Vambora, galera! Positividade! Uhuuu! Somos incríveis! Tá viral, cara! Ai, mano! Precisamos disso nos dias de luta! Boa essa, hein, Fall! Não! Ai, ai, ai! Só volta azul, só volta azul! Azul! Não é difícil, ô burro! Deixa só o de baixo andar primeiro, cara! Aí, agora… O verde, inclusive, ele tá… Eu tô no máximo, nós vamos mexer! Quebrou a nossa física, né? Quebrou a nossa física. Galera, calma! Vai com calma! Boa! Fudido! Desculpa! Gente, na hora de descer… Ó, nós três aqui, ó! Parou nós três! Vai, vocês! Desce, desce vocês tudo aí! Desce vocês tudo! Tá! Vai, azul! Vai, branco! Ó, Babies, três… Calma aí, calma aí, calma aí! Eles são ao mesmo tempo! Calma, 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 calma! Vai mais pra ponta! Um terceiro fator conta! Calma aí! O azul, o azul, ó! Não! Vai de cabeça pra baixo aqui no bagulho! Ahhhh! Você sabe muito! Boa! Cara, que cara inteligente! Chega! Ai! Cara, legal, Luciano, muito QI! Perfeito! Legal, né? Bacana! Boa, boa! Relaxa, Tiki, relaxa! Relaxa, galera! Erros acontecem, erros acontecem! Vamo aí, vamo aí! Boa! Mais um erro acontece também! Caraca! Caraca! Dois erros também acontecem! Boa, galera! Bora! Mano, não é possível, velho! Boa, azul! Relaxa! Mostrando que tem gente… Cara, você só tem que apertar o botão número D! Só isso! E os caras conseguem apertar o número D! É o número D! É o número D! É o número D! Cara, é brincadeira, mano! Meu Deus! Amarelo! 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 Você é muito bom, cara! Você tá proibido de roubar Roblox! Meu Deus, aparelos! Tá proibido de roubar Roblox, velho! Tá proibido de roubar Roblox, velho! Vai, Chilo! Se mexe! Deve ser o bicho, esse amarelo! Tá repensando a minha vida aqui, velho! O cara jogou culpa em mim, namorão! Pior que eu decorei, o bicho é o verde! Obrigado! É a tua cor favorita, né? Deixa primeiro o D! Eu já tô na pontinha do M! Eu tô na ponta também! Nossa, eu tô até fora! Olha aí, eu tô fora do mapa! Legal! Vai, 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 galera! Boa, time! Ah, tem que meter! Eu faço a play do Lu, então! Não fica na cabeça! Não fica na cabeça! Tudo bem, tudo bem! Eu não acredito no Mount fazendo isso aí! Relaxa, baby! Olha o reflexo do seu pai! Esse Dutra vai me chamar de uma coca... Não, por que isso aí? Tá bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom! Deu bom? Não volta, não consegue! Calma, isso eu vi é pra cá! Só não deu bom, não! Tem que ter um número mínimo de burros! Nossa, tá... Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, galera! É complicado... Os burros são necessários pra fazer a plataforma andar, né? Não tem uma ideia. Mas não, 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 não! É o ar! Dino, relaxa, Dino! Relaxa! Tem pessoas tão boas quanto você, não se preocupe! Meu Deus do céu! Caraca, velho. Não tem nem como, cara, aqui, velho! Acontece com quem não fez o terceiro do ensino médio. Ih! Vai, vai! Vai, vai! O que você tem contra quem não fez o terceiro do ensino médio? Ah, você não fez? Ai, mas você passou, Luiz! É o que importa! Ele não passou, cara. Ele não fez. Passou a vez, né? Passou sem no supletivo que eu fiz, anos depois. Então, é isso que eu tô falando. Vai, 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 vai. Vai, desce. Não, é o Galaxy. Desce. Esse é o Maltz que tá aqui no bagulho. Azul, vai, desce. Não, na minha cabeça não, cara. Fica na de outro, fica de alguém. Calma, calma, calma. Uma avanção precoce! Vocês são muito capazes de fazer isso, vocês só não querem. Mano, deixa eu falar. É só quem ficou nas cabeças que sobe. Aí, depois de cá, converte... Mano, eu botei minha mão no lugar errado, desculpa. É que eu dei um tapa no teclado. Tem que esperar o bagulhinho chegar bem perto. O bagulhinho chega, o bagulhinho chega. Aí um pega a chave, o que tá em cima. O capicoringou, o capicaringou, o capicaringou, velho. O capicaringou, velho. Caracaringou. O cara coringou, velho. Estala, bate, pepe, estala, bate, estala, pepe, estala. Estala, bate, pepe, estala. A gente vai te ver no sábado, hein, irmão, cê vai morrer! Bora, babies. Bora, babies. Cara, eu tô à beira da... Eu vou morrer, mano. Calma, para... Tá, vai. Vai morrer de amor. Gente, eu vi a cor, mas eu não vou falar quem foi, tá? Melhor não falar mesmo. Eu vi que escorregou, cara. Eu vi que escorregou, cara. Mas não, é uma base, mano. Adivinha o DDD. E o Dino tá na ponta. Ai, tem o remeão. Vai o do branco agora. Calma, calma. É, calma, passa pra minha cabeçala, passa pra minha cabeçala. E o branco vai. Cara, muito QI, muito QI. Meu amor. Legal. Calma, calma. Mano, eu tô... Mano, por que que vocês andam? Deixa de baixo andar primeiro, cara. Vai, Rosa, vai mais pra ponta, seu desgraçado. É, o vermelho. Tu também, né, irmão? Olha o branco lá em cima, o roxo. Pelo amor de Deus, mano. Gente, ó, pera. Antes, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pular na plataforma de baixo. Não. Só que todo mundo junto, cara. Todo mundo junto. Um tem que estar acima pra pegar. Tem cinco em cima, seu velho. Só um fica em cima, só um fica em cima. Um fica em cima pra pegar a chave. E os outros andam. Deixa o pai em cima, deixa o pai em cima. Vai, vai. O vermelho é o mais competente, vai você embaixo. Aí, ó, tem seis ali, tá faltando dois. Ai, não. É você, vai. Não conta, Capi, não conta, Capi. Embaixo não conta, embaixo não conta. Embaixo não conta, ô Luceno. Ô, Luciano. Obrigado, obrigado. Finalmente eu me ouviu, né? Deixa chegar bem perto do espeto, bem perto. Sobe, sobe, sobe. Vai, azul! Isso. Nice, galera! Boa, 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 boa. Gameplay de qualidade! Só não morrer que nem um imbecil. Mano, o azul vai morrer, né? O azul, ele vai arriscar, o azul. O azul vai morrer. Nossa, ele tentou, ele tentou. Me subestima demais. Não, é, né? Falta, quer fazer conteúdo pro YouTube, a gente sabe. Eu tenho aqui do meu lado, mano. Eu posso até fazer conteúdo pro YouTube, mas eu não faço conteúdo idiota. Não. Ai, 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 eu sou superior, eu sou o Mr. Fal, não falo palavrão. Se eu fosse elencar quem mais faz conteúdo de idiota aqui... É, Fal, com todo respeito, é verdade. É, é, mano. Se for pra botar no papel quem mais faz conteúdo de idiota aqui... Que conteúdo de idiota que eu fiz? Você na piscina, ó. Pegida em Tubarão. Tubarão, te amo, Tubarão. Olha o cara! Porque ela esqueceu. Eu lembro, eu tenho na minha cabeça. A dança do Vem Pro Meu Mercado, eu tenho uma lista. Não falo de papelão. Ah, de papelão! Ai. Na moral, cara. Vem pro meu mercado! Ai! Mano, não... Cap, por que você faz isso? Ai, não dá! Tubarão, Tubarão! Vocês acham que isso é um idiota? É, 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 eu acho. Graças a esses conteúdos, eu sou mega conhecido em todas as redes sociais. É mesmo? É? É, como o cara do Vem Pro Meu Mercado, o cara do Tubarão e o cara do Dança do Vestido. E tu tá orgulhoso com isso? É, mas tem um boneco no seu nome agora mesmo. Ai, cadê eu? Ai, eu morri! O que tem que fazer? Eu tava rindo, cara. Eu nem vi o que eu tava fazendo. Presta atenção aí no... Ai. O que tem que fazer? Junta no meio. Eu acho que é futebol, hein. Ué, ué! Aaaaaah! Não, valeu, 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 valeu. A intenção foi boa, galera. A intenção foi boa, galera. 30 segundos, hein. 30 segundos. É só desviar, é só desviar. Não, tranquilo isso daqui, vai. É só ficar parado aqui, ó. Tem equipe fátil, irmão. Tem equipe fátil, bro. Mano, quem morrer primeiro paga o jantar pra todo mundo. Eu literalmente tô parado. Eu literalmente achei o sweet spot! Eu achei o sweet spot! Nada me acerta! Ah, eu tô nervoso! E o azul, precisa fazer o que eu vou? Ooooooooh! Não, não, não. Alguém morreu, alguém tomou um dano, galera. Eu testei. Não foi o seu pai. Ok. Não fui eu, eu testei pra ver se podia pegar. Muito fácil. É que eu sou bom, irmão. Eu sou bom nisso aqui, irmão. Ih, fácil, fácil, hein. E a chave? Calma, calma, calma. Foi easy memo, easy memo, easy memo. Muito fácil, fácil. Esse aqui é nem mesmo pra criança, pô, vai. Easy, easy, limo, squeeze. Para, mano. Não fala aí. Ô, 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 trepa pra lá. Pra cima. Ô, Dino, desce, seu desgraçado. Ah, não, é o branco. Desce, eu ia morrer. Ih, você tá me instigando, cara. Ih, daí você me matou, seu olho. Chegou o Dino, outro que respondeu. Ai, ó, não dá isso no banho. Que desgraça, irmão. Que desgraça, irmão. Vai, eu dá isso no banho. Eu tava até com isso. Eu dei um desgraçado aí. É brincadeira, irmão. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Ai, velho, um laranja. É brincadeira. O laranja não sabe subir, velho. Eu vou dirigir uma... Eu não vou falar. Eu não vou falar. Pra quê? Ô, vermelho. Ô, vermelho. Ô, vermelho não me deu espaço. Ô, vermelho. Você não me deu. Você não me deu. Sobe, 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 ó. Mano, o espaço que tinha e o laranja não deu espaço. Agora o Dino não me deu, não me subiu. Ó, eu tô suado aqui onde eu tô. Desce, desce. Mano, não dá três no meio. Não dá três no meio, não dá três no meio. Não dá três no meio. Eu fui embaixo, eu tô embaixo. Desce! É pra ficar embaixo aqui. Eu ia morrer, cara. Não tem como. Gente, três no meio não dá. Tem que usar os limitadores do bagulho. É três em baixo, Tino. Deu, deu, deu. Sai de mim, sai de mim. Desce, 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 desce. Sobe, sobe, sobe. Amarelo. Desce, desce, desce. Eu fico de meio, um caminhuca pro seu pai. Que noção. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Calma, calma, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Eu não corro. Ah, uuuh. Esse se mexia. É só virar a bundinha. Ah, mano, vocês viram que o último a gente passou na sorte, porque se mexe, né? Sim. Sorte, cara. Valoriza as nossas conquistas. O quê? Valoriza. Valoriza. Valoriza as conquistas. A bola, né, se mexia, né? Valorizar eu não valorizo. Valoriza ali. Aí, as bolas, hein? Nossa, agora vocês vão morrer. Calma aí. Aqui eu nem me mexo. Nossa, agora eu vou ter que me mexer. Eu tô no celular, tá? Se vocês me permitirem. O que muda essa bolinha vermelha e bolinha azul? Você é daltônico? Nossa, Diogo do Balão, lau, lau. Sai, Rosh. Uou, Will. O Alas sabe cantar a música do bolão como ninguém, mano. Diogo do Balão, lau, 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 lau. Diogo do Balão, lau, 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 lau. O rosto tomou dano. O rosto tomou dano. O rosto tomou dano. O rosto tomou dano, cara. Caraca, gente. Parabéns, hein. Eu não tomei nenhum dano. O vermelho é muito bom. É bicheiro, mano. Calma aí, meu velho, hein, mano. Eu vou fazer um story aqui, então. Cala a sua boca, Luiz. Você também não é muito novo, não. Fala, galera. Fazendo um story, jogando no Pickle Pack, pra provar pra vocês se dá pra passar no celular. Caramba, olha esse cara aqui. Ó, não tô mexendo, hein. Sem muito medo. Sem muito medo de ser feliz. É, a Mount é daí pra começar a divulgir. Ó, ó, ó. Ó os caras tomando dano. E o Maltzão intacto. Ó os caras tomando dano e o Maltzão intacto. Branco, sai de mim! Intacto, galera. Ó. Ó lá, ó quem morreu. Vai ser postado. Quem morreu? Quem morreu? Não, fui eu. Não, eu tenho gravado aqui. Quer ver? Foi o azul, foi o azul, foi o azul, foi o azul. Eu tenho que ver se tem alguma coisa no Torque. Ai, mano, ficou parecendo a minha perna cruzada, cara. Nossa, a Mountz. Eu vi o pé do Mountz nos stories, você não acredita? O Mop é esquelético. Eu censurei. Mas não sei se eu não vou pegar a mista pra ver a pontinha do míssil. Que isso, pá! Que isso, pá! Faltou no mostradinho, pá! Lá, 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 ó, 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 ó. Presta atenção no boneco de vocês aí, para de tomar dano, seus jergotanos. Cala a boca! Ó o amarelo. Olha lá, olha lá, tomaram dano. Quem foi burro? Amarelo. Quem foi burro? Eu só vejo que eu não amarelo, tô... Açaí branco! Mano, o Luiz fica me abraçando, Luiz. Sai! Ai! Foi você, foi você! Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Não, fui eu, cara! Fui burro, irmão! Mano, o Luiz fica pegando o meu cangote, mano! Pior que eu também vi, pior que eu também vi, só vocês mesmo, falaram que foi eu, eu admiti. O Luiz ficou pegando o meu cangote. O Luiz ficou pegando o meu cangote. É, o Alan não toma dano, não, cara. O Malch também não. Nem dá pra tomar dano nesse jogo, mano. É, literalmente impossível, Melch. É, a não ser que o... Olha que é o vermelho! É, alguém tava me segurando, né, o vermelhinho, cabeça de piroca. Mano, não foi o rosa, foi o vermelho, foi o vermelho. E aí não, e aí não. Não, e aí não, hoje, não era o time? Tá terminando com o Alifaz! Mano, o Luiz tá me segurando! Tô segurando teu cu, eu tava tentando voltar e me... Tô segurando teu cu. Olha que move, Alan, olha que move! E me critica ainda, cara. Nossa, velho. Tem mais de um que não tem. Aê, galera! Nossa! Nossa, velho, na moral, velho, impressionante. Mano, passei no celular ainda, tá? Na moral mesmo, eu queria dizer uma coisa. Eu, apesar de todas as dificuldades aí que eu tenho com você, eu gosto de vocês. Eu não lembro de ter perguntado nada a você, tá ligado? Ah, mano, não entendi não, Paulo. É, cara, eu falo, às vezes a gente tem que só cortar o que ele vai falar, mano. Parabéns aí. Parabéns aí. Parabéns. Cara, ô assim, ô pau, seu merda. Tá lá, postei. Tá lá, postei. Mano! Mano, foi bem burrice e idiotice mesmo. Voltei, voltei, voltei. Pronto, voltei. Ó, vai cair, hein? Vai cair os espetos, vai cair os espetos! Dino, imbecil, burro, imbecil, idiota! Tô vivo! Tô vivo! Olha o espaçamento da força, cara! Dino, a sua vida custou a nossa! Vai, cara, porra. Vai, amarelo, vai, amarelo. Alex. Fácil, hein? Quem… Ahhhh… Se você parar de prestar atenção em mim, você passava, né? Esquece meu nome, bebê. Vai, vai, vai pra esquerda, mais um Alan, mais um Alan! Vai pra direita! Não, vai pra direita, não, Alan, olha quantos espaços tinha na esquerda! Meu Deus do céu, velho. Olha quantos espaços tinha na esquerda! Porque você não foi pra direita, merda! Porque tinha muitos espaços, tinha muitos espaços! Vai pra lá! Anda, Bronco! Sai de perto de mim! Sai! Sai de perto de mim! Sai, sai de perto de mim! Não se mexe! Se eu sair pro lado, vai ter espeto. Olha ele, ó. Parabéns! Parabéns, viu, guys? Não sai de perto mesmo! Esse é muito burro! Parabéns, cara. Tá impressionante. Vai, esquerda, Alan. Para, cara! Alan, vai pra lá! Alan, me pede desculpa, pede desculpa! Pede desculpa agora! Pede desculpa agora! Não fala desculpa, galera! Não fala desculpa, cara! Direita, direita! Alan, se redime! Não, vou me redimir, cara! Vai, se redimir agora! Tem espaço, Branco! Minha dúvida, por lado, Azul! Vai morrer todo mundo na direita, porque o Mount... Parabéns! Parabéns, Mount. Parabéns, mano. O pior é que quem me prendeu foi o verde. O verde me prendeu! E o verde prende mesmo! É, foi o verde, é culpa do verde, né? Alan! Alan! É sempre o verdinho, né? Algum advogado no chat? Não me tranca, Rosa. Não me tranca, não me tranca. Mano, danos morais. Relaxa, o rosa não tranca. É sempre o verde, né, irmão? É sempre o verde, né, irmão? É sempre o verde, né, irmão? Foi mal, cara! Olha o rosa morrendo, olha o rosa morrendo! Olha o vermelho! Me travaram! O avarelo me travou! Te travando o quê, não? Tu se matou, Alan! Algo te interrompeu enquanto você dizia algo, Alan! Cara, me larga de mim! Sai de perto de mim! Merda! Não, sai de mim, não é pra lá! Aqui, Alan! Relaxa, bebê! Fica aí, fica aí, fica aí! Fica aí! Não se mexe, fica aí! A ponta é boa mesmo! A ponta é boa mesmo! Não tem golpe de vista, não, viu? Se você é burro, não tem golpe de vista... Fui eu, fui eu! Tem que ir pra direita, direita! Fica, fica, fica! Relaxa! Boa! Nossa, o cara me matou! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Fiquei, Filipe, não dá pra sair daqui, não! Fiz a barba! Não, é foda, é imprevisível, bitch, é imprevisível! Bom dia, bom dia! Cara, usa o mouse pra fazer a médica! Ó, o meio, o meio tá... O meio... Dino! Não me travar! Não, acontece, acontece, é imprevisível! O mouse na tela, galera, todo mundo tirando aí! Mano, burro imbecil idiota! Burro imbecil idiota! Eu vou pra ponta que eu gosto da ponta! E aí, você pode falar eu não? Irmão! É verde! Branco, saia! Ah, já morreram já, cara! Eu te adoro pra pontinha, meu! Para de falar da ponta aí, foca no ponto aqui, mano! Eu vou pra lá, Dino! Morri, 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 morri! Nossa, é Dino! Eu quero esse, Luiz! Esse tá fácil, esse tá fácil, esse tá fácil! Dino, vai mais pra lá, por que você ficou tão perto aqui? Nice, well played, well played! Não, não, Luiz, aqui só cabe dois! Morri, eu morri, eu morri! O verde e o azul me travaram, morri! Fala boa! Ai, é que foda, Alain, é que foda! Quem foi, quem foi? Não, o seu! Tá devagar, tá devagar, irmão! Eu quero esse, eu quero esse! Eu quero saber, eu vou trepar em alguém! É aqui! Vamos lá, mas eu quero te dormir, cara! O Guedes dormiu, cara! O Guedes dormiu, o Guedes dormiu! Luciano, eu tava no limite! Desculpa, deixa eu… Eu tô tendo até desinterito, credo, velho! Sai, sai! Vem, amarelinho, eu e você! Mano, o verde! Ô, Pitty, você tá tronando dentro, seu filho da puta! Ah, mano, o problema é teu, tá ligado? Gino, osa, osa! Vou ficar essa porra! Relaxa, 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 Capi! Relaxa, Capi! Gino, mó espação pra compartilhar aqui, cara! O Alan tá longe dá certo! Cadê mais um? Eu não tenho espaço só! Ai, é foda, cara! Não é possível, brother! Não é possível, brother! Nem eu tô morrendo, gente! Olha o diabo, gente! Nem eu tô morrendo, gente! Nem eu tô morrendo! Eu tava falando no meu teclado, porque eu tava com raiva, irmão! Nem eu tô morrendo! Mano, tá falando no meu no meio, não vai dar bom! Tô no limite aqui, azul! Aí, ó, aí, ó! O verde! O verde, tio, o bocap do meu lado, cara! De meio, meio! Só uma vergonha na tua cara, o negócio de um negócio de um negócio! Vai pra direita, branco, caralho! É, Paulo, a gente tem boi toda rodada! O amarelo me travou, velho! Não tem culpa, o cara descontou a esquerda, ele foi pra direita do meio, velho! Esquerdinha, galera! Esquerdinha, legal! O azul, cabe um monte ali, cara! Aqui eu fico parado, eu não morro nunca! Aqui eu fico parado, não morro nunca! Não vem, não vem, Dino! Misericórdia, direita, branco! Eu tô suave, tô suave! Amarelo parado, soltão! Olha o bagulho que vai cair em cima da minha cabeça! Não dá, cara, eu tenho que ficar aqui! Ó! Galera, que gameplay! Dino, não! Dino, fica aí! Esquerda, esquerda! Não dá, não dá! Ah, não! Luiz, não tinha como, Luiz! Galera, relaxa, o RNG vai nos ajudar! Não segura lugar, galera! Vai pra lá, Dino! Amarelo, tá no limite, hein! E aí, Angélica! Franquinho! Um buraco! Meio centímetro! O cara pulou, velho! O cara pulou! Ele entrou em desespero e pulou, mano! Tem dois botões, o cara consegue apertar o outro errado! Dino, uns M10 e uma caça de... Cala a boca! Dino, um golinho pra... Ai, ai, que beleza! Ai, isso! Ok! O jogo até ficou mais fácil, nem veio o segundo espinho nessa! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Ah, o Fal morrendo! Amarelo! Aí, vocês juntaram quatro pessoas num buraco um minuto! A BANCO faz o verde! Idiota! Ô, culpa do verde! Tu não veio pro meu lado porque tu não quis! A BANCO faz ele na mão! Eu vou com você amarelo, eu vou com você amarelo! A BANCO! Meioioioio! BANCO! Irmã, eu tava entrando duas espadas ali, não tinha de fazer! Me escuta, me escuta! Três pra esquerda, três pra direita, dois no meio! Não dá! É, que depende! Vai parar a roça! Aí, parabéns, amarelo! Comigo tem, comigo tem! Maravê, parabéns! Ah, tá te ensinando. Que almoçou um gala que se morreu. Direita, vermelho, direita. Direita, boa. Relaxa. Bom, me deixa em frente. Direita. Não, eu fui pro meio, eu fui pro meio, eu vou acabar com todo mundo, não é essa coisa séria que dá. Você tem um team play absurdo, vai, relaxa. Sai, Luiz! Aaaaaah! Para, cara! Luiz! Nossa, que desespero! Eu fico nesse, eu tô nesse. Vai morrer, vai morrer, vai morrer! Aaaaaah! Mano, foi culpa da amarela, eu vi. Foi culpa da amarela, eu vi. Cara, vocês não percebam que só cabia... Gente, depois de uma certa rodada, dá pra pular. Peço perdão. Depois de uma certa rodada, dá pra pular, gente. Pular pra quê, cara? Pra subir em cima do amiguinho inútil, que não sai da porra da frente. Cala a boca. E por que você não pula em vez de ficar travando? Porque eu descobri depois que dá pra pular. Direita branco, direita laranja. Você pode ficar no meio, você pode ficar no meio. Maravilha, maravilha. Vai ser no espaço do amiguinho também. Vai um pouquinho pro lado, Faw. Faw, vai um pouquinho pro lado. Cara, a gente tá junto. Eu quero sair daqui, eu tô aqui, galera. Ó, o Faw morrendo, ó, o Faw morrendo. Tinha que ser aqui, cara. Nós estamos ruins aqui. Maravilha tá suave aqui, cara. Ai, ai, ai! Tinha que ser, né? O branquinho também, o branquinho também. Quero se ficar junto, galera. É muita ponta, né, mano? Se eu me liberar, eu vou pular em cima do Alan. Vai, Vermelho. Boa, Faw, pode ficar em cima de mim. Vai pra esquerda! O vermelho tá no todo mundo. O vermelho tá no todo mundo. Ai, meu Deus. Puta. Ai, mano... Esquerda, esquerda. Eu vou ficar com você aqui, Alan. Vai pra direita, eu vou. Me travar... Ah, mano, não. Mas esse branco é claro. O cara me trava e sai correndo. Não tinha ninguém do seu lado, como o gancho travou. Ele ficou me travando enquanto eu tava apertando pro lado. Eu não, eu vou pular pro Alan, mas ele só morre, velho. Vermelho, aqui não cabe... Olha isso, irmão! Olha isso, eu sou muito imersinho! Ah... Parei, 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 parei. Gente, proibido, esquerda. Vai, vai. Mano, não tem espaço aqui, não tem espaço, amarelo! Caralho, cara. Que pariu, velho! Olha o tanto que tem. Por que vocês estão tudo no mesmo lugar, cara? Tinha três espacos na sua direita de vocês, cara. Não foi o verde, o roxo morreu antes! Não foi, não foi, tá certo, tá certo. Tá correto, tá correto. Você pára! Tem um espacos ali na direita, o verde! Pelo amor, calão, pelo amor de Deus! Irmão, vai o maço! O maço conseguiu, o maço que você conseguiu. Vai, vai, vai pra esquerda. Aqui, aqui. Não cabe, não cabe, eu sou um animal! Mano, eram dois espacos separados ali. Eram dois espacos separados ali. Ai, eram dois morados ali. Eram dois espacos separados ali. Qual é o braço, Alain? O esquerdo? É o esquerdo. Ai, cara, é o que que aconteceu agora? Ah, mano, na moral, pra lugar. Cara, a minha cabeça não tá funcionando, gente. Continua, Azul! Continua, tem que ter espacos pra tudo! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não. Eu tô no limite, eu tô no limite que eu posso. Ó o buraco no meio, seu grande filhão da puta, vai pro buraco do meio, cara! Tinha o laranja lá, o Zé Ruela do caramba! Vocês estão carentes, mano, vocês querem ficar junto, cara. É, mano, tem oito buracos, os cara vem tudo pro mesmo, vai, Odino! Azul, dois aqui, Azul! Presta atenção! Mano, não é possível, brother. Não é possível, cara. Gente, sai do WhatsApp, por favor, mano, presta atenção no jogo. Ó, aqui tá aberto, vou ficar aqui. Roxo, acorda, caralho, acorda, caralho! Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Ô, quero muito que falte luz, velho. Tá me dando vontade de comer um arroz. Será que é roxo? Será que é roxo? Ah, na parte da esquerda, porra, roxo! Gente, falaram que o cabo saiu do PC, falaram que o cabo saiu do PC. Eu percebi, eu percebi, eu percebi, eu percebi, eu percebi. Não é possível que tá passando mal, não é? Não, 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 tá fazendo roleplay, quer fazer conteúdo pro YouTube esse cara, mano. É, roleplay, ficar youtuber, é, pelo amor de Deus, passando mal. Ah, ele tem que aparecer algum canal de corte aí, de conteúdo roubado, me pôr. Mano, o Fal, se cagando nas calças, pra não atrapalhar a gameplay. Eu fui! Rosa, fala aqui, Rosa! Rosa! Não adianta, não adianta. Vou, verde, vou, verde! Parabéns, tu não tem dois lados pães não, né, Zé Ruela? Parabéns, parabéns, parabéns. Joga em silêncio agora, em silêncio. Ai, cala a boca, Fal. Boa, é uma boa. Eu odeio ficar do lado verde, eu odeio ficar do lado verde, eu odeio ficar do lado verde. Ué, morreu? Por que que morreu? Não sei, de novo, tu não morreu, cara. Por que que morreu, irmão? Ô, Rosa, vai pra direita, deixa eu ficar nesse buraco. Será que é tu? Aí, brigado, aí. Ô, vai pra lá, vai pra lá, branco! Branco! Anda! Rosa, Rosa, Rosa. Tá na puta. Tanso, Tanso, Tanso. Sai do meu lado, Azul, sai do meu lado! Tá safe, tá safe, tá safe aqui, tá safe. Aí. Ó, liberou pular, liberou pular. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vem, vem da cabeçota. Não se move, Alan. Eu odeio o branco. Alan, não se move, Alan. Morreu. Tu me rapitou! Tu me rapitou! Você que subiu em cima de mim, mano. Não, eu tava em cima do Galaxy. Você que subiu em cima de mim, não tem carinha vivo, viu? Eu me rapitou. Eu subi no carro, eu quero subir no você, Alan. Vai pra esquerda, tu, seu desgatado! Eu te odeio! Caralho! Mano, viu que o branco tava do lado, azul, ele parado, não fazia nada? Mano, eu tô de boa, velho. Confere o pulso, Malte, confere o pulso, Malte. Confere o pulso, Malte, confere o pulso, Malte. Mano, eu tô de boa. Não, não, vai pra lá, Rosa. Dino, 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 Dino. Malte, Malte. Dino, 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 Dino! Tem palhaço ali! O Dino é um investidor. Vai tomar no teu... O Dino é um investidor. Filho de uma... Improvável, irmão. Um passo pra esquerda sem fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Dá um passo pro meu filho, cara. Gente, vocês precisam pensar no próximo. Fala a boca, Fal, pelo amor de Deus. Não, eu já cansei, eu já cansei. Isso aqui é o resumo da humanidade na ponte de um clavezinho. O branco é um pouquinho pra esse óbvio. Marro no culo, velho, eu tô ficando puto já. É muito mais, cara. O verde me tá um pouco do lado de Deus. Ah, vai! Ó, Dino! Olha, olha, olha o, Fal. Olha o Mr. Fal. Olha lá, olha lá! Olha isso! Olha lá o vermelho, olha lá o vermelho. Eu tava olhando a partifaria, eu achei que os caras iam morrer, mano. Foi o meu, isso aqui. Eu fiquei olhando os palhaços ali, eu esqueci de olhar pra mim, mano. Vai pra lá, vai pra lá, Fal, vai pra lá, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Boa! Boa, 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 nossa. Não, 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 tinha o que fazer, velho. O Luiz e o Fal estavam se beijando ali no fundo, velho. Liberou por lá, liberou por lá. Não pule em mim, sobe em mim que eu garanto. Sobe, tiro! Ah, o que beleza? Aí, fudeu, fudeu, fudeu muito. Não, relaxa, relaxa, aceita, aceita, aceita. Nossa, super safe, super safe. O Cap não tentou fazer nada, o Cap não fez nada, nada! Um segundo, um segundo. Fala na minha cara, eu quero que fale na minha cara. Por favor, por favor, você não fez nada! Não tem, né, porra? É impressionante, galera, é impressionante, o cara pulou. Mano, eu acho que isso aqui vai ser a última anoitada, mano. Não dá, não, não dá, não. Papo reto. Verde, fica no meu lado, velho aqui! Cara, eu vou espancar o Dino. Ô, Dino, eu vou pegar aqueles pastel da Liberdade e vou te jogar na garganta, irmão. Faz um café pra mim, Augustinho. Faz um café pra mim, que eu vou me espancar. Porra, cara! Porra, gasta a partir de One Piece. Vai pra direita, Verde! Vai pra direita, Verde! Vai pra direita, Verde! Relaxa, tá suave, tá suave, tá suave, Cap. Tá suave, sai. Dino, Dino! Pelo amor de Deus, Dino! Dino, Dino! Fáu, você tem três metros de laguna, porra! Vai pra direita, cara! O Verde não veio pra cima de mim. O Verde não veio pra cima de mim. O Verde não veio pra cima de mim. O Verde já estava morto, você não viu, não? O Verde não dá, galera. O Verde não dá. O Verde não dá, o Verde não dá. Eu juro pra você, se eu botar um teclado pra eu controlar oito pessoal no mesmo tempo, eu faço isso. Eu não acredito que vocês chegaram e vocês passaram dos 20 anos, mano. Mister Fowl. Mister Fowl. Mister Fowl. Mister Fowl. Vocês têm mais de 20 anos de vida. Como vocês passaram por isso, cara? Porque o que é o Terminatorroid vencedor, não é possível, brother. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Não, não, era o... Meu Deus! Cara, eu vou ficar parado. O Fowl tem um filho! Então eu digo assim, coitado do Isaac, tá ligado? Não dá. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda! Não vai pra esquerda! Viverou pulo! Bit, eu confio em você! Vai, isso aí! Sabe? Escadinha clara! Vem comigo! Vai, me leva! Bit, eu confio em você! Vai, relaxa, relaxa! Relaxa! Dois segundos, gente, é útil! Me leva! Vai, amarelo! Amarelo, caralho! Amarelo! Nossa, velho! Ih, puta que panha! Ai, mano... Puta que panha! Eu tô sonhando! Eu nunca vou me sonhando! Mano! Eu juro que eu quase quebrei meu mouse. Eu juro pra vocês que eu quase joguei meu mouse no monitor, velho. Yuppie, é o caralho! Yuppie, é a porra! Puta, puta! Yuppie, é o caralho! Mano, eu vou atender um... Você fala de novo, TV, você não vou. Fala de novo! Fala mais uma vez! Fala mais uma vez, cara! Polícia, o Faul liberou! O Faul liberou, polícia! Mário Sérgio Cortella, cara, quem que é cartola? Ih, seu carro! Pula! Ah, é os de cima que controla! É só os de cima, só os de cima, agora os de baixo! De baixo, de baixo, de baixo! Por que só os de baixo? Eu não sei, é porque tá correndo! Agora ele tá literalmente dormindo! De baixo, não! Fala, cara! Encosta no amarelo, encosta no amarelo, troca! Hummm... Eu nem notei que tinha começado, cara, tava meditando ainda. Agora é nóis, agora é nóis! Vem, 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 vem! É nóis, é nóis, é nóis! Boa tropa! É nóis ainda! Boa, boa! Vem, vem, vem! Desce, 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 desce! Desce, 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 desce! É nóis, é nóis, é nóis! Que noção! A tropa de baixo, a tropa de baixo! Ué, ué! Valeu, tropa de baixo, valeu, tropa de baixo! 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 Só me perguntei espaço ou W? É W, W, W! Ô, bicho, brinca, você tá com 20 horas de jogo, você não... Acala a boca, por favor! Vai pular, velho! Pô, você não é botão do cassino! Ô, Paulo, você não fez a meditação, não, Paulo? Ahn? Eu tava no banheiro, eu tava no banheiro, velho! Ah, tá. Mas, Galete, deixa eu falar, meteu um caralho, eu acho que tudo funciona, né? São 50 para você meter um caralho. Você acha que eu vou vender minha dignidade, irmão? Tá maluco? Que isso? Isso é um valor alto, você oferece dignidade? Pula todo mundo! Valor alto, depende do valor, mano. Ih, é um fã de paz, a dignidade! Parabéns, mano! Boa sorte de paz! Parabéns, galera! Parabéns! Já descobrimos que até você tem um valor, mano. 25 trilhões, aí quem sabe? Se cada um dá cinquentinha no Pix! 25 trilhão, mano. Já descobrimos que sua dignidade tem preço, mano. Falso, né? Pelo menos eu ainda tenho dignidade, entendeu, irmão? Eu não vendi a minha ainda. É, eu nunca tive, bebê. Agora! Não dá pra vender algo que não tem, né? É, mano. Até dá, mas daí… Quem que tá macetando o botão aí, cara? Cara, eu tô apertando várias vezes por garantia. Vai, maceta, maceta, maceta! Calma, calma, cara! Vocês estão pulando muito precoce, eu tropa de baixo! Espere o carro ir pra frente um pouco, depois pula, cara! É, ó, entendeu? Pulo! Aí, agora, vai. É, vocês estão pulando tudo antes, cara! Calma, aí, aí! Aí, aí! Se eu falar que só um pulando dá já, vocês acreditam? Espera, espera. Aí, ó. Ó, espera, troca! Um só pula, galera! Um só pula, um só pula! Ah, bom, tá bom. Cuidado, cuidado a chave! Boa! Que beleza, que delícia! Pouro precoce, pôro precoce. Tá, ali tem que pensar, ali tem que pensar, ali tem que pensar. Vixe, então não vai dar, porque eu não acho que tá aqui. Vamos falar a verdade, não precisa pensar, não precisa pensar. Não, tem um momento que precisa, um pouquinho só. Não, não. Gente, é um pula por vez, galera, não é pular ao mesmo tempo. Tô burro! Quando ele pula, ele cacha o olhinho, ó. Cacha o olhinho quando alguém pula. Solta! Vai. Ó, ó. Ó, aqui tem que pensar, aqui tem que pensar! Não tem que pensar! É um por vez, calma! É um por vez, calma! Não dá! Viu? Viu? Porque não dá força. Aí é foda, aí é foda. Foi mal, aí é foda. Então tá bom, Luiz. Então tá bom, Luiz. Vamos ver, então. Não é todo mundo junto. Naquela parte não é, galera. Não é pra cima. Aí, ó. Soltou, soltou, soltou. Não pula. Calma, imbecil. Eu não confio na tropa de baixo pra passar essa parte, mano. O quê? Aêêêê! Quem foi pra cima? Tropa de cima! Tropa de cima! Tropa de cima! Tropa de cima! Parabéns! Foi o bicho, mano. Por que eu tô quietinho na minha cara? A qualquer momento, cara. Tá chegando esse momento. Ah, sei lá, cara. Queria botar qualquer alguém, né. Não, se o pau não soltou antes ali naquele momento ali do outro caso, ele não solta mais. Não! Parabéns! Mano, tem um que não tá pulando, velho. Parabéns! Tropa de baixo. Alguém não tá pulando. Mano, de novo tomei culpa de graça! Não! Ô, Tino, a gente só não jogou mais fases na última vez por sua culpa, mano. Ah, caiu a boca. Iiii... Apontaram dedos, dedos foram apontados. É, vai entrar bem debaixo, vai entrar bem debaixo. Representa. Calma, calma! Ó, cuidado aí, sopra! De cima! Aí, boa! Deixa eu cair. Não vai nada! Beleza, isso! Acabou, acabou, acabou. Legal, legal. Faleza, família! Faleza, família! A gente arrasa, mano! Faleza, família! Faleza, família! Ele tá sininho já. Ele quer fazer a retenção de líquido. Ele tá criando a retenção de líquido. O foda é que o cara quer fazer corte pro YouTube, mas nem canal de corte ele tem. Ele tá dando conteúdo pros canais que pegam os cortes dele. Conteúdo pros outros. É. Foi mal. Como é que é? Tem um corte de um canal que fez corte de um canal... Não aperta! Não aperte! Não aperte! Do inglês, não aperte! Não aperta, cara! Mas é inglês americano ou é britânico? Tu não consegue ler, velho? Não tem diferença esse aqui. Foi para equilibrar o clima de tensão entre vocês. Não, legal. Mandou bem, mandou bem. O mapanda sozinho, o mapanda sozinho. Calma, calma. O mapanda sozinho. É uma bala pro... Já jogaram um videogame antigo? Já. Ah, então. Tipo play 3? Você jogou todos. Não entendi, é que isso não é uma ofensa, Galak. Isso não é uma ofensa. Prefiro ser velho do que novo… Ai, aéé! Viu? Esse daí é um velho burro Mano. É um velho burro. Parabéns, hein? Calma galera, calma galera. Aí, viu? Ele é um velho burro Assí, fica, 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 fica! Vai, vai, vai! É, vai, vai! Parabéns, hein? É, perdemos. Perdemos porque chegou o fim. O cara, foram dois velhos burros que eu acho que chegou. Eu vou apertar o botão, eu vou apertar o botão misterioso. Aí o Tingo apertou. Pra quebrar, pra quebrar… Uuuuh! Alguém clipa isso pra fazer a montagem dele. Aí virou o corte do corte, do Mount Joga. Fiquem até o final, vai, vai, cai lá, cai lá, vai lá, Azuzinho. Olha lá, Azuzinho, fica até o final, fica até o final, fica até o final. O Dr. Evil no Austin Powers pedindo um milhão de dólares, mano. Fica até o final, fica até o final, fica até o final. Fica até o final. Pera, pera, pera. Daí quando sai um… Sai um imbecil, sai um imbecil. Não, cara, é embaixo, tem que sair… Ah, mano, vocês são um imbecil. GG, GG. Calma, galera, calma. Calma, calma, dá tempo. Ainda dá, ainda dá, ainda dá. Embaixo, Dino, ele costuma ser abaixo do nível em que estamos… Beleza. Abaixo do nível do marco. Eu não vou falar mais nada. Mano, começou a dar tempestade aqui onde eu moro. Aqui eu vou… Eu vou diga agora, eu vou me manter em silêncio. Acabou, 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 acabou. Vamos ficar em silêncio. Acabou, acabou. Ele pediu desculpa, ele pediu desculpa, ele pediu desculpa. Tá desculpado. Não, foi muito em sério, eu tava pegando uma balinha porque eu tô muito estressado. Não, 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 não. Gente, eu não entendi. Alguém pode me explicar como é? Eu também não entendi, mas a gente tem que fazer o certo… Eu posso falar uma coisa? Eu acho que a cabeçona de alguém tem… Não, calma, calma a boca. Eu acho que tem que montar uma escadinha. Escadinha, 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 escadinha. Não, eu acho que tem que botar um cabeção aqui travando. É, exatamente, é isso. Ali, ó, agora vai. Agora vai todo mundo. Caraca, quem pensou isso? Caralho, cara. Agora tem que ficar um cabeção travando pra subir, não? Não, não, é só ele subir rápido. Vocês podem ir, não empurrar! Me dá licença! Obrigado. Obrigado. Eu não sei ouvir você falar, às vezes você precisa de um chegar pra lá pra falar o certo. Tá com atenção, peço perdão. Quem quer na sua ordem? Espera, espera, deixa… Hum, vai dar, vai dar, vai dar. Faz bem na pontinha. Não, não! Mano, é foda. Não, é foda, é foda. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar! Vai chegar porque o abençoadinho… Ele tá expulando tudo embaixo. Vai que dá, vai que dá. Não dá, não. Não, o Alan Cortes, o Cortes do Zoca, Zoca Cortes, vão adorar isso aí, Alan. Desculpa, amanhã. Eu também vou adorar, velho, porque… Eu odeio o amarelo. Eu não aguento mais, você não aguento mais. Mas foi o verde! O amarelo do Jebola! Não esquece de se inscrever no canal. O meu coração vai parar a qualquer momento, tá? Se eu quiser isso. Desculpa, Rochosa. Todos os corações vão parar a qualquer momento, se parar pra pensar, né? Obrigado, Malti. Vocês não estão ligados, velho. Pô, você tem uma publicação incrível no Instagram.com.br, ele joga, velho. Juro. Juro mesmo, mano. Vai, alguém mete o Cuco lá. Eu, eu… Pode ser o Dino, é? Não, Dino. Ele não é possível, não, não. Se mata, Dino! Se mata! Isso não é uma ofensa, é pena da mecânica do jogo. Ninguém, ninguém, ninguém. Vai, Azul! Foi, 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 foi. Calma, velho. Aqui, calma, Lu. Bebê, velho. Primeiro você não pode falar bebê, né, pra começar… Eu falei bebê muito antes de você… Calma, calma, calma. Calma, idoso. Calma, idoso. Calma, babes. Calma, babes. Rosa, rosa, roxo. Rosa, rosa, roxo. Roxo, roxo. Roxo, roxo. Roxo, roxo. Roxo, roxo. Tá baldinho, não importa. Vai roxo. Vai cinza, vai cinza. Rosa, sai de mim. Rosa, sai de mim. Brancola, desculpa, azul. Desculpa, desculpa, o rosa, moscou. Vai vermelhão, vai vermelhão. Que verdinho, verdinho. A tela tá comendo, a tela tá comendo. Vai, vai, tem que ir logo, tem que ir logo. Vai, vai, vai. Vai, velho. Vai, velho, velho, velho. O branco! O amarelo é bem, velho. Quem que é essa porra? Mano, amarelo, a gente dependiu de um pé pra subir, cara. Aí foi, 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 foi. Corre, 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 sai. Sai da porta, a gente é gostando do Cacilda. Pelo meu deus, tem que fazer tudo pegar a chave pra vocês. Mano, é foda, acabou, você tem que se matar, vai jogar. Porra, mano, porra, porra, porra. Caraca, mano. No contexto do jogo, no contexto do jogo, no contexto do jogo. No contexto do jogo, olha lá, aí, ó. Fechou, né, mano. Caramente, eu adoro pra você, mano, mas sou muito. Falei errado, falei errado. Calma, calma, espera que ele não saiba o que vem. Espera que ele não saiba o que vem. Tem cuidado aí, ó, tem cor que machuca. Espinhos vão sair do chão. Ai, olha o Dino. Não vai sair, não, fica tranquilo. Galera, sinto que vai ter um macete, um... Vai, Dino, pula aí. Legal, legal, boa decisão aí do amarelo de... Vai, Dino! Espera, 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 vai, espera, vai. Qual que é o segredo aqui? É só descer, velho, o segredo é só descer. Não, mas eu acho que tem que... Calma, calma, calma. Pega a chave, como vai com a chave? Não, meu Deus! Mas a porta é onde? Desce, pega a chave e sobe, né? Dá pra ficar embaixo. Como? Dá pra ficar embaixo? Se ele descer... Não, vai embora, vai embora, vai embora. Tem que voltar aqui, ó, a porta tá aqui. Ah, eu não vi que a porta tava no início. Ah... Perdão. Como vai embora? Luciano, não, a vida é linda, irmão. Não! A vida é linda, brother, para com isso, para com isso. Luciano, tem que... Cara, o Cap, a gente tenta, a gente tenta. O microfone do Cap para de funcionar. Graças a Deus. Desculpa, foi brincadeira, Luciano. Eu tô com saudade do seu voto. Vamos dublar o Cap, então. Meu Deus, Gino! Para! Não, 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 não. Eu vou dar vontade de mim já, para. Sai de cima de mim! E agora? E agora? Não! Pula! Não, 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 não. Como é que eu ia voltar? Pô, gente, vocês... Me empurraram, me empurraram. Vocês sabem o que é pensar? Pô, às vezes é bom pensar. Ó, porque a gente não tenta ir até o final do mapa. Talvez tem coisa adiante. Desce todo mundo, cara. Desce todo mundo. Isso, desce todo mundo e continua. Na voz do Portela, eu aceito. Caso contrário, eu não quero estar... Toma, hein. O mundo está estressado. Meu Deus. Vamos até o final. Tô no meio de dois idosos. Sai de cima de minha cabecinha. Vai, 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 vai. Vai, desce! Desce, desce, gente. Desce, desce. Mas desce aí. É, é, é. É para a gente ver o que tem no final do mapa. Tem que ir embaixo da plataforma, galera. É só pular embaixo, velho. Tem que cair três na direita, três na esquerda, velho. É só pular embaixo da plataforma, não é possível. Três na esquerda, três no meio, três na direita tem que cair. E se a gente fizer um negócio, uma ponte assim, para travar a ponte, será que vai? Acho que não. Gente, pula embaixo para voltar. O bagulho volta sozinho, não é possível. Sabe que a gente já tenta fazer isso, né? Como a gente volta com ele? Você foi genial, viu? Você foi genial, você foi boa. Não, mas não sei se vai funcionar. Sobe aqui, ó. Fica em cima de mim agora. Fica em cima de mim agora. Vai, Vermelho. Isso, isso, baby. Isso, baby. Cara, o bonequinho não sobe. Não, pera, pera. O bonequinho não pula tão alto. Espera, espera. Pula embaixo. Eu vou me jogar e você... Isso. Vai, 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 vai. Ah, ele empurra. Gente, o bonequinho não pula tão alto. Vocês são burros. Gente, é só voltar pulando, fazendo escadinha, cara. Não dá, sempre vai ficar um. Eu falei caí nele do meio pra fazer a escadinha. Não dá. Mas, gente, olha onde tá a porta. E o último que vai ficar, e o último da escadinha? O último a gente deixa, sacrifício, foda-se. Eu volto pro seu dino. Vamos sair tomando o culo, vamos cair tomando o olho na direita. Vamos, vamos cair tomando o olho na direita, cara. Tu não sabe. Mano, às vezes tem. Você não sabe, cara. Você já foi lá? É, já foi lá. Não foi. Vai, desce todo mundo. Ai, é foda, mano. Ó, Fal, parabéns, Fal. Agora a gente não vai conseguir, ó. Tem coisa na direita, cara. Caralho, tem coisa na direita. Faz a escadinha, faz a escadinha que eu vou. Faz a escadinha que eu vou, faz a escadinha que eu vou. Vou, 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 vou. Resgate, resgate, resgate. Como a escadinha vai te salvar o burro? É mais fácil morrer, é mais fácil morrer, Fal. Não, cara, vem mais pra ver. Me empurraram, me empurraram. Vocês são muito desistentes. Não, amor, tá faltando resiliência. Você é muito esperançoso, Luiz. Você sabe o que é resiliência? Eu vou tatuar lá. Não, vai, mano, me poupa. Vou tatuar também. Vou tatuar no funcionário aí, mano. Vou tatuar no antebraço. Vai, todo mundo pra cima aqui do azul. Vai, amarelo. O político amarelo, poupa, poupa, poupa. Ó, gente, rapidinho. Eu nem tava com a mão no teclado. O azul é foda. O azul é foda. Eu nem tava com a mão no teclado, me empurraram. Sobe todo mundo, sobe todo mundo na minha cabeça aqui, ó. Gente, rapidinho, se tiver vazando o temporal aqui, me avisa que eu abaixo o misto. Sobe todo mundo na minha cabeça. Sobe todo mundo na minha cabeça. Sobe todo mundo na minha cabeça só. Fica todo mundo numa cabecinha só. Não, o problema é que se pular, cuidado, Luciano. Se alguém pular, a ponte vai travar e nós vamos cair. Se pular, a ponte vai travar e nós vamos cair. Vai, vai, vai. Vai, porra, imbecis. Obrigado. Tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Cara, olha aí, cara. Mas... Calma, calma. Ah, pode cair. Eu tô muito rápido. Vai, cara. Cuidado, cuidado, cuidado com o choque. Cuidado com o choque. Se alguém morrer. Calma, calma, calma. Mano, o Odino morreu. Cara, assim, se tinha uma pessoa pra morrer, não era o Odino esse cara. Mas acabou que foi, entendeu? Lógico que era, sempre ao pau aí. É, positividade, positividade. Nunca o Odino, galera. Nunca o Odino. Primeira vez agora. Eu tô ficando com sono já, velho. Mano, são sete da noite ainda. Eu juro pra vocês que eu achava que era onze, mano. Sem brincadeira, mano. É, eu tô cansado nesse nível já. Tá sugando, né, a energia. Quem aí, Faw? Desmaiou, Azul? Faw, sai do WhatsApp, mano. Cadê se o WhatsApp vai fazer o meu galgal? Que isso, Gal? Oh, sobe todo mundo, Azul. Aí, ó. O Faw, Faw, pular na ponte. Pular na ponte. Faz com que a ponte volte e você empurra o da frente. Tá me entendendo, não? Faz o false planning pro Val. Você entendeu? Faz o false planning pra ele. Maravilha. Que bom. Então, se quiser subir geral junto, tem que subir sem estar o último na torre. Pode falar da minha idade. Mas eu não ligo não, se for a minha, tá? Aí, ó. Pronto. Mano, para de pular, seu imbecil. Caralho. Caralho. É só o roxo descer. Só o roxo descer. 3, 2, 1, vem, vem, Vaw! Boa, caramba, vamos. Quem morrer tá banido de jogar. Tá, ó. Calma, calma. Eu duvido não cair na cobrinha que cobra. Pode cair aqui. O problema é no choque, não pode cair. É melhor você ir primeiro, porque se você morrer, pelo menos já reinicia rápido. Cala a boca. Gente, calma, ó. Vai ver, você tá em cima, vai. Vai logo, cu. Pior que eu tô com uma pressão agora, mano. Boa, boa! Build the wall, build the wall, build the wall. Build the wall. Meu Deus, eu tô muito tenso. Cuidado que espinho, tem espinho no próximo. Nice, baby. Vai, vai, amarelo. Vai, amarelo, você tem que fazer a parede, faz a parede, amarelo. Que parede, cara, ele é uma pessoa, mano. Que risada de fumante é essa? Muito burro, velho. Calma, cara. Calma lá, calma lá. Eu vou, eu vou. Calma, meu irmão. Eu não vou mexer, eu não vou mexer. Vendino! Boa, baby. Nice, baby. Nice, baby. Vai, gente. Vai, vai, vamos. Tem que ser muito imbecil, tem que ser imbecil. Calma! Meu Deus. Não! Não! Não foi o giro. 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 Foi o Galaxy, cara. Foi o Galaxy. Muito o giro. Cara, você tá banido, cara. É um trabalho nesse jogo, é esperar todo mundo falar e depois o de baixo pula, mano. Espera os de cima e os de baixo pula depois, cara. Não precisa ter pressa, cara. Galera, faz a ponte antes aqui, ó. Pressa essa. Não pula mais, Faw, por favor. Mas eu tava chegando. Não, não, tudo bem, é mais. Por isso que é mais. Agora você tá mexendo comigo. Agora você tá mexendo comigo. Vai, vai, vai. Ela mexe comigo. Vai, vai. Só apertar lá, só apertar lá. Deu. Gente, fica no botão antes de ir, ô, seus. Já tava apertado. É, mano, relaxa. Galera, a parede, a parede. Build the wall. Build the wall. Build the wall. Mano, vocês já viram como que é a fronteira dos Estados Unidos com o México? Já. Não. É terra. Tem um muraço muito alto. É. Ah, então você podia aparecer no jogo agora, né? É, não. Já deu de curiosidade. Tô no Discovery. Que era o meu lugar ou não? É, não entendi, velho. É, mas é o aeroporto. Era o que a... Vai roxo, aí vai rosa, vai azul, roxo, rosa. Tipo um arco-íris, mano. Que beleza! Vai, vai, vai. Galaxi, vai Luiz, vai Luiz. Vai Luiz, vai Luiz. Galaxi. Galaxi, dá um espacinho. Nossa! Nossa! Cuidado pra não morrer no fim! Cuidado com o fim! Cuidado, tem um negócio do fim! Tem um negócio do fim! Inimigos do fim! Tá pra fora, tá pra fora, tá pra fora! Inimigos do fim! Coloca a barriquinha! Calma, vem girar pra direita! Ah! Mas eu tô fui! Deixa o vento levar, deixa o vento levar. Yes! Eu não acredito que a gente tá conseguindo. Na moral, na moral. Eu tô quase zerando. Eu tô torcendo pra me morrer. Eu tô torcendo pra me morrer. Eu não tava, Dino, porque eu ia perder 10 minutos da minha vida. Uh oh! Boa, boa, amei. Esse aqui é o mapa que anda. O mapa anda e empurra nós. Cara, o mapa anda! Vai cara, acelera! Isso daqui é velocidade, mano! É gente, tem que andar, tem que andar. Tem que andar, galera. Vai, 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 Dino! Vai, Dino! Nossa, Dino! É o D. Ele anda pra direita, Dino. Cara, o Dino puxando o bom e não vai dar. Não vai dar. O Dino puxando o bom e não vai dar. Não, não, não é possível. Não, é possível. Sai de cima! Dino, é só aumentar o D, velho. Cara, eu não tô acelerando. Escuta o que eu tô falando. Mano, mano. De cara! Olha aqui, tá vendo? Dino, aperta D! Aperta D! Aperta D! De cara! Já começa apertando D! Pula! Ele tá parado, porque a gente tá empurrando ele. É só ver as mãozinhas, ó. Dino, aperta D! Boa, caralho! Agora ele tá andando. Agora foi outro, Dino. Vocês são muito ruins. Aperta D! Aperta D! Aperta D! Aperta D! Aperta D! Boa, galera! Valeu, valeu! Meu Deus! Agora foi erro. Detalhe, detalhe. Não, é que me travaram ali. Não, é que me travaram ali. É o c... Aperta D! Aperta D! Aperta D! Aperta D! Aperta D! Olha lá o vermelho! Olha lá o vermelho! Cara, eu posso falar que eu achei que era um botão. Não tô nem zoando. Juro, 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 juro. Ele tá velho já. Já tá vindo coisa. Juro, juro. Foi o meu. Mano, o quê? Aperta D! Mano, me empurraram pra trás. Vocês viram isso? Me travaram. Ah, deu bom, deu bom, deu bom. Me travaram. Cara, é impressionante, mano. É impressionante. Ah, você mudou de cabeça. Eu acho que deu ruim aqui, velho. Não tá legal. Estourou a velha. Estourou a velha. Estourou a velha. Estourou a velha. O cara só quer conteúdo pro corte do capo. É impressionante, mano. Coroa feita. Eu gostei que tu fez propaganda agora. Não é possível! Vamos lá! Alan, fala Mount Gameplays. Para de tiro agora. Para de tiro agora. Não, só pra fazer lá um, tipo, talk flow assim, sabe? Isso, fala do flow mesmo. Parabéns. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Nem foi um paro pra isso. Usando espaço publicitário aqui pra isso. Foi mal, foi mal, foi mal. Vai, galera. Parabéns, galera. Olha o amarelo, olha o amarelo. Boa amarelo, caralho. Olha o Rosa, velho. Não, não, não. O Rosa foi teleportado. Não, não, não. Não, foi precoce, Rosa. Você foi precoce. Você foi precoce. Eu vou ter, viu, Rosa? Pior que eu vou ter. Meu Deus. Mano, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar certo. Não vai dar certo, galera. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quanto mundo tem? A gente tá no doze. São quantos? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Não, não secreto não, mas... Vai, cara. Até as dez, mais zero, pô. Que dez, cara. O meu médico não vai deixar. O meu médico não vai deixar. Eu vou jogar isso aqui mais um dia, não. O meu médico não vai deixar. Não, o meu já tá ligando pra mim. Se não ganhar hoje, por quê, mano? Não dá. Cara, acabei de perder o meu braço. Meu braço acabou de cair do meu corpo. Ele se soltou. Se eu me desculpe, pra jogar três horas hoje, eu vou ganhar hoje, mano. Segura, cola esse dedo. Cola esse dedo no botão da direita. Por favor, porra. Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Vai, vai! Pra baixo, pra baixo! Pra baixo, Dima! Me travaram! Aí só vai, só vai, porra. Nossa, eu assumi. Abra a porta, abra a porta! Não! Nossa, eu não acredito. Fala de mim agora! Fala de mim agora! Fala de mim agora! Fala de mim agora! Mandou vendido, mandou vendido. Tomou vergonha na cara, né, Dino? Não precisa ser criticado. Não precisa ser criticado. E tem que elogiar quando tem que ser elogiado, tá? Dito isso, não merece elogio nunca. É. Parabéns. Galera, galera, olha isso aqui! Mundo novo! Eita! Especial Park? É três, é três. Vambora, vambora, é três. É três? É três, é três, é três. É quatro? Três, é pá, pá, pá. Aí, ó, esse daí, o que tem que fazer? Azul, é o azul. Você aperta o botão, Paulo. Tem que descobrir qual é o botão que faz coisa. Nossa, é jogo da memória. Ué, um monte de oito, né? Não, não é saber qual que é o do mal e qual que é o do ruim, não é? Oxe, como é que é? É uma bomba, é campo minado? É, um botão não pode, é. Ah, eu não sei que não existe um mundo de eu cair numa bomba, né? Nossa, seria muito pescado. Seria incrível. Seria incrível. Quem vai cair? Como é que é o bagulho? Ué, mas não entendi. É sorte? Acho que é aleatório. Aí, ó. Tem que ser, né? Parabéns, Cap! Eu falei, né, cara? O que eu posso fazer? Você não pode apertar um botão que esteja a um quadrado de distância, Cifá. Como? Você aperteia do lado, Bobão. Manda o pau cala a boca, Abel. É, velho. Manda o pau cala a boca. É, velho. Manda o pau cala a boca. Ah, tem seis. Tem seis botões. Tadinho do pau. Por favor, mano. Vai, aperta o meu botão logo, irmão. Bora pau, bora pau. Tem que pensar muito nesse daqui, cara. É só sorte. É, já não pensa direito, né? Tem que pensar agora. É, cara. Coitado, mano, o pau vai ser careca depois dessa. Ué. Mais? Ele tá jogando Pico Park todo dia? Eu tenho um sentimento com esse botão aí. Ué, ele pisou, desespisou, desespisou, desespisou. É mentira? Gente, vocês estão sentindo uma paz aqui no Discord nesse momento ou não? Cara, eu tô. Eu tô. É, aqui tá tranquilo. Esse mapa aqui tá bom. É, é porque eu mutei o Fal. Tadinho dele, gente. Saiu o teu dó dele. Fal, já muti de mutar, Fal. Mano, tá na sua mão. Tá na sua mão, Mount. Beleza. Boa. Ué, era, era. Era isso aí mesmo, era isso aí mesmo. Falei pra você. Calma, Zé. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tadinho, o Fal se mutou agora. Tadinho. Deve tá, mano. Os caras tão ali me zoando, mano. Graças a Deus. Tassino, véi. Tinha ele contando, não pode falar de mim. Para. Gente, para. Ele é amigo nosso. O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Sorry, aí ó, já mandei o Fal. Ah, é o que você tem que fazer de altura. O que que tem uma mesa de seleção? Ah, tá. É tipo uma esteira, ó. Segurando para a esquerda. Vai, cinzinha. Eu sou do cinza, eu sou do cinza. Então, o cinza anda comigo até a barra por causa daquele cinza também. Gente, eu não entendi. Eu não entendi, eu não entendi. Não entendi nada. É o seguinte, a gente precisa fazer algumas pessoas apertarem para a esquerda. Para andar para a esquerda. Ah. Uma para a direita. E uma para a esquerda. Entendi, entendi, entendi. Eu estou andando para a esquerda. Eu estou para a esquerda. Estou para a esquerda. A minha é cinza. A minha é cinza esquerda. Agora pula. Agora precisa que pula. Agora precisa que pula. Pula. Dá para ir para a esquerda e pular ao mesmo tempo, gente. Dá não. Pular não muda nada. Dá sim, dá sim. Ah não, pula. Muda sim, acho que é azul. Não precisa de azul não. Por que o meu está enchendo uma barrinha? A gente precisa de azul para a direita. Esquerda menos um e só três pulando. Ah, tá entendi agora. O meu está à esquerda parada. Tá faltando um cinza, tá faltando um esquerda. Três pula. Estou pulando. Três pula, gente. Falta um cinza para a esquerda. Vai para a esquerda, galera. Mano, vai ter que fazer dez disso. Alguém pula, pelo amor de Deus. Falta só um pular. Tomate, seu filho de uma puta! Segura para a esquerda, meu tanço. Mano, segura para a esquerda. Na moral, olha esse cara, é impressionante. É só um azul. Só um azul. Só um azul. Só um azul. Eu estou azul. Eu estou azul. Não, mas é menos, é menos. Só passou, ó. Passou. Ah, então tem que andar para o outro lado. Tem que andar para o outro lado. Isso. Ah, o meu azul é metade. O meu azul é metade, ó. Não, não. É que eu estou andando para o lado, porque o lado é cinza. O meu azul é menos. Tem que descobrir qual que é o azul, meia bomba, mano. Oh, seu Zé Ruelas. Tem o cinza também. Tem que andar para a direita e pular. Calma, calma, calma. A gente precisa fazer dez dessas coisas, então tem que prestar atenção em rápido. Sim, mano, sim. Olha, andando para a esquerda é só um, é só um. Só eu ando para a direita. Para a direita, para a direita. Pule direita, pule direita. Pulando, 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 pulando. Eu estou pulando e direita. Direita alguém falta. Aí, boa. Pronto, já foi. Esquerda, esquerda, esquerda e eu pulo. Esquerda e eu pulo. Tá, você pula, você pula. Eu já estou pulando. Eu estou pulando. Esse aqui lascou, mano. Esse aqui lascou, mano. É a mesma coisa, gente. Lê a legenda, porra. Eu estou para a esquerda. Estou pulando, estou pulando sozinho. Estou pulando sozinho. Não, só um. Não, não. Um menos para a direita. Quase, precisa de mais um. Pulando dois para a direita e quatro para a esquerda. Mais um direita, mais um direita. Mais um direita. Aí. Não? Foi. É mais um pulando, pera. Esquerda e pulo, esquerda e pulo. Não pode fazer duas vezes ninguém pulando. Esquerda e direita. Só para a direita. Direita e pulo. Mano, para a esquerda é cinza, para a direita é laranja, pulo é azul. Falta. Aí, aí. Eu estou à esquerda e pulo. Eu estou à esquerda, eu estou à esquerda. E pulo, eu estou à esquerda e pulo. Mais um pulo, mais um pulo. Eu estou à direita. Eu estou à esquerda e pulo. Mais um esquerda, mais um esquerda, mais um esquerda. Mais um esquerda, mais um esquerda. Pula, boa, boa. Eu estou à esquerda e pulo, eu estou à esquerda e pulo. Pula, todo mundo pulando, todo mundo pulando, todo mundo pulando. Todo mundo pulando, todo mundo pulando. Todo mundo pulando, Dino. Boa. Boa, boa, boa. Que Dino. Eu estou à esquerda, eu estou à esquerda, eu também. Eu estou pulando, eu estou à direita. Estou à esquerda, estou à esquerda, metade da gente vai ver a esquerda. Aí, aí, ó. Isso, isso, ó. Ali. Boa, boa. Agora só azul ali. Boa, boa. Eu estou à esquerda, eu estou à esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Para de direita, para de direita. Mais um esquerda, mais um esquerda. Mais um esquerda, mais um esquerda. Esquerda! Mais um esquerda! Luiz! Eu estou à esquerda, eu estou à esquerda. Ah, não deu. Tá, tudo bem, estamos pegando o jeito. Só mais uns três dias treinando, nós conseguimos. Eu achei que era esquerda e que era direita. Eu estou à esquerda e pulando. Eu estou pulando esquerda também. Mais um esquerda. Menos um esquerda, um direita. Mais um para a esquerda, mais um, aí, boa. Eu estou à esquerda, eu estou à esquerda. Eu estou pulando, eu estou pulando, solto o pulo, solto o pulo, aí, aí. Ninguém para a direita, ninguém para a direita. Boa, baby. Eu estou à esquerda, todo mundo esquerda e só um direita. Não, cara, por que vocês estão pulando? O dom, o dom, o dom, o dom. Mais um pulo, aí, aí, legal. Eu estou à esquerda, metadinha, uma metade, um quarto. Vários pulos, vários pulos, precisa, vários pulos. Mais um pulo, mais um pulo, mais um pulo. Mais um pulo, mais um pulo. Tem muita esquerda, tem muita esquerda, amarelo. Sim, sim, eu preciso de direita. Aí, babies. Eu não pulo, Alan, você pula. Eu estou à esquerda, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo. Um para a direita, um direita, boa, baby. Eu estou à direita pulando, pulando direita. Nice, baby. Só um andando, só um para a esquerda. Solta, solta, um pulo, aí, aí. Nice, baby. Pula, 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 pula. Sem direita, sem direita, sem direita, sem direita. Direita, esquerda, solta direita. Solta a direita, Dino. Solta a direita, Dino. Pula, puta. Direita pulando. Era tu, velho, a gente estava vendo. Eu estou à direita pulando, eu estou à direita pulando. Direita pulando. Pula, pula, pula. Mais um direita, mais um direita, mais um direita, mais um direita. Pula, Dino. Vai, imbecil, só falta ir para a direita. Mais um direita, cara. Vai para a direita, imbecil. Boa. Nossa, velho, que vontade de chocar cada um de vocês, irmão. Cara, eu tenho certeza que tem gente que não entendeu a legenda ainda. É, 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 é só ver aqui o seu... Nossa, velho. Puta, puta. Que paradis, velho. Não vi minha bunda ainda como está. Nossa, está dura, viu? Ai, me arregaçaram, mano. Ah, tá, entendi, entendi. Foi mal, foi mal. Não, eu não tinha entendido, não tinha entendido. Eu nasci em 99, não tinha esse jogo na minha época. Que boa, Paulo. Que pior que tinha, viu? Tinha, né? A gente vai ser em 99, não é? Sim, né? Todo mundo é um oceão, como você. Não sabe nem lavar uma louça. Não sabe nem lavar uma louça. Abre aí, abre aí. Aqui tem máquina de lavar, tá? É, leva para viajar vocês na próxima, para ver se você lava, então. Ai, que rico ele, rico. Ai, minha casa não tem porro e eu tenho máquina de lavar. Ah, me poupe, ô... Quem é você? Ficado de investigação, não tem nada a ver com isso. Ah, eu já me achei, eu já me achei. Eu já me achei também, não, eu não me achei não. Ah, quem você achou? Para de se mexer. Eu estou aqui, ó. Para de se mexer! Ah, já me mexer, eu tô aqui, ó. Tá, me localizei, me localizei. Eu sou esse aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. Eu sou esse aqui, ó. Ah, tem que ir. Eu sou esse, Laranja! Dino, eu sou esse. O Dino errou. O Dino errou, o Dino errou. Ele marcou eu. É impressionante, mano. Eu não entendi nada. O cara, não vai ficar pra marcar, mas de marcar! Tem que marcar... Tem que marcar, você ver. Tem que apertar mais barco. Ah, é? Tem que apertar mais barco. Nossa, mano... O cara, dá pra não ficar botindo agora. Cara, você acertou na cagada. Você admite, você admite. É o meu ativo. Você acertou na cagada. Eu não sabia como marcar a gente, eu tenho certeza. Eu não sabia como marcar, ninguém me ensinou. Desculpa. 14 e 14, 14, 14. Vamos, vamos, falta 2. Mano, tamo em época de eleição, só crimes em flagrantes podem ser presos. Eu vou matar um de vocês. Eu já estou avisando. Isso é caramba, polícia! Que que foi isso? Mount, Mount, o que que… Ah, a gente tem que virar cubo, aí a gente não morre. Gente, em casa de investigação, não tem nada a ver com esse cara aí. Vira pedra, vira pedra, vira pedra. A gente é só na pedra. Não precisa transformar todo mundo em pedra. É só na pedra tanca, gente. É o de trás, é o de trás. Transforma pro de trás. Transformei! Mas o Alan é meio burro, né? Eu tenho que transformar em pedra, mas você é tão burro que não vira nem pedra. Não precisa, só uma pedra em cima, seu Zé! Gente, é só uma pedra que precisa, só uma pedra que precisa. Suga o menino! Desculpa, Zulu, pera. Não é sugar, é só você se mexer que sai. Sai sozinho, sai sozinho. Não, vai quebrar, vai quebrar o buraco! Não vem todo mundo, fica, fica. A chave roxa era já. Gente, pera, ó, eu vou falar, tem que ter uma pedra na minha cabeça. Não transforma em bloco, pelo amor de Deus, me destransforma. É só tu andar, ô burro. É só tu andar no espaço. Sobe na minha cabeça. Mas tá todo mundo aqui, por que ele vai subir na tua do nada agora? Porque ele cresceu. Cara, não vira cubo não, cara, aí fudeu. É só tu se mexer, Zé, que tu para de virar cubo. Gente, o cubo é só o de ciminha, é, é. Quem tá achando... Ah, eu não entendi. Quebra, gente. Tá, 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 tá. Fica aí. Ai, fall, tu desvirou o cubo. Não, foi fall, foi fall, foi fall. Você é morrido, doidão. Não, não diz vira cubo, faz o coiso vira cubo. Nossa, boa, galera. Ai! Ah! Calma, vai. Eu transformei o meu dinheiro em pedra, porque ele ia apertar o botão. Eu não vou apertar o botão, ó, bebê. Calma, calma, calma. Fica aí, fica aí, fica aí. Vem transforma, vem transforma, vem transforma. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Sai de cima de mim, dino! Calma, calma, transforma em pedra de novo, transforma. Aí, aí. Não dá, cara, calma, fall. A gente pode subir no Alan. Não, mas o amarelo é melhor aqui, Alan. A chave vai cair, gente. A chave cai. Ah, tem que ter um caminho, tem que ter um caminho. Tem que ter um caminho. Faltar um ainda, falta um ainda ali. Não, não sei. Faltar um ali na direita, ali, perto do botão. Entendi. A gente não precisa fazer escada, porque vai cair a chave. É, eu falei. É só o... Isso, boa. Não, um pouquinho mais pra lá, né? Um pouquinho mais pra lá, né? Aí, aí, aí. Me transforma, me transforma. Não! Meu Deus, gente. Mano, por que o azul ficou ali parado? É o azul, é o qual. Porque era pra me transformar em pedra. Por que tu queria? Vocês são muito lento. É, mas por que não... Queira a pedra, então. Obrigado, obrigado. Cara, mas o último pedra ia ficar preto pra sempre. É, mas aí, como é que vocês vão sair ao seu plano de giragotango? A gente não sabe ainda, porque vocês morrem antes pra gente descobrir como é que passa a porra. Vem a porra da pedra, que é da fuga. Descobre como passa essa... Fica de pedra, Dino. Fica de pedra aí, não se mexe. Fica frio aí. Eu não quero, eu não quero. Transforma, mano. O Raunt, calma, Raunt, calma. Oi, eu fui intimado aqui, gente. Me transforma em pedra no começo, seu gênego atando. Eu fui intimado pelo WhatsApp, mano. Ô, Galax, se transforma a porra do Fala em pedra. Oh, você se refere a mim direito, irmão. Meu Deus do céu. Eu só vou me mexer depois que a gente passar da primeira. Mas o cara pulou. Como é que eu vou transformar de pedra se ele pula? Para de transformar. Tem que virar pedra, pelo amor de Deus! Tem que virar pedra, Bruno! Nossa, cagou, cagou. Nossa, a gente passou, a gente passou. Se eu virar craco do... Eu vou fumar esse teu coração de pedra, nem que eu venha da pedra. Tá todo mundo pronto? Eu tô na chave, eu tô na chave. Você quer virar pedra, Roxo? Sai daqui, amarelo, laranja, verde. Desculpa, mano, na moral, velho, por ter que querer. Gente, mas como que a galera aqui vai sair? É, e agora, bang, bull? Não, dá lá, descobre. Aí, aí. Sai da porta primeiro, abre a porta. Mas, Fal, se quebrou com a instala de Meet, por que um botão resolveria? Gente, não pode deixar a estratégia de quebrar o negócio, é isso, acabou. Ué, e agora? Ah, verdade, verdade. Não, 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 a gente vira pedra e faz o espinho cair em cima de nós. Não pode deixar. É isso que tem que fazer. Então, cada um fica embaixo. Tem que virar um cubo. Tem que virar um cubo. Não, tem que virar um cubo embaixo do espinho, que aí o espinho bate no cubo e não quebra o chão. Caramba, bitch, você pensa isso. Eu falei primeiro, por que? É, foi o Dino que falou antes. Dino, parabéns. Só depois da chave, né, meu? Fica aí, fica aí. Dino, não se mexe. Vai quebrar o chão, cara. É o amarelo e o azul ali, ó. Eu não consigo transformar eles, porque eu transformei... Não, me transformei errado. Sai daí, amarelo. E se vocês atirarem simultaneamente? O amarelo, o verde, o azul estão no meu lugar, cara. Dino, eu não posso transformar o outro. Dino, tu tem que me transformar. Eu não consigo. O cara consegue ali, ó. É, distância. É impressionante. Distância, Dino. É impressionante. Distância, mais distância, mais distância. Vai pro outro lado do botão. Pula pro outro lado do botão. Pula pro outro lado do botão. Isso. Meu Deus, velho. Aperta, aperta o botão. Aperta o botão, aperta. A chave vai cair, a chave vai cair. Ah, não, a chave vai cair e para. Maravilha. Nossa, velho. Amora, cara, é impressionante, velho. O coração doeu. Cara, é impressionante, mano. Eu não queria ver bobagem. É impressionante, cara. É impressionante, cara. Eu não queria ver bobagem. Nossa, velho. Depois que alguém joga Valorant com você, velho. Maravilha, maravilha. Me tinha até honrado agora, mano. Desculpa. Me tinha até honrado agora. É que foi, é que foi, é que foi. A gente pode xingar a gente mesmo, porque a gente é amigua. É, vocês... Amigo de quê? Eu sou merda. Gente, é só vocês batendo os bichinhos. Pô, vou sair na mão com o Galaxy. Não, chega aí, Galaxy. Vem. Mano, eu tô tomando... Pode xingar, galera. Não tem problema não. Tá liberado. Ai! Tem que matar os Diglets. Olha, é o cubo do Mario. Eita. Sai um Diglets, né? Isso invalidou toda a minha causa aqui, velho. Tem que comer, tem que comer. Ai! Eita, pô, o Diglet. Tem que matar os bichos. Vai, 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 vai. Tem. Tem que ser rápido, porque... Como é que dá tiro? Tem que ser... Ó, gente, tem que ser rápido, porque reseta. Seu bando de animal. Tem que dar a cabeça. Ai! Sai da minha cabeça, desgraçado. Cara, não tô entendendo. Luiz, deixa a esquerda e direita. Tem que bater no sete ao mesmo tempo. Cada um fica no um e dá soco ao mesmo tempo. Tem que ser sete ao mesmo tempo? É, só tu ler ali, bebê. Ali, ó, bebê. Entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi, Luiz. Ah, pera, não consegui, mas entendi. É um aqui, ó. Mas só fiquem batendo. Só fiquem batendo, só fiquem batendo sem parar. Relaxa! Não precisa bater sem parar. Calma, Luiz, calma. Isso, vai. Agora é você, você tem mais coordenação do que eu. Gente, é mais fácil do que parece. Para. Para de spamar batida, cara. Isso a gente nunca vai passar, pelo amor de Deus. Pô, Carla, me explica. É, eu vou dar espaço. Todos ao mesmo tempo aqui e ali, não é? Eu vou fazer contagem. Isso. Só que são dois lugares diferentes, cara. Mas é que tem um CD, tem um CD. É só ficar batendo. Dois, três... Tchau! Cara, não tem como. Opa, dando certo. Não tem que matar ao mesmo tempo? Ué, não veio aqui? Onde é o seu fãs? Vem aqui! Fica aí, Pepe. Calma. Vem aqui, Galax. Vem aqui, Galax. Vem aqui, Galax. Bota aqui, Galaxi, Alan. Galax, tem que ficar lá no primeiro, um no segundo e um no terceiro. Isso. Não, mas é três aqui. Não consigo vir mais. Tem mais ou não? Não, é só esse último. Bate, Alan. Fica parado. Eu vou dar a calma. Bate, Galaxi. Ué, Galaxi. Eu vou dar a calma, quando eu bater, vocês batem, filho. Porque dois bateram no mesmo! Ah, não sabia que tinha um aqui. Não sabia que tinha um aqui. Bati. Pronto. Tá. Bate vocês! E o azul? E o azul vai. É dois, é dois. Boa, boa, boa. Beleza. Calma, tá carregando, meu. O meu tá carregando. Boa, boa, deu bom. Boa, falta um, falta um. Eu tinha aqui, eu tinha alguém aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Beleza, foi! Foi, foi, foi. Agora são os próximos. Agora é todo mundo junto, eu acho. Foi sem querer. Cada um tem que cair um, cada um tem que cair um. Eu peguei esse. Eu fico nesse aqui. Eu tô no meu, tô no meu. Eu tô no meu, tô no meu. Eu tô nesse da esquerdinha, tô nesse da esquerdinha, tô da esquerdinha. O bicho olha pra cima, Dino. Ai, ai, eu tô sendo que... O primeiro de baixo é meu, o primeiro de baixo é meu. O da esquerdinha que é meu, o da esquerdinha é meu. Não é não, não é não, não é não, é meu. Lógico que... Dino, você nem tá nesse, cara. Você sabe que é esquerda, mano. Claro que tô, cara, tô na esquerdinha aqui, você não sabe ver, não? Calma, calma, calma. Não bate, não bate, não bate. Vai, calma, conta. Bati. Calma, foi precoce, foi precoce. Vai, calma, calma. Não no próximo, no outro. Não nesse, no próximo. Não nesse, no próximo, no próximo. Agora vai! Beleza! Então, gigante. Meu Deus, tá, calma, é geral junto, é isso? Não, é só um. É, geral junto, geral junto, calma, calma, calma. Mais escadinha, quatro, quatro, quatro de cada lado, quatro de cada lado. É, sobe, amarelo. Dino, você vai morrer. Desculpa, desculpa, desculpa. Vai, 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 vai. Ô, Verde, você tem que ir um pouco mais longe, Verde. Fechou, vai, vai. Aí, foi, 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 foi. Ué. Ó, boa! Vou aproveitar e bater em vocês, para a minha vontade de espancar vocês, passa. Diferente de você. Que delícia, mano. Maravilha, galera. Ai, meu Deus. Não. Mano, eu nem tenho raiva mais, eu tenho tristeza só a partir de agora. A fasezinha legal de boxe. Mas já me deu tristeza. Ah, é de cubo de novo. Tá. Desculpa, a gente tem que descobrir. Alguém tem que ser explorador do grupo, tá? A pedra tem que ser lá na frente, hein. Vira a pedra eu, hein. Vai, vai, vai. Ué, não deu. Não era eu, não era eu. É rápido, tem que ser rápido. Tem que dar o prefire, tem que dar o prefire. Ó, calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Fica aqui. Dá o prefire. Não, calma, deu muito rápido. Boa, baita prefire. Calma, calma, mano. Vai para trás, caralho. Pode ir, pode ir. Confia, 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 confia. Boa, boa, boa. A confiança é ingrata, cara. Tem que dar o prefire, cara. Eu tenho que ir quando a bola estiver chegando. Dá o prefire. Tem que dar o prefire, mano. Vai de longe, dá o prefire. Eu sou bom de prefire, não tá bom, eu tava prefire. Dá espacinho, Gino, dá espacinho. Eu vou, dá espacinho. Três. Para de me transformar. Aí. Boa, baby. Ai, brother. Cuidado, cuidado, cuidado. Fica você aí. Pode sair, amarelo. Pode sair, amarelo. Não. Sai, sai. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Pode vir transformar alguém. E agora, tem que transformar. Calma, calma, cuidado. Fica aí, vai pra lá, cara. Vai pra lá, cara. Pula, pula, cara. Transforma o segundo andar, é brincadeira que o cara morreu. Mas que a chave, cara. Acontece, acontece, galera. Acontece, acontece. Eu acho que tem que ir fazer uma escadinha subindo cada vez mais. Não precisa, cara. Se transformar o de baixo já tá safe, ó. Eu sabia que você ia. Não, não, vai lá, vai lá. Mas e a chave, meu lindo? Eu não vou. Eu vi a chave, olha que a chave tá. Nice! Ah, de ladinho pega. De ladinho pega. Valeu, valeu, valeu. De lá, de lá. Que achar a chave, mano. Tô indo, tiro. Calma aí, Al. Calma aí, muito precoce. Muito... Pega aí, boa. Vai, verde. Calma, 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 calma. Como é que eu vou aí? Desvira, verde, não? Desvira, verde! Mas eu pego o Dandard, cara. Tu acha que eu tô conseguindo? Sozinho, cara. Eu pego o Dandard, dois. Esse é do slot, cara. Então, mas eu tô tentando ao verde, não desvirava a pedra. Ó, eu fui, hein. Prepara o Preface. Nossa! Nice Preface. Ai. Cara, esse verde é muito burro. Deixa ele pra trás. Deixa o beat pra trás. Olha o verde, cara. Que verde. Tá me poupando. Vai, 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 vai. Eu não quero mais o verde jogador, eu quero ele aqui, cara. Tira, tira, tira. Eita! Não deu. Não deu. Foi muita emoção, cara. Eu não tava preparado. O verde tá proibido de estar na frente. Vai, Luizinho. A culpa não tá sendo minha, tá sendo tua, imbecil. Sai, Dino. É Dino, cara. Você é de Luiz. Ó, o cara é muito falso, irmão. Tô atrás. Luiz, você copia em mim. Vai, pode ir. Pode ir. Eu vou, eu fui. Aê, parabéns, Luiz. Parabéns, Luiz. Você não devia confiar em mim, mano. É, cara. É muita brincadeira, viu? Eu fui o único que consegui até agora. Três. Olha, brincadeira. Vai, vai, vai. Não, me transforma em pedra. Vai, vai. Espaço, Luiz, pra sair. É um pior que o outro, cara. É difícil. Não é, não é. Cara, é só encostar ali. Vai, galera. Pode parar. Não para, não para. Aí, aí. Vai, próximo. Pula, pula. Pula, calma, calma. Dá pra eu transformar dois em pedra? Não, só pode um. É, então. Só pode transformar um, tem que ser outro. Tem que ser outro. Eu vou ir, eu vou ir, Mr. Paul. Eu vou ficar em cima. Calma. Calma, calma, Luiz. Nossa, nossa. Luiz, não deu, cara. Não deu, cara. Ai, calma. Na moral, cara. Eu vou ir, eu vou ir. Vai, Paul. Calma, calma, calma. Deixa eu ficar em cima do Dino. Pera, pera, pera. Vai, Paul. Vai, vai, vai. Boa, que tem isso. Vai, Luizão, vai, Luizão. Vou sair aqui, vou sair aqui. Boa, boa, boa. Fica aí, Paul. Fica aí, Paul. Calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, eu pulei. Não, eu pulei. Ferro meu, ferro meu, ferro meu. Eu pulei sem querer, mano. Dá o pré-faz no ar, dá o pré-faz no ar. No ar? Tá, tá. Viu? Não, tem que ser de... Calma, calma. Posso falar uma coisa? De longe. Gente, ó, pré-fire de longe. Dá de longe. Vai, Luizão, pré-fire no ar, pré-fire no ar. Ó, de longe, ó. Por que não fica dois imbecils em cima da cabeça do outro? Ué, parabéns, parabéns. Vai logo, Luizão. Tem que ser de longe, rapaziada. É mesmo, dois é... É tipo briga de galo, como é que é? Por que não fica dois imbecils em cima da cabeça do outro? E outros dois imbecils em cima da cabeça do outro? Faz um teste, faz um teste. Não vai, não vai, faz um teste, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá, Paul. Não dá pra levar. Não dá pra levar, Paul. 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 A gente já fez isso. Eu sou imbecil de baixo, Luciano. Calma, calma. Tá. Ó, vai, sobe na minha cabeça, Luiz. Sai, Dino! Dino, sai daí, cara. Pelo amor de Deus. Vem, Luiz, sobe na minha cabeça, Luiz. Sobe na minha cabeça, Luiz. Sobe na minha cabeça, Luiz. Ai, quase, hein. Ai, quase. Não era isso? Mano, nunca mais vou levar pra ver o que é de cima da minha cabeça. Eu não tenho a pessoa de cima da minha cabeça. Eu não tenho a pessoa de cima da minha cabeça. Gente, é dois e dois. Isso, isso. Isso, isso. Dino. Não dá pra empurrar. Não dá pra empurrar. Não dá pra empurrar, cara. 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 Calma. 3, 2, 1… Mas cadê o… Ué, vocês erraram? Eu entendi, eu entendi. Eu vou hoje. Mano, vou escalar time, valeu. Luciano, Alan, eu e Luiz. O resto fica pra trás. Nessa aqui só, por favor. Aí, ó… Viu, é só sentar? Ó, aí vai, Lu. Quem quer ir na frente pra dar o prefire? Vai, 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 vai. Mas vem dois atrás… Calma, vocês estão complicando o bagulho que a gente já tava fazendo. Exatamente, Galagô. Ficadãozinho. Então faz lá, então vai lá. Então vai lá, então vai lá. Então vai lá. Eu não vou filmar nada. Atira em mim, atira em mim. Atira em mim, atira em mim. Faz lá, então. Faz lá, faz lá, faz lá, faz lá. Luizão, a gente tem que andar. Eu não vou ter mais nada. Comprar um produto pra mim. Ninguém me escuta. Se liga, se liga, se liga. Vai, Luiz, prepara. Eu não quero saber também, foda-se. Vai, 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 menino. Boa, pronto. Agora… Destrói ele. Quem disse que eu vou transformar o carro? Meu Deus do céu, galera. Eu… Eu tô sem… Eu tô sem… Eu… Eu… Eu também. Vem… O tanque tá vazio. Tá vazio. Boa, galera. Boa. Aí, boa, bebês. Boa, boa. Agora, espera aí. Vamos lá. Vamos! Ô, 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 ô! Ô, Mr. Fall. Ô, Fall. Ô, Fall. Para de fazer TikTok, Fall. Obrigado. Calma, calma, calma. Agora eu vou ficar aqui atrás. Eu vou ficar aqui atrás. Não, calma. Calma, calma. Mas cadê a chave? Isso que eu quero saber. Vai, transforma. Calma, Galaxy. Boa. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Mas cadê a… Ah, a chave tá pra lá. Vai, não morre não, vai. Calma, calma. Calma, calma. Agora, Albuquerque. Calma, Albuquerque. Muito, gente. Meu Deus. Uuuum… Tem que fazer escada agora, galera. Tem que fazer no ar, tem que congelar alguém no ar, pra pular em cima da cabeça. É só fazer mais. Néééé. Congela. Pera, mas e se morrer? Será que acaba? Congelei o azul, o azul, o azul tem que ser o azul. Congelei o azul, congelei o azul. Sai daí de cima você. Tá, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui que eu não entendi. Ah, entendi. O azul branco, sai daí cara, sai daí branco, sai daí branco. Saio. Então, mas não, tem que ir mais pra frente. Tá certo galera, faz isso, faz isso. Faz uma pontinha na real, faz uma pontinha. Pulei o branco, pulei o branco e cai... Vamos fazer uma pontinha, é bom. E cai no meu gozo, ó, vou jogar meu gozo e cai nele. É, ó, o gozo do branco? Vai, prepara! Não! Ah, ufa, ufa! Ah, é podre! Boa, boa, dá pra você ficar fazendo isso, boa boa. Eu vou acertar no ar. Boa, boa. Tá, não, não, vai, vai, porra! Não, o branco tava perfeito! Não, não tava não. Ali, ó. Aí, 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 aí! Boa, boa. O que foi bom, o que foi bom. Tá bom, gostei, gostei de solução. Vai, verde, vai! Vai, 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 vai! Pula na minha frente, pula na minha frente, pula na minha frente! Ai... Calma, vai, porra! Porra, boa! Não, porra, porra! Ali, ali! Aí, ó, aí, ó! Sai branco, sai branco! Aqui dá! Ai, não dá, não dá, não dá! Ixi, pera! Não, amarelo! Vai, gente, pula pra lá, pula pra lá, pula pra lá! Maravilha! Ai, isso! Me transforma na minha frente, vai! Me transforma na minha frente. Vai, gente, não precisa! Vai, cara, atravessa, pau! Pelo amor de Deus! Eu tava esperando o Galaxy, que ele era indo pra mim, cara! Tá, calma, calma, calma! E os babies ali, ó? Aí, já foi, já foi! Desvira a pedra aí, cara! Desvira a pedra aí, cara! Acabou, 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 acabou! Ai, essa eu nem falei nada! Tinha que eu fiz tudo! Salve, Marinho! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões! Eternamente! Dentro dos nossos corações! Vai, ela! Vai, ela! Vai, ela! Vai, ela! Vai, ela! Tu és forte, tu és grande! Dos melhores! És o primeiro! É... Nossa, eu também não sei. Não olha, não olha pra ele! Não olha pra ele! Não pode olhar pra ele, ele vai perto e a gente soca! Diferente! Ah, agora tá do jeiro, hein? Eu sei, quando surge o alvo e verde imponente, no gramado a chuva molhada! Ué, a chuva não vai dar! Ué, 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 gente! Eu não sei se vocês entenderam! Ó, posso falar? Posso falar? Vai, vai, vai! O de baixo é que controla os caras que vão dar soco! E os caras que soco não se mexem! É foda! Vai, 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 vai! Soca, soca, sai daqui! Porque tem que dar muito soco! Não desfaz a formação! Não desfaz a formação! Não desfaz a formação! Tira a mão do W e do S! Do, do... Olha lá! Não, parem de olhar! Parem de olhar pra ele! Tem que vir! Agora olha pra ele e o Luiz vai segurando! Mas vai mais perto! Não, para! Vai mais perto, branco! 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 Vai, corre agora, Kiki! Cuidado com o soco! Volta, 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 volta! Mano, quando ele soca, você tem que voltar, cara! Era o de baixo que tinha que voltar! Era o de hino que tinha que voltar! Tem que fazer a barriguinha! Tem que fazer a barriguinha! Não precisa! Para de olhar! Para de olhar! Olha o de rosa vai pra trás! Volta, volta, volta! Mano! Fala aí do rosa! Tem que deixar no soco, cara! Tem que fazer tipo um buraco, você diz! Não, deixa! Eu tô na base agora e vai dar certo! Eu tô na base agora e vai dar certo! Verde e roxo! Ó, 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 confia, confia, confia! Vai, cara! Tem que ver a altura do soco! Não, não, confia, confia que o verde tá na base e é GG, beleza? Eu tô parado se eu morrer porque alguém andou! Tô 100% parado! Meu Deus, olha o rosa, olha o rosa, olha o rosa, olha o rosa! Rosa, vai um pouquinho pra trás, rosa! Não, não foi o rosa, não! Não foi o rosa! Foi o branco, fui eu! Me mataram, me mataram! Entendeu o que tem que fazer? Agora eu tô na barriguinha, mano! Não, barriguinha é o Luiz, é o Luiz, é o Luiz! É só ir pra direitinho e ficar, mano! Mano, tem que bater antes que a gente vai chegar na parede e vai morrer, velho! Mano, eu tomei um só quando... É, o primeiro hit já tem que pegar, é, o primeiro hit já tem que pegar! Cara, quem tá na segunda posição é só ir pra trás, né? Fica aí, fica aí, fica aí! Não mexe o restante, time! Vai morrer, ônce! Aí é foda, nossa! Não mexe o restante! Galera, só eu que ando, galera, que tô falando por quê! Acontece, acontece, gente! Gente, eu não li não soube, nossa, esqueci! Eu não tava em live, fora! Eu tenho que... Você não viu o seu sogro? Quê? Não vi subs! Nossa, tá ruim! Mas já era, falhamos! Não tem como, já perdemos, a gente vai chegar na parede e a gente vai travar nós, velho! Meu Deus! Não pode, tem que dar esse primeiro hit, tem que dar esse primeiro hit! Você é um sogro! Vai, Alan, faz a barriguinha ali! Desculpa! Tem que dar esse primeiro hit! Eu errei o primeiro hit! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem! E tu errou o resto! O de cima de mim tem que fazer a barriguinha também, tem que andar por aqui! Não, não, é só tu! Os outros estão... Eu fiz a barriguinha, eu fiz a barriguinha! Eu tô barrigado, eu tô barrigado! Só uma dúvida, só uma dúvida! Eu tenho que parar ou não? Não tenho que parar! Não! Não, chega aí, Galaxi, você tem que esperar ele ir, isso, a gente tem que dar o hit mesmo! Não, já perdemos! Tá, tá perdendo! Quem estiver embaixo, espera ele chegar perto pra ir! Deixa o pai embaixo agora, então, pra dar aula! Eu faço a barriguinha! Cara, não corre no começo, a gente tem que dar pro outro! Quando ele vai dar o soco, tu corre pra trás! O Dino tá parado, olhando pro outro lado, mano! Tudo bem, tudo bem, eu não preciso do Dino, eu já não preciso do Dino! Desculpa, desculpa, desculpa! Vai, vai, falta pouco, falta pouco! Calma, calma, a barriguinha, a barriguinha é boa! Boa, Dino! Boa, vai, 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 vai! A gente matou, dava! Dino e doze, tava muito perto! Não! Ué! Ai, parabéns! Ai! Calma aí, galera, calma aí, galera! Ah, tô! Lagou! E se todo mundo cair na bunda do fantasma, por trás? Você quer pegar o fantasma por trás? Legal, Faw! Eu acho que não tem como, eu sou a barriga! Caralho! Faw, que tal você pega suas coisinhas e deixando? Gente, tá... Calma, calma! Gente, todo mundo foi um pouco pra frente, eu não consigo! Os de baixo não tão batendo! É porque a galera de cima foi muito pra esquerda! Os de cima tava também andando, igual o Zé! Gente, os de cima ficam eretos! É, os de cima... Isso! Eretos, eretos, eretos... Gente, Alan, você tá muito pra esquerda, Alan! Eu não pego, eu não pego! Mas é que eu não pego, você tá na minha... Você tá na minha... Ai, o Dino! Dino, Dino, baby, Dino, baby! Você não pode ficar mais pra esquerda do que eu, porque senão o meu soco não chega, entendeu? Eu não posso falar? Eu? É, você tava em cima de mim! Você tem que ficar no centro! Não tava! Amarelo, você não... Você tem que ficar no centro de gravidade! Dino? Os caras não fazem barriga, cara! Vamos lá, ó, galera... Era o Dino, eu tava fazendo barriga! Mas não fui eu que te matei, Gabriel Dino! Foi você, cara! Foi você, você tava na ponta do bagulho! Ó, todo mundo fica... Dino, olha a porra do centro do personagem! E coloca a porra do pé no centro do personagem! E não na ponta do seu animal! Dino, o pé do personagem, eu vou falar bem com calma! Ele tem que ficar no centro, tá entendendo? Você entende que tem um centro ou você não tá entendendo? Eu não quero ter a barriga, eu não quero ter a barriga! Isso, eu não quero ter a barriga! Mas agora o branco entregou! Mano, desculpa, cara! As vezes é... Calma! Desculpa, galera, tô de volta. Todo mundo no centro, ó. Todo mundo no centro, só o pai vai barrigar. Só o pai vai barrigar. É, aí ficou... Tudo bem, tudo bem, dá tempo. Alguém andou. O Dino, viu? Ah... Cara, mas foi! Eu vou colocar um burger na sua boca, não fui eu que nem. Vem atrás, vermelho, você vai tomar na barrigada, velho! É, foi o vermelho que tomou, né, Faw? Foi o vermelho. Era você, Faw, que tinha que andar, ó! Era você, Faw, era você. Não, não vem botando o que foi no centro, cara! Era você, Zé Barriga, não eu! Isso, galera, geral, no centro, boa, bebês. Boa, 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 Galaxy, boa... Eita! Vai, boa, boa. O Galaxy tá indo bem, o Galaxy tá indo bem. Boa, galera! Boa, Galaxy, boa, Galaxy! Boa, Galaxy, vocês são muito boas! Dino, vai cair, Dino. Dino, Dino, não sei... Dino, para adiantar! O Azul tá mandando pra trás! Caralho, voltei! Voltei! Alta Lobby, Deco, que saudade! O Azul tá mandando pra trás! 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 Poxa, развит, Poxa,elu! Ó, 15, hein, 5, 2, 1... O barrigada é o cap. O cap é o Zé Barriga, mano. Malte, era o pau que tava andando. Sim, 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 sim. A gente viu, a gente viu, Dino. Relaxa. Nossa, de cima é muito bom, cara. É só ficar spamando o botão, velho. Mano, só mais uma sequência. Cabo, 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 cabo. Ah, obrigado, obrigado. Pelo amor de Deus, velho. Bons eram os tempos em que nossos objetivos eram caçar e sobreviver, cara. Fazer fogo. É complicado. Pô, a felicidade era simples. A minha cabeça... Gente, falta um mundo, um último. Puta que pariu! É, mano. Último parque, o último dos parques, né? Ai, só corre, só corre, só corre. Relaxa, relaxa, relaxa. Segura o D, segura o D, Dino. D de dado, D de dado. É o Dino do cara! Ué, mas aí... Coi, 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 coi! Dino fudeu, Dino! Mano, mas aí é burrice, né, velho? Não, o pai despontou. Vamos lá, vamos lá. Já segura o D, já segura o D. D de Deus, galera, vambora. Filho da puta! Cara, é impressionante. Tranquilo. Segurei o D, segurei o D, ó. Já comecei despontado. Ô, Dino, ô, baby, você tem o D no seu teclado? Vai, 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 só sobe, só sobe, só sobe, só sobe. Boa, boa. Fica aqui, fica aqui que vai voltar. Continua. Me esquece, Gabriel. Ah, não. Não, não. Ah, não, não, não. É impossível de esquecer, Dino. Você é inesquecível. Vai, branco, vai, branquinho. Ah, Sam, volta, pera. Morreu. Ai, velho, que vontade de chutar um anão. Gente, é o D segurado, é o D segurado, é o D segurado agora, hein. Maravilhoso. É, a culpa de quem fala? D de Deus, D de Deus, D de Deus, D de Deus, D de Deus. Pula, 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 filha da pula, pula, pula. Não é pula, não, é puta filha da pula. Você ainda vai entender o que está acontecendo aqui. Eu estava de personagem brabo até agora, mas eu estou realmente. D de Deus, 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 D de Deus. D de Deus, D de Deus, D de Dino, D de Deus, D de Deus, D de Deus, D de Deus, D de Deus. Mano, mano, mano. Eu vou parir, mano, eu vou parir. O Alan, o cara parou no meio do caminho, irmão, o Alan. O Alan, eu estou segurando o D, mano. Eu estava aloixando aqui. Mano, 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 mano. Por que você não pode ficar aí em cima? Só pode ter um, só pode ter um, mas de um não funciona. Se mexe, gente, se empurra do caralho. Caralho, mano, não, 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 não. D de Deus, 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 D de Deus. Mano, olha o Dino, olha o Dino, Dino. Tá, isso aí vai voltar, isso aí vai voltar, isso aí vai voltar, deixa voltar, deixa voltar. Por que tu voltou? Vai, cara, vai, mano. Vem pra cá, 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 vem. Cara, vai, o Val vai morrer. Impressionante, velho. Juro pra vocês, nunca vi pessoas burras no mesmo recinto, velho. Cada vez. Por que você tá me clicando? Ah não, o Faw é burro mesmo. Você que é burro. Vai, Faw, vai, vai. Gente, cuidado. Deixa o otário lá. O meio mata azul. Sai daí, azul. Pelo amor de Deus. Mas é fulminado, irmão. Vai, Ala, vai, Ala, brilha muito, ônibus. Calma, bebê, calma. Nossa, galera, como a gente é bom, mano, como uma equipe, tá ligado? Calma, 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 a gente não vê, calma, a gente não vê, calma, a gente não vê. O caminho da serra tá demarcado, fica no meio. Pega o checkpoint, pega o checkpoint. Deus é bom, mano, dê de Deus. Cara, tem alguma coisa aqui. Não, cara, vai pra ver o bagulho que tem. Vai vir uma serra depois. Não dá pra vir, né, tem um Zé Roel ali atrás, mano. Ah, realmente vem. A chave, a serra vem, porque o povo tá correndo. Gente, a gente tem que fazer cipar uma torre, não, uma torre foco? Não, é só um subir, é só um subir e os outros ficam aqui, ó. É só os outros ficam aqui. Mano, eu não consegui o Zé, eu não consegui o Zé, sabe por quê? O cara ruxa lá. Por que é forte, galera? Por que é forte, galera? Pegou, correu, pegou, correu. Volta, 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 volta. Ah, fudeu, tem que sair, não dá pra sair. Sai de cima, cara. Não dá pra sair. Mano, o amarelo sai de cima. É só você ficar embaixo, né? É, tem que ficar embaixo, não pode fazer torre, porque a gente tem que usar o espacinho debaixo da coisa pra voltar, galera. Mano, eu não sei se... E se faz uma... Volta, volta, volta. E se fizer uma corrida dupla aqui e travar a terra, o negócio? Sai da linha verde, sai da linha verde. Aqui você diz, né? Sai da linha verde. Não, aqui, Alain, você tá certo, eu acho. Eu não quero entender nada, Mount! Não, tudo bem. Desculpa. Direito seu, direito seu não, direito seu. Pula, fica pulando, fica pulando, fica pulando, fica pulando. Ah, é que não tem como pular, não é nem cega ali. Ai, mano, o Dino não tava pulando, velho. Tem que sinfonizar o salto de uma forma que nem as Olimpíadas tem como. As Olimpíadas, as Olimpíadas. Não vem, não vem. Segura lá, segura lá, segura lá. Isso, fica aqui embaixo agora. Fica todo mundo embaixo. Calma, sai daí. Isso, baby, boa. Mas e pra você voltar, mister? É! Eu vou lá pegar o bagulho e na hora que eu estiver voltando vocês já voltam pra escada lá, beleza? Faz a... Vem pra cá, Roxo. Tá bom, eu só não entendi o objetivo. Vem, Roxo, vem, Roxo. Faz a escada pra ele, Dino, faz a escada. Já fica assim pra ele subir na cabeça aí, ô, aí. Boa, boa. Eu acho que não é isso não, viu? É... Ô, Faulo, mas é que não faz sentido porque... Ah, tá, digamos que você pegou a chave, o que você faria nesse momento? Eu ia voltar correndo sem sair daí e eu preciso entrar. Aham, não, não. Maravilha, Faulo. Que ideia inteligente. Vamos colocar ela em prática? Gostei. Mas é isso que... É, mas não teve como, não. E se a gente fizer uma torre? Fica quatro embaixo e sobe só... É, fica os três embaixo lá agora. Não adianta nada, irmão, porque a tela não vai. A tela não vai. A tela não vai. A tela não vai, a tela não vai, a tela não vai. A tela não vai, a tela não vai. Agora já era, agora já era. Espera, 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 pode esperar. Deixa eu descer. Então já era. Fica lá, Dino. Fica lá em cima, Dino. Fica aí. Ô, Alan, será que o erro não foi porque nós não tava sincronizado numa torre só? Deixa eu subir! Pode subir, baby. Não, tem que pegar quatro embaixo, cara. Aí, ó. Agora vai, agora vai. Vai lá, vai pra lá, vai pra lá. Azul, vai pra lá, Azuj. Agora vai, agora vai pra lá. Não vai, não vai. Aí, aí, foi. E aí, e aí? Vai descer como agora? Não, mas realmente é... Quase, meu. É exatamente o que eu tô tentando falar. É que nós temos que sair. A gente tem que sair. Mas o que que o Maldi? O Maldi tava pro seu lado. Eu tô do seu lado, irmão. Faz a torre, faz a torre na direita. Faz o L agora. Faz o L agora. Um pouquinho pra esquerda, LJ. Pode fazer de seis. LJ, um pouquinho pra esquerda. Tá, maravilha. Faz a torre só. Faz de seis. O amarelo. Boa, baby. LJ, amarelo. Boa, boa. Boa, babies. Boa. Verdola, verdola. Veio no time. Não dá, não dá. Isso é amarelo. Boa, baby. Boa. E agora? E agora? Explica, explica. Vai, branquinho. O problema... Não, não dá pra fazer uma torre única. Tem que subir três, Lemo. Tem que subir três ou quatro. Sobe dois, sobe dois. Sobe dois que seja, galera. Sobe dois. Não, tem que ser três ou quatro. Três ou quatro. Ser três. Só três é o suficiente. Eu subo também ou fico? Três ou quatro. Independente, cara. Presta atenção. Sujeito indefinido subam três. Sobe o Mount. Sobe o Mount que ele entendeu. Mount sobe. Desce então que o Mount feriu. Fechei. Agora vocês fazem a torre copo de cinco. Vai lá, ergue o bagulho lá. Como a gente faz? Sai, 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 sai. Ó, é o seguinte. Faz a torre. Eu em cima, eu em cima? É, vai subir. Cap. Quando eu estiver voltando, o Alan e o Mount tem que descer também. Vocês têm que sair daí. Quando eu pegar a chave, sai todo mundo e os outros descem. Tá, tá. Beleza. Mount, a gente vai pulando então, tá? A gente livre. Mas um de cada vez é melhor, pai. Um de cada vez é melhor. Tá, tá. Eu acho que não vai ter tempo, um de cada vez. Amarelo. Amarelo, tio, amarelo. Quer dizer, roxo, roxo, roxo. Pra direita, Cap, um gole. Boa. Isso, isso, isso. Ó, agora deixa eu falar. Ó, eu acho que é melhor o Alan e o Mount esperar o bagulho descer sozinho. Pra não ter que ficar pulando e perdendo o cooldown de pular. Tá, tá. Eu também acho. E aí, quando você chegar lá embaixo, vocês tomam um pulo só e vai, tá ligado? Eu também acho, eu também acho. Tá, tá. Então vai, 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 vai. Quem na frente, Alan? Eu vou na frente então. Calma, calma. Deixa eu falar. Dino, pelo amor de Deus, você é o último que vai sair, mano. Eu não amo então. Isso. Você é o último. Anda depois, o último. Anda depois. Você é o último, é. Você é o último. É a ordem de caminho, de cabecinha. Tá bom. Vamos! Que branco do vídeo. Bora, 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 bora. Três e… Vai! Corre! Vai! Alguém tem que levantar pra nós. Ah, valeu, valeu! Levanta, levanta pra nós! Levanta pra nós! Vai, vai! Dino! Vai, vai! Dino! Vai! Galera, relaxa. A gente entendeu, a gente conseguiu. Foi na prática que foi o problema. Vambora, vambora. Dá pra repetir, dá pra repetir, vem. Deixa eu ir lá de novo. Vamos manter os três ali em cima, pra gente ter nossos próprios papéis. A terra não pega embaixo, tá tudo certo. Eu acho que pega até dado momento, Dino. Não pega, não pega. Gente, eu preciso subir, tá? Tem que subir mais um. Amarelo, se liga. Vai, verde burro! Vou te espantar. Fica em cima e aí, Alan. Fica em cima e aí pra subir. Eu preciso dar uma saidinha rapidinho, vai, vai, vai. Vai, bitch, a gente passa esse e você vai lá fumar que eu bom. Sou eu que vou? Vamos terminar! Não, não. Eu tenho que ir lá rapidinho, Alan. Cinco minutos menos. Laranja, roxo… Eu mando aqui. Três, dois… Vai, só levanta pra nós, Azul. Vai, Branquinho, faz ele subir. Levanta pra nós, levanta pra nós. Vai, vai, vai! Vai, Dino, filho da puta do caralho! Meu Deus, Dino! Galera, vamos fazer um pensamento conjunto aqui. Joga o seu lado pela janela da varanda agora. Não quero! Não quero falar do WhatsApp! Caralho! Obrigado. Mano, eu vou espancar o Dino, velho. Você não tem ideia. Eu vou ficar aqui em cima. Eu vou ficar aqui em cima. Eu vou ficar aqui em cima. E o trabalho dele foi feito! Impressionante, mano. O trabalho dele foi feito. Ele parou aqui e falou… Não, aqui foi. Aqui eu zerei. Zerei o jogo. Aqui é platinado. Eu errei. Eu errei. Caralho, Dino. Eu errei. Desculpa, galera. Tô melhor, tô melhor, tô melhor. Eu errei. Arruma, arruma a torre. Laranja. Laranja, laranja. Dino, 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 Dino. Dino, Dino, Dino. Escada, escada, Dino. Isso, isso. Rosa, rosa, dá espaço. Mount, Mount, dá espaço. Mount, dá espaço. Mount, dá espaço. Mount, dá espaço. Ai, meu Deus do céu. Pão de legume. Acho que legume consegue fazer isso mais rápido. Tá falando com Deus, tá falando com Deus. Caralho, mano. Tava eu e Deus aqui trocando uma ideia, Dino. Um pouquinho pra esquerda, Dino. Ó, branco, não sai daí. Caralho, mano. Entendi, fechou, fechou, entendi. Caralho. Deixa eles saírem tudo primeiro, que eles estão atrapalhando a nossa volta. Caralho, mano. Na moral, na moral. Boa, boa. Primeira vez que o Fal tá certo, vocês estão estragando o plano dele. Dino, só sai, Dino. Vai, Luiz. Sobe essa escada, Dino. Pula, pula verde. Não, não. Deu, 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 deu. Cuidado, cuidado agora. Isso é incrível, meu Deus. E agora? Ah, tem que... Ué, onde é que é a porta? Lá na esquerda. Deixa o Fal, deixa quem tá com a chave na frente. Pode ir um por vez, né, não tem erro. Pode ir um por vez, tá sempre. Vindo por um tempo, não tem tempo, não tem tempo. Gente, ó. Tem que cair na parada e pula com a chave. Sai. Que ideia foi essa, que ideia foi essa? Foi sem querer, desculpa, desculpa, desculpa. Por que você veio aqui, bitch? Foi sem querer, foi sem querer. Não, não, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Gente, tem que cair... Um por vez, um por vez. Um por vez, galera. Vai um por vez, não precisa ter pressa, não precisa ter pressa. Um por vez, calma. Cai lá embaixo, kica e vai pra esquerda. Vai lá embaixo, kica e vai pra esquerda. Kica, boa. Tá bom, tá bom. Ah, maravilha, maravilha. Só esperar, só esperar, é. Só esperar, tá safe. Vamos esperar, vamos esperar. Tranquilidade. Dá pra ir todo mundo, hein, agora, eu acho. Não, não sei, não sei, não sei. Não, é bastante tem... Nossa, o cara entregou o jogo. Não, não, mano! Não, 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 não. Sim, o Dino, o Dino, eu juro. Eu juro, Dino. Dino, eu não quero mais jogar com o Dino. Eu não quero mais jogar com o Dino. Eu não fiz nada, vocês andaram, eu tava em cima na cabeça! De verdade, a culpa agora foi do Fao, né, Fao? O que você votou, cara? Vai! Vai, Dino! 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 Aleluia! Aleluia! Não, agora nós vai os quatro. Gente, nós somos capazes, a gente consegue, pô. Não, não, quatro não, foi um por vez, dois. Nós foi o Supremo no CS. Dois por vez. Vai, Val, caralho! Dois por vez, dois por vez. Tá, tá. Eu tô com medo, eu tô com medo. Não, Galas, relaxa, relaxa. Tenha medo, Galagol. 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 Eu vou te bloquear. Eu fui. Oh, medo. Bloquei meu peru, cara. Maravilha! Vambora, vambora, vambora. Viu. 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 Ah, é aquela de ficar parado, que merda. Eu tô na direitola já. Eu tô na direitola já. Gente, meu jogo tá... Ah, agora que eu entendi. Fica piscando. Vou dar três passos pra esquerda pra fazer a escada. Meu jogo tá... Ah, eu odeio essa fada, hein. Aqui eu fiz o meu, mano. Aqui eu zerei o jogo. Nossa. O amarelo, você tem que dar um passo pra direita. Eu queria que o rosa andasse, né, Caputino. O amarelo e o laranja estão na frente ali, se não é a cor dele. Ô, Caputino! Que tal tu pular, irmão? Eu sou o terceiro que tem que mexer, ó. Pula aí, ô, branco. Pula aí, ó. Boa, boa, boa. Eu sou o segundo, eu sou o segundo. Sai da frente, sai da frente. Eu sou o segundo, eu sou o segundo. Por que, rosa? É porque, até o que eu vou fazer, eu já vou começar fazendo aí, ó. É, mas você... Você vai fazer merda. Você vai fazer merda, você é meio burro. Mano, deixa eu ir com o meu burro. O vermelho empurra pro último. Pode, pode, pode. Já até saí, já até saí. Onde eu tô? Calma, calma, calma. Espera, espera, espera. Calma, calma, calma. Aí, deixa eu ver como é que tá se... Vai, rosa, vai, rosa. Que eu pensasse em você, uma parte de mim sumisse. Cadê eu? Mas isso aqui é branco, não é rosa. Vocês são daltônipos. Cara, tô achando que é você. Cara, tem um branco em cima do rosa, Fal. Ué, tem tempo, eu acho. Bacana. Tempo? Nossa, essa fase é chata. Nossa, eu não vou nem me mexer, gente. Eu acho que eu vou ficar, eu vou ficar. Acho que tem tempo, porque a gente tá morrendo sem motivo. Eu sou lá atrás. Você vai ficar, eu vou ficar. Gente, eu acho que o mapa tá andando e a galera de trás tá ficando pra frente. Eu levei ali, eu levei um pouquinho. É, mas o cara me pulou ali, mano. O rosa tá em cima de mim. Não, o rosa, ó o rosa, ó o rosa, baby. É, o mapa tá andando. Realmente o mapa tá andando. Ué, não, mas... Ou não. Mano, Dom Press lá em cima. Tem escrito Dom Press lá em cima. Eu acho que é Dom Press. É, não pode apertar. Não empurra a base, amarelo, não empurra, amarelo. Amarelo não empurra. Ou amarelo empurra. Então laranja, tem que derrubar tudo. Eu tô escutando. Eu acho que tem que empurrar o de cima primeiro pra não apertar o botão, mano. Então já vamos subindo aqui, ó. Faz o... Cara, é empurrar o suficiente pra fazer uma escadinha pra gente passar por cima. Eu acho que não tem problema em empurrar um pouquinho só. Vai, vai. Eu subi, eu subi. Não, gente, eu acho que... É o Dino, Dino. Só derruba o teu... O teu nível. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Dá só uma bingolada no... Paradinho, empurradinho. Eu tô parado, eu tô parado, eu tô parado. Parou, maravilha. Faz a torre em mim aqui, faz a torre em mim aqui. Isso, isso, olha. O roxinho no topo, o roxinho no topo a gente precisa. Tá, agora você vai dar... Aí, ó, é eu, é eu, é eu. Eu tô dando um passinho, eu tô dando, mas o roxo... Sai de cima, amarelo, sai de cima, amarelo. Sai de cima. Mas daí eu preciso de um espacinho pra dar um passinho. Eu preciso de um espacinho pra dar um passinho. Pera que eu vou... Fica aí, amarelo. Tá, beleza. Empurrei só um golinho, só um golinho o suficiente pra... Aí, ó, maravilha. Perfeito, mais ou menos. Aí eu saí, aí eu saí, aí eu saí. Eu preciso dar um golinho também, guys. O cinza tem que fazer isso, só sai o amarelo, só o amarelo e sai. Pra eu não atrapalhar. Sai, amarelo. Subo, subo, subo. Cara, a gente tem que... O roxo tem que subir lá pro topo. Deu um golinho, deu um golinho. Agora é o verde que tá lá embaixo. Agora sou eu, deixa comigo, deixa comigo. Ah, mas eu acho que o Dino não tá me deixando andar. Ai, que eu tô parado. Pera aí. Dino, é que você tá em cima dele um pouco, Cipá. Vamos ver? É, tu realmente tá em cima um pouco. Vai pra esquerda um pouco, Dino. Fica andando pra direita, fica andando pra direita que eu tô pulando. Não, 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 ele vai empurrar o bagulho dele. Pra esquerda, pra esquerda. Mano, cadê o rosa? Por que o rosa não tá indo? É porque o rosa ficou na dele lá. Ó, eu falei que o Dino tava em cima de mim. Mas é o rosa que tem que ir agora. Não, o rosa já foi. Dino, sai de cima de mim, Dino. O Dino tá em cima de mim, não conseguiu pular. Ah, o verde, é verdade. Anda, puhado! Pula, vai pra esquerda, Dino. Pula, vai pra esquerda assim, Dino. Fica cada um já na tua cor, já ajuda, não? Eu tô pulando, o Pit tá andando. Aham, tô vendo, eu não tava andando não. Pica cada um na tua cor já, pica cada um na tua cor já, é mais fácil. O barulho ele ainda faz, viu? Eu não escuto barulho. Vou dar mais uma pitoquinha. Talvez se tivesse no alt-tab do jogo, Dini, aí eu não tava considerando seu input. Vai, vai, quem falta? Quem falta? Mas o Dino tem que sair pra eu subir, né? Dino! Precisa, dá pra você pular. Não dá não. Dá, eu tô super pulo. Ah, é que o Dino também, onde ele fica, né? Fica no canto, Dino. O que eu fiz, gente? Por isso que eu falei pra ficar pra esquerda, galera. Aí, vai, vai, vai. Ah lá, mano! Cara, é impressionante, mano. Mano, eu não fiz nada! Fica parado, cara, fica aí, fica parado. Eu vou ficar aí, eu vou ficar parado, tô parado. Isso, fica parado. Agora vai, roxo, passa por cima de mim. Boa, baby. Aí, perfeito. Agora é o roxinho que vai ter que brilhar, hein. Vai ter que empurrar, eu acho, né? Lá pra baixo ou não? Tem que empurrar um pouquinho. Porque eu tenho que calcular, né? Só um gole, só um gole, Lu. É só todo mundo subir agora, só todo mundo subir. Isso, aí vamos ver o que tem. O roxinho dá só um toquinho. Não, a gente tem que subir e pular, é? Eu nem sei o que tem que fazer. Sobe só pra liberar mais espaço, pra gente enxergar. Tá, cuidado agora. Não empurra o seu próprio, galera. Não empurra o seu próprio. Tô lá em cima, acabou, acabou. Nossa, o roxo foi muito. Não sei, você não derrotou, você não derrotou. Nossa, eu não... Ô, don't pressa, não don't pressa. Eu falei, gente, tem que pegar e abaixar. Calma aí, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Ih, calma. Dino, vem pra cá. Sai do alt-tab, Dino. Calma, não pô. Não pô, Dino. Não pô, não pô, não pô, não pô, não pô, não pô. É só pular, é só pular, é só pular. Não, meu xuxo! Alguém pulou, caraca! Põe tu, Capri. Graça das meus, o tio. Gente, vamos tentar ser mais humilde no gole, hein? Mais humilde no gole. Mas não pode ser muito humilde no gole, porque senão tem como pular. Quem não é, vai pra esquerda. Ah, uh, uh, quem não é, vai pra esquerda. Mano, não pode ser que nem o Chuk acampamento. Eu tô parado, eu tô parado. Não, 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 não encosta. Gente, a gente não pode ficar no nosso, porque a gente pode encostar sem querer. Não, mas eu não vou encostar sem querer, relaxa. Confia em mim. Pronto. Tá, vai. Vai, Branco, vai! Duas palmas! Não fui eu não, não fui eu não. As crianças entendem, né? Aí, bate palma! Eu sou o próximo. Só um toquinho, só um toquinho, beleza? Pampararampam! Já deu um toquinho ali. Peraí, pode dar um toquinho amarelo. O verde já prepara, o verde já prepara. Dei meu golinho, dei meu golinho. Depois o roxo, o roxo já prepara, o roxo já prepara. Eu vou ficar com epilepsia, mano. Eu odeio esse modo, é muito ruim, mano. Ele é ruim, cara. É pior que ele é ruim. Vou dar um toquinho. E eu acho que foi demais, não. Foi bom, foi bom, foi bom. Roxinho, vai roxinho. Eu vou esperar, tô esperando. Eu tô esperando. Cara, o tio não é o último, gente. Ai, meu Deus do céu. Cara, pare... Quem que falta, sonho? Sonho, sonho, é o Rosinha. Rosinha tá vindo, ele tá vindo lá na parcimônia, na calma. O filtro noturno chegou. Acho que eu coloquei um pouquinho. Não, faltou um gole. Calma que eu não sei se eu fui, eu tô com medo de muito. Ah, não fui. Fechou. Cara, eu odeio esse pisca-pista, mano. Um pulinho chegou no golinho. Tô tentando. Quê? Mano, eu juro por Deus que eu tô tentando. Aí foi. Aí, foi. Aí, ó. Foi só o gole. Fechou, fechou o golinho. Next stage tá chubindo. Vem, bebê. Chubindo. 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 Setembro chove, Fal? Hum? Cara, acabou setembro! Acabou setembro. Acabou setembro. Acabou setembro. Vai, Dino! Já pode acordar, hein, Dino. Falhado, meu Deus. Summer has gone. Eu vou dar um golinho a mais, tá? Eu dei um golinho a mais. Legal. Nossa! É, porque aí vai ter que pular pro outro lado, então. Gente, primeiro sobe e depois direita, hein? O Fal tem que dar golinho, que ele consegue… Eu não preciso. Dino, às vezes buga, dá um clique no… Primeiro sobe lá pra liberar o mapa, né, mano? Aí eu dou golinho lá. Não dá muito golinho. Golão. Golinho, golinho. Golinho, Dino. Não, dá um golinho, pode dar um golinho tranquilo. Já tem shopping montando árvore de Natal, impressionante. Pode dar um golinho de boa, Dino. Um golinho de boa, vai, pode dar. Dá mais golinho, é um golinho longo. É um golinho longo, tá bom? Não, eu não tô longo que vai dar ruim, Dino. Tá bom, tá bom. Aí, maravilhão. Não, deixa que o Fal empurra, o Fal empurra, o Fal empurra. O Fal, você não empurra todos. Ele empurra todos, ele empurra todos. Não empurra todos. Sim, ele empurra todos. Ele empurra todos, empurra todos. Tá bom, tá bom, Val. Cabeçudo no filme. Cabeçudo no filme. Tá bom, tá bom. Nossa, eu quero só ver a gente passar pulando nisso daí. Vai empurrar sem querer. Gente, a margem de erro do empurrão sem querer. Tá, para só pular. Vai, Dino, já posso subir e pular. Já não tô mais do meu, já não tô mais do meu. Rosa, você tá precoce. É só pra não cometer erros. Aperta pra direita antes de pular, não aperta pra direita antes de pular. Calma, parou! Vai, Dino, pelo amor de Deus, cara. Gente, o Dino vai ficar travado aí, mano. Vai, Alexis, Dino. Vai, Alexis, Dino. Pula, Alexis, break! Tá mais perto, hein, tá mais perto. Calma, cara. Vai, Dino, TV. Ai, eu vou morrer. Vai, Dino, pula, cara! Calma. Calma, cara. Vamos devagar, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Calma. O tempo é nossa vida, Dino. Eu já tenho 25 anos. Eventualmente eu vou fazer, cara. É, eu tô com meu aniversário, irmão. Não. Não! Mano, esse cara aí, velho, chega a ser impressionante, velho. Tão pagando ele, eu acho, mano. O corte do Zoka, do Zoka Clips, corte do Zoka Clips, Zoka tá pagando o cara. Vai fazer corte. Cara, não, não é possível isso, cara. Raquel, você me perdoa, viu, Raquel? Olha, parabéns aí, tudo de bom pra você, mas você me perdoa, tá? Vai ficar o aniversário do ano que vem. É, ano que vem não é com memórias aí. Gente, eu odeio esse modo. Eu odeio esse modo. Eu sou o último, mano. É o seguinte, se alguém me mandar um pizza agora de 5 milhões, eu vou lá pra fora. Gente, cadê o laranja? Cadê o Dino? Dino? Morri. Tô indo, tô indo. Eu não sei nem o que falar, tô quieto, mano. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não, empurra mais, já reseta, já reseta, reseta. Já era, já era. É melhor, empurra tudo aí, empurra tudo aí, vamos perder, vamos perder. Não, mano. Mano, como? Cara, se o Dino não tivesse aqui, a gente ia terminar de jogar 4 horas atrás. Falei, xingar ele. Falei. Eu sou um dos primeiros, não? Para, cara! Não, eu sou o último. Não, é impressionante, mano. Eu já tô tiltado, eu tô tiltado. Vai lá, Galago. Tiltado, tô com ódio, tô mal, velho. Com licença, com licença. Pô, meu tempo não vale em forma. Com licença aí, Beat. Sabe quem eu vi ontem? Beat, com licença aí, Beat. Um amigo seu muito querido, viu, mano? David Jones? Beat, com licença aí, Beat. Não, 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 não. Outro amigo seu muito querido. Beat, com licença aí, Beat. Posso falar? Com licença aí, Beat. Não, agora eu tô com medo, eu não falo não. Posso falar? Não, é amigo, mas é verdade. Não, você ia pra trás! É amigo seu, é amigo seu. Nossa, tem só coisa. Sai no WhatsApp, Beat! Oi? Se não tá aqui, talvez não seja meu amigo. Não, você tem um amigo fora da fiada. Agora que ele acordou pra vida, mano. Mas tu consegue passar por mim, velho? Meu Deus do céu, cara. Muito carinho. Pense em mim. Pense em você. Pense em você. Lembra de você e sempre guarda aquele bacalhau pra você. É possível você ir pra frente, caralho. Aquele bacalhau? Quem que guarda bacalhau pra mim? Calma, cara. Tô pensando em quem guarda bacalhau pra mim. O bacalhau é aquele que te comenta da Mari, mano. Vamos, vai. Ai, mano. É, o Fênix é meu amigo mesmo. Coitado do Galaxy. É o cintador do Galaxy. É o... Guarda bacalhau pra você. Ai, meu Deus do céu. Cara, é alguém que você passou o Natal, entendeu? Provavelmente. Cara, quem que guarda bacalhau pra mim, mano? O que tu passou bacalhau pra mim, pessoal? Cara... Não. Ele vai ficar triste com você, tá? Calma, não. Calma, eu vou pensar. Guarda bacalhau pra mim? Irmão, eu não sei quem guarda bacalhau pra mim. Eu não conheço. Jave. Dino, dá um pulinho aí, vai pra tirar. Estamos aqui agora, ó. Eu tentei, cara. Boa. Tá bom. Peraí, cara, me guarda bacalhau pra mim. Tá ótimo, tá ótimo. Jodino, eu quero no Japão, cara. Você para aí. Dino, não empurra. Pelo amor de Deus. Ele vai ficar na tela hoje? É, hoje. Você para aí pra amanhã buscar. Você tá em são… Cada vez que pisca até ela, tá? Você tá em são… Cada vez que pisca até ela, tá? Só bem, Zona. Ah, eu não vou separar nada, não, cara. É o seu problema agora. Você tá assim? Tá devendo? Eu não vou separar nada, não. Eu tô devendo! Você tá devendo a gameplay, tá devendo a Catinha… Iiiiiiii… Nossa, mano. O cara fica me cobrando, mano. Eu tô? Não, fica tranquilo, Dino. Porque esse cara só cobra, mano. Ele fala que eu tô devendo o tênis, tem um ano, ele nunca escolhe o tênis, mano. É, mano! É, mano! Tá bom, Zona. Tá bom, Zona. Tá bom, Zona. Ah, mas o Alan aproveitou uma geladeira até hoje, mano. Geladeira? Tem um burro, mano. Esse cara, mano. Tá achando que eu sou aqueleista de casamento, mano? Geladeira, mano. É, porque você faltou no meu casamento, mano. Papo reto, né? Uh, acho que é muito, hein. O Alan foi pro casamento, cara. É, cara. Peraí, peraí. Mais um pouquinho. Também foi pro casamento, cara. Normalmente faltou. É isso mesmo, né? Vou meter mais um pouquinho. Por favor, não erro o pulo, Verdinho. Não erro o pulo. Seis meses antes, mandei o convite pra todo mundo. O Alan foi lá e marcou a viagem dele pra Disney, mano. Irmão, já tava marcado ano do teu casamento, mano. Tem que mudar a data. Ó, se vocês quiserem ir subindo. Vai, mano. Uau, nós não íamos pra Disney em 2018? Acabei de lembrar, mano. Eu vou ser o Enzo. Que Enzo, cara? O Enzo não é? É, eu acho que nós íamos pra Disney, cara. Ih, passei, hein. Passei, hein. Eu acho que nós íamos. Acabei de lembrar. Agora só falta vocês. Vocês podem falar de assuntos que podem ser relevantes pro meu vídeo e não sobre a Disney? Obrigado. Mano, vem com o Enzo se nós não ia. É, que ará. Ele processa os outros, mano. Pô. É, mano. Agora o Enzo, qualquer problema que eu tive, eu falo com ele, mano. Meu Deus! Não! Sobreviveu, 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 sobreviveu. Baby, segue o líder aí, valeu? Mano, que bom que eu botei a bingulada ali num esquema que... Irmão, eu não vi o que aconteceu porque eu tava lendo chave. Mano, alguém empurrou. Alguém empurrou. Vocês perceberam que você só anda quando a tela fica branca, né? Só pra avisar, porque vocês tão meio... Gente, pula e depois bota pra direita, por favor. Pula e depois bota pra direita. Tô fazendo certo. É assim, se o Dino passar, a gente ganha. Cara, Galaxy, eu não tô com pressa, mano. Cuidado na hora de pular, hein. É, eu tô. Vambora, vai. Vai com calma após não errar. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, tô subindo. É melhor fazer devagar, mas fazer certo do que fazer rápido e ter que refazer. Eu vou dar dois pontos e um pulo. Meça uma vez, corte duas, não é? Vai, Dino, pelo amor de Deus, cara! Um, dois... Calma, não pula! O preguiçoso trabalha duas vezes, mano. Vai até a ponta primeiro, cara. Isso mesmo. Vai dar um toquinho. Cara, é impressionante, o cara não anda, velho. Calma! Calma, calma. É stop motion, mano. Aí, passou. Aí, fala dele agora, fala dele. Cadê a hora de elogiar o Dino? Aí, galera, tá tudo certo. Faltou um incompetente só. Tá legal, a gente tá batendo bagulho. Boa, boa. Alan, cuidado, 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 calma. Tem check point. Tem uma agência de viagem no shopping, cara. A memória tá vindo agora. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. A gente foi na agência de viagem, Mount? Foi, mano. Mano, o que vocês tão falando? Cara, eu não sei. Nós ia padindo em 2018, cara. Você tá sonhando, John, você tá sonhando. Será, cara? Check point, check point. Ó o azul caindo, ó o azul caindo, ó o azul caindo. Caindo aonde, meu anjo? Eu tô lá, ó lá. Nossa, o azul está… Gente, faz… Fica um em cima do outro ali, porque ali não precisa pular. Fica um em cima do outro. Vai roxa, roxa em mim. Pra quê, cara? Pra que arriscar tanto? Ela dá espaço para os outros. Não precisa, cara. Tem que ter um imbecil em cima. Vai, 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 se mexe aí, Dino. Na moral, se mexe aí. Meu Deus. Mano, pode ter um imbecil em cima, cara. Pode ter dois imbecil em cima. E aí a gente vai passar a resto. Pronto. Vai, vai. Aí provavelmente vai pegar agora a chave sozinho, porque já encostou. O bagulho não vai andar porque precisa de mais um embaixo. Ah, falta um. Maravilha. Não, porque o Dino não tá em cima. Calma aí, galera. Não se mexe. Não se mexe. Menos o fall, todo mundo dá um toque para a direita. Ué, você voltou. Mano, o Dino voltou muito. Ele foi pegar a distância para fazer o pulo. Eu vou ter um infarto. Eu juro, eu vou ter um infarto hoje. Calma. Calma. Meu Deus do céu. Na moral. Pula, Dino. Pula, Dino. Você errou o pulo, né? Você parou no mesmo lugar. É só pular. Calma, cara! Ai, tem coisa. Tem espeto. Não pula. Pega aí, pega aí. É só ir reto, é só ir reto, é só ir reto. Proibido pular, cara. Para, para. Meu Deus! Vai ter que... Olha a parte do proibido pular, vocês não entenderam. Não! Quem foi o verde? Ô, Bic! O que é que você é um filho de uma puta? Caraca, velho! Desculpa, exaltei, exaltei, mano. Nossa, exaltou demais! Vamos ver, vamos ver. Foi pessoal isso, mano. Não, foi não. Não, foi não. Botaram um negoção para o de baixo poder sair sozinho. Porra, mano. É brincadeira. Aí, ó, aí, ó. Olha lá. Poxa, cara, você não era assim. Errou por excesso, não tem problema. Tá, mano. Errei por armada demais. Não, a visita foi embora. Gente, eu não aguento mais, gente. É a minha última partida. Eu vou espanhar. É uma amada, velho. Pô, Dino, mas só tá perguntando por culpa de... Vou falar quem? Posso falar? Eu tenho quatro nomes aqui. Joga, joga na roda agora. E se falar o meu, você tá mentindo. Se falar o meu, tá mentindo também. O quê? Tá nada. Ai, caralho, mano. Eu tô na cabecinha de quem? Verde, verde, você mantém. Eu não vou mexer, eu tô de boa. Galera, a gente vai ter que contar... Ó, 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 pera lá, pera, silêncio. Meu Deus. Nossa, parabéns. Parabéns, cara. Cara, nesse aí, eu achei que vocês ia. Presta atenção, gente. Isso aqui é o mundo real. Se uma pessoa for, ninguém vai. Não adianta ninguém chegar sozinho lá, assim todo mundo ficou pra trás. Eu achei que vocês ia, mano. Não, não, não é você não, cara. Não é você, não. Eu não cito nomes. Aqui é um conjunto, nós temos que calcular um 3, 2, 1. Eu aceito meus erros. Que bacana, cara. É difícil hoje na internet isso aí, tá? É difícil, é difícil. Eu vou esmaiar, galera. Eu vou esmaiar. Se você cometer um erro, você pede desculpa? Claro, depende do erro. Eu pede desculpa pra mim, porque me chamam de maconheiro. Que? Mas você não é? Mas não é mentira, né, mano? Mas daí é complicado. Aí é complicado, mano. Que o todo respeita, né, mano? Pô, às vezes é melhor pedir desculpa do que receber um processo em casa, né, mano? Não é, tá vendo? Quem avisa não é, Falzão. Maldi, você tá ameaçando, Maldi? Gente, gente, nós vai ter que organizar aqui com torres, hein? Eu já sei. Eu pensei, eu posso falar? Espera, espera, deixa eu ir ao máximo que dá. Ó, vou falar, ó. Todo mundo vira bundinha. Gente, ele vai bastante, eu acho. Ele vai bastante. Eu vou tentar pular em cima do branco. Mano, alguém pulou. Alguém saiu, alguém saiu. Não, 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 não saiu, não saiu, não. Só pulei, só fiz a torre mais simples aqui, ó. Vai, espera aí. No próximo a gente vai. A torre não cai. Meu Deus, o céu roxo. Eu acho que ele não cai, eu acho que aquilo lá não cai. Mano, o roxo pulou, velho. É que tem um negócio que se chama combinado, não sai caro, entendeu? Não é combinado, sai da porra da toda, caralha, porra. Meu Deus, o bagulho não vai andar, cara. O roxo. O roxo é o cap. Vai chorar, Galax, não faz sorriso. Eu vou chorar. Ih, cara, vocês pensam demais, velho. Eu sou o Malty. Malty, já chegou o momento. Desculpa por você ser maconha, irmão. Cara, ué. Ué, não é aí. Não, eu aceito. Não, valeu, 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 valeu. Desculpa, mano. Ah, desculpa, mano. Não, legal, é verdade, Alan. Você tem responsabilidade nessa minha decisão da vida. Menina? Sério, Alan? Ainda bem que eu comeu. Caraca, foi o Alan que apresentou? Eu falei palavrão quando eu fui na casa. Ponteira de vidro, mano. Não consegue o que é isso. O que vai tomando? O que vai tomando? Galera, ó, ó. Vamos fazer uma torre ou vocês acham que é frescura e vai fazer que nem o cap e entregar a paçoca? Hum… Cara, a verdade, os de baixo ficam embaixo… É só ninguém pular. É, exatamente. Porque tem que pular todo mundo junto. Não pula, não desce. O pai tá quente, Luiz. Por favor, não se mata que você vai me levar junto. Espera, espera. Calma, calma, calma. Segura o D, manda falar já. Segura o D, manda falar já. Na próxima a gente vai. Não vai dar certo. Segura o D, segura o D. Segura o D. Não muito, não muito, não muito, não muito, não muito. Segura o D, cara. Boa. É, o D vai batendo espeta, eu falei, cara. Escuta, escuta. O Faul, o já faltou, viu. Os dois que estiverem na frente, ficam parados. Os outros de trás apertam o D. E aí, os da frente vão apertar o D e vão levar todo mundo. Espera. Luiz, não entendi. Geral atrás, pronto no D. E aí, quando os da frente forem, vai liberar. Exato, vai todo mundo junto. O problema é que não se sabe quanto a gente vai, entendeu? Eu acho que sim. Eu também acho, Luiz. Eu acho que sim. Quem tá mais na frente vai apertar menos D do que o que tá mais atrás. Não, 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 não. Ó, é o seguinte, o que o Luiz falou tá certo. O Alan, ele é o único que influencia o movimento de todos. Se a gente fizer quatro torres de dois de altura, só o Alan tem que apertar D. Exato, exato. Foi influencer, né, bebê? Enquanto todo mundo atrás, menos o que tá em cima do Alan, também fica... Não, só os de baixo ficam apertando D. Todos que estão embaixo ficam apertando D, menos o Alan. E o Alan controla. Bora. Eu não entendi, fala de novo, tava brisando. Ó, você... A galera de trás só vai andar quando você andar. Então, você não aperta D, você vai ser o mandante do crime. Todo mundo atrás vai ficar spamando D, mas não vai sair do lugar. Por quê? Porque você tá atrapalhando. Na hora que você decidir, você vai liberar a paçoca, entendeu? Mas o que tá em cima... Os que tá em cima não pulam, os que tá em cima não pulam. Os que tá em cima não mexe. Vai dar certo. Vai dar certo. Ninguém, ó... Peraí, eu vou falar um bagulho importante. Não vai dar, vocês vão passar pela minha cabeça, não vai dar. Não, 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 óbvio que não, porque eu não vou sair de cima. Não, eu não vou sair de cima. Vai cair, o Alan vai cair. Segura D, segura D. Nossa! É, você caiu, você vai cair, Alan. Era isso, era isso, eu só andei demais. Era isso, era isso. Gente, qualquer decisão que tem que ser tomada, ela tem que ser comunicada prioriamente. Não adianta. O Dino vai estar no Whatsapp, eu vou estar fumando o Beck, não vai dar certo. Não vai ter certo. Não vai ter que ajudar, cara. Foi mal, foi mal. É entretenimento apenas. Não vai ter que combinar essa decisão, entendeu? Eu não fui no Whatsapp, cara. Meu Deus do céu. Nossa, se mataram. Eu não me matei não, gente. Mantenha a calma. Isso aí de cima que o espinho vai pra mim. Faz o bagulho certo aí, ó. É o roxo andante do crime agora, então. Isso, isso. Eu vou subir na cabeça do branco e fiquei. Quando ele espera, o bagulho tá voltando pra andar, mano. Senão vai ficar muito perto do negócio. Isso. Tá mexendo aí, galera. A galera de baixo aí, de trás. Bota… Azul, azul. Gruda ali, azul. Gruda ali, azul. Eu tô apertando o D. Não, espera, espera. Só quem vai apertar o D é a galera de baixo. Calma aí, ainda não. Deixa ele voltar, deixa ele voltar. Eu não volto… Ah! Aí, perfeito! Ai! Não foi comunicado, que maravilha. Mas muito legal. Não se mata, por favor. Não me matei, não me matei. Aí, abriu, abriu, abriu. Maravilha. Foi a pior experiência da minha vida, sem brincadeira. Gente, não se mata, não se mata. É, eu vou esperar porque… Ah, eu passei. Fica aí, fica aí, Alan. Não se mexe, Alan, que eu vou te usar de baliza. Ah, ele saiu, filho da puta. Já fui, já fui, já fui. Eu nem sei como eu fiz isso, irmão. Eu nem sei como eu fiz isso, irmão. Eu nem sei como eu fiz isso, irmão. Mano, olha o time. É espetacular, Dino. É só você acreditar no seu potencial, você consegue, irmão. Ai, nem acredito, mano. A gente passou, velho. Eu tava segurando dele e de repente tava parado. Era o último nível ou não era o último nível? Gente, são as duas últimas fases do mundo. Sem brincadeira, mano. Meu Deus! Tá, pelo menos não apaga. Esse é fácil, esse é escudinho, escudinho. Stodd… Ai, foi mal. Dei um TK. Obrigado, viu? O V, o V. Lembra do V. Opa, opa… Meu Deus, desculpa, Galaxy. Dois de cada, dois de cada, dois de cada. Tá faltando um aqui, não tem, não tem. Tá faltando um na direita. Morreu. Ai, me deram PK. Tô na esquerda, tô na esquerda, tô na esquerda. É três, é três. Gente, se não é focal mesmo. O da direita é responsável só por proteger a gente, não tem como, é? Não, é o que tem que proteger, velho. O cara tem que proteger. Senão não vai dar bom. O da esquerda é só um tirozinho de vez em quando, fica só um. Ai, mamei, guys. É. Mamou, ele mamou. O Luiz mamou, velho. Valeu, valeu. Ah, não fica só um. É? Como é? Me deram, me deram, me deram, me deram. Me deram, me deram, me deram, me deram, me deram. Galera. Aí o azul me deu dano. Não foi eu não, não foi eu não. Você era o atrás de mim, Paulo. Aí, o pai é o escudo. Alguém entrou na minha frente, eu dei só um. Mas porra, ai, ai. Escudinho, toma cuidado, escudinho. Certo, certo. Junta no meio, junta no meio, senão o bicho vai matar. Ai, desculpa. Foi sem querer. Fica aí. Porra, vai, vai, vai. Morreram, me mataram, me mataram. Aí o Rocha entrou também. Foi o pau, foi o pau. Eu vi. Mas você entrou na minha frente da bala, mano. Foi o pau, foi o pau. Foi o pau, foi o pau. A formação da águia, a formação da águia. É, esse cara é um gatilho preto. Pô, a formação faz dois escudos atrás e um na frente. Quer dizer, dois na frente e um atrás. Deixa eu no meio. Dois na frente. Dois na frente. Dois na frente. Dois na frente. Galera, porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Pera aí, Rocha. Pera aí, Rocha. Agora troca de lado. Ih, não troca de lado, não. Cuidado, verde. Cuidado, verde. Ah, mas o de lado vem seguindo o míssel, hein? É só desviar das balas. Tem câmera lenta, brother. Não é difícil, mano. Na parte do mítico, fica os escudos. Ó o vermelho. É o vermelho morrendo. Os míssel. Filho da puta, tu tá de sacanagem. Mano, quem tá atirando, fica lá nas partes de cima. Deixa os escudos no meio. Mano, mas eu fiz certinho, Paulo. Mano, a gente consegue fazer uma organização que otimiza espaço, galera. Pode ser, deixa você atirar. Embaixo, ninguém tem meu saco aqui, tá? Mano, aqui tá muito protegido. Boa! Calma, mano. Calma que senão é tu que tá com pressa. Cara, olha. Ele tá me tirando aqui. Calma. Ele virou só pra me atirar. Calma. Ele virou só pra me atirar. Não, foi sem querer. Mano, eu tô com cuidado. Gente, alguém aproveita. Ele tá muito sensível. Galat, Cap... Não, tudo bem. Decisões tomadas. Mísseis... Alguém quebra aqui. Ai, 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 ai. Seu pai tomou. Mísseis, mísseis, mísseis. Mísseis, mísseis. Meu Deus. Puto um mísseis, galera. Ah, morreu o Laranja. Ah, Laranja. Tá muito bem. Tá muito bem. Tá bom, tá bom. Cadê o seu pai? Eu sou escudinho. O pai é artilheiro. Eu tô embaixo. Eu tô embaixo. Eu tô embaixo. Luizão, Luizão, vem comigo. Ah, o Luizão tá cheio. Foco esquerda ou direita, galera? Foco esquerda ou direita? Ah, mano. Tá todo mundo. Foco esquerda, foco esquerda. Foco esquerda, foco esquerda. Foco esquerda, foco esquerda. A gente tem que se mexer. Ai, desculpa. Cara, não sei como eu tomei dano não. Ó, meu shield aqui, calma. Peguei. Boa. O roxo. Cuidado, cuidado aí em cima. Peguei, peguei, peguei. O estudo morreu. Caralho. Acontece, acontece. Quem morreu acontece, galera. Foi mal, foi mal. Fica tranquilo, Luiz. Peraí, o azul. Preciso bater aí. Gente, o foco é esquerda. O foco é esquerda. Vai esquerda, vai esquerda. A galera da esquerda, quando for de viar, para de atirar pra não dar até cano da direita. Boa, boa, boa. Caralho, aí me bolaram aqui. Dino, fica alinhado. Fica alinhado, Dino. Baita escudo esse vermelho aí. Vermelho? Laranja. Calma, Faw. Mal, Faw, que eu não tô vivo. O que que que? O vermelho, o vermelho dividido, defendendo. Ah, não, mas foi maluco, viu? Foi, foi. Tá, tá, tá. Aqui, ó, míssil, míssil, míssil. O amarelo para primeiro. O que aconteceu? O amarelo para primeiro. O amarelo para primeiro. Não, não, não. O cônico é só você. O amarelo para primeiro. Ah, eu não preciso falar. Não é, mano. Meu célebro também tá ruim. Foco esquerda, escudo, direita. Foco esquerda, escudo, direita. Fora, galera. Tipo, Martini, mano. Cara, quando vier míssil, vem para armar os míssil. Vem para armar os míssil. Gente, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você tá rodando alguém. Ai, meu Deus do céu, velho. Todo mundo saiu. O escudo tá ruim. Me desculpa, me desculpa. É que todo mundo saiu ao mesmo tempo. Verde, verde! Eu tô nos míssil. O branco morreu. Gente, o foco do escudo é na direita, galera. O escudo é na direita, olha, hein. Mano, não precisa vir o escudo pra frente, porque a gente consegue desviar fácil. Fluir! Tô vendo que desviar fácil. Ai... Pior que essa música é gostosa, né? Só que eu falo. Escuta a direita, escuta a direita. Faz uma B3 otimizada, galera. Faz um 1, 3, 1. Ai, ai, cara! Desculpa. Ah, não, tô te travando aqui, tá? Por que parece que tuas bolas saem mais rápido que a minha, mano? Teclado Uting to HR. Meu teclado é aquele das válvulas. Bola! Ai... Foi mal, passou um bagulho. Me deram bala, me deram bala. Desce um pouquinho, rola. Be careful, be careful. Eu tô careful. Aqui, aqui, transmissão, transmissão. Fica atrás, fica atrás, fica atrás. Boa. Cuidado, pode vir do outro lado, hein. É, se vier do outro lado vai ter uma repulsão insana. Bora, 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 foca na esquerda. Na esquerda já era. Relaxa, desvia aqui. Tem que matar elas ao mesmo tempo, senão elas não morrem. Boa, 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 boa. Ai, tomei na teleguiada. Manteseira, manteseira. Mano, eu foquei na direita, na esquerda tomei. Fica mais no meio agora, manteseira. Vai. Manteseira. Foi mal. Fica na meio, cara. Ó, ó. Não, ficou na simola. Cara, o tiro de todo mundo parece que é mais rápido do meu, mano. Acho que é o lag. É, ilusão de óculos. É, acho que é ilusão de óculos. Ó, passou um, passou um. Branco. Cuidado, cuidado, branco. Esse aí cai, esse aí cai, hein. Caraca, saiu da formação aqui, vai passar tudo. Relaxa, relaxa, relaxa. Galera, olha o TK, Luiz, me deu o TK, Luiz. Porque eu fui salvar o William. Ele desvia, ele que desvia. Irmão, é só desviar. Sobe, sobe pro Mid. Juntou Mid, 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 ó o Mid. Maravilha, mais uma. Olha pra trás, olha pra trás. Relaxa, relaxa. Mais uma. Dino, 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 Dino. Acontece, irmão. Eu preciso de atenção, entendeu? Eu preciso de foco no bagulho, cara. Ele literalmente fica parando atrás de tudo, mano. É impressionante, mano. Acorda pro jogo, Dino. Irmão, eu tô pedindo desculpa dessa vez que eu tenho que mostrar. Faz a formação aqui, faz a formação. Vai ser assim. Vai ser assim. Dino, você tem atestado médico pra tá ruim hoje, não? Se tiver, eu entendo, cara. Ai, velho, não é possível. Dino, eu quero atestado até às oito. Já passou das oito. Meu Deus, são nove e meia, cara. Vai. Relaxa, relaxa, relaxa. Isso aí foi sem querer. Fui sem reza aqui. Fui sem reza aqui. Fui sem reza aqui. Fui sem reza aqui. Fui sem reza aqui, por favor. Fui sem reza aqui, mano. Tá bom. Cara, eu tô assistindo Breaking Bad agora. Muito bom, Luiz, muito bom. Esse anime é foda, mano. Mas Breaking Bad nem anime, cara. Tô na última temporada, mano. Quarta, Luizão, quarta! Fecha aqui, fecha aqui, menino. Tô na quarta. Eu também tô na quarta. Ai, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sério? É, o que tá acontecendo agora… Ah, o que tá acontecendo agora é foda falar, Luiz. Vocês querem focar aí no jogo aí? Obrigado, eu querem jantar ainda. Fogo, cara. Foi mal, foi mal. Falar do Dino, mata ali, né? Não, mas tá vivo, né? Cuidado, 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 cuidado. Mísseis, mísseis. Mísseis, mísseis. Mísseis, junto aqui, junto aqui. É três mísseis, galera. Juntou a mid. Ih, tem que quebrar esse… A piroca tá vindo. A piroca tá vindo. A piroca tá vindo. Calma, cara! Mano, calma! Aqui foi, aqui foi, aqui foi, aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Alguém tomou. Não, a nave foi. Vai, a direita à direita agora. Sem TK, hein. Sem TK, hein. Cuidado, cara. Não levanta assim. Não levanta, não levanta. Vai pra frente e pra trás, ó. Pra frente e pra trás. Escudaria, parado mesmo que passe. Parado mesmo que passe. Parado mesmo que passe. Vai se passar na minha cabeça. Como é que eu passo? Ah, se defende. Tá meu predictor, tá? Maquinado. Não, é do mesmo, é do mesmo, é do mesmo. É do mesmo, é do mesmo, é do mesmo. É do mesmo, é do mesmo, é do mesmo. É meio, 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 meio. Nossa. Bachei, calma. Respira. Que delícia, que delícia. Gente, cuidado com a bolota sem vergonha. Abriu um pouco escuro. Cuidado. Cuidado, Luiz. Cuidado, Luiz. Cuidado, Luiz. Eita, mandou míssil. É, tá vindo míssil. Cuidado, tá vindo míssil. Segura no mid geral, segura no mid geral. Não, 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 não. Branquinho, branquinho, branquinho. Não, eu falei, Luiz. Cuidado, Luiz. Nessa fase, geral segura mid, pegando pela entrelinha do escudo. É, mano. Gente, eu vou pedir um favor pro nosso amigo Beat, pra todos os outros. Quando vocês se mexerem, para. Eu não atirei em ti. Eu não atirei em ti em nenhum momento. Eu tô precisando disso em mim. Alan? Cara, eu não sei se vocês sabem. Eu estou em live stream na Twitch. Então clipe e veja o seu erro. Eu também. Alan foca. Mount. É M-O-N-T. Eu sei que é difícil, cara. Três L's. Nossa, o cara tem três L no nome, mano. É foda. Eu falo, não tem como pedir na Twitch, não? Pra ajudar vocês, cara? Eu não conheço esse negócio de Twitch. Cara, naquela outra conta eu tô meio vindo. Eu esqueci a senha. Então, argumenta isso. Sobe, 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 sobe. Alain, Luiz. Alain. Calma, baby. Acorda, Paulo. Agora foi. Nossa, pegou muito num pixel. Parabéns, Pinchedo. Ah, foi a primeira vez que eu morri, tá bom, meu querido? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ai, eu tomei uma na nuca. É, Alan. Eu nunca vi tanta pessoa destrovida de habilidade de jogar videogame na minha vida, mano. Mano, é impressionante. Eu vou dar um tiro no Alan. Eu vou dar um tiro no Alan. Mano, não parece que ele está em cima de um... Mas pera, eu tô tomando um tiro roxo desgatado. Nossa, será que vai? Será que vai de primeira? O roxo fica me dando tiro, cara. Meio, 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 meio. Junto meio. Foi um, foi quatro. Foi quatro, velho, né, cara? É pra que são, mano. É pra que são, mano. Mêsseis, 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 mêsseis. Boa. Aqui foi, aqui foi. Cuidado, cuidado. Agora faz a miúca. Inverteu, inverteu. Desce um pouquinho, desce só um pouquinho. Mêsseis, vocês têm que... Abre, abre. Abre, abre. Calma, calma. Abre um pouquinho que você queria. Vai. Boa, boa, boa. Isso aí. Gente, na hora do bagulho final... Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Cozorro. Ai, isso aí. Vai, mim, mêsseis. Vai, mim, mêsseis. Juntou, mês. Juntou, mês. Juntou, mês. Mara, para, parou, parou. Relaxa, relaxa. Foi mal, foi mal. Relaxa. Abre um pouquinho, abre um pouquinho, abre um pouquinho. Abre um pouquinho. Cuidado comigo. Sobe roxo, desce azul. Calma, relaxa, cara. Sou gamer. Maravilha, 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 maravilha. Progresso. Não, Luís. Branco, branco, branco. Nossa, velho, o Luís subiu na hora, mano. Vai daí, vai escondir, vai escondir. Nossa, a coisa voltou, cara. Não, não, não. Pega a cidola, Luís. Vai, 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 vai. Mano, abre ele, abre ele. Não aguento mais. Não aguento mais, mano. Vai tomar um. Gente, é a última fase. Vem, vem. Para, para. Eu juro, eu vou ser careca dessa gameplay. Eu não aguento mais vocês. Pico Park 2. Mano, é a última bit. Calma, a gente chegou até aqui, bebê. A gente vai conseguir. Calma. Olha como é que tu fala comigo, filho do... Tô brincando. Dino, entra, por favor. Dino, otimização. Ô, que Pico Park 3 não saia. De coração, que seja um fracasso e não saia do isso. Eu pago para não ter, pô. Eu pago para não ter. Na moral, vamos abrir um Kickstarter para não ter o lançamento do 3. Olha, a gente gira. É grelho, é grelho, é grelho, é grelho. Cuidado. Filho da puta. Calma, calma, calma. Eu sou esse, eu sou esse, amarelo. Cada um pisa no seu. Mano, mano. Cara, o time foi sem querer. É o grelho, é o grelho. Amor, eu não sei apertar o grelho uma vez, mano. Infelizmente, velho, você tem que entender. Ó. Que filho da mãe. Não, escorreguei, escorreguei sem querer subir. Ó, cuidado que tu pode travar o amiguinho, hein. Pode travar o amiguinho nesse, tem que cuidar. Ai, gente, erro meu, erro meu. Depois de quantas horas, quantas horas ele vai estar nessa? O Malte é bonitinho, ninguém fala nada. Nem o Dino. Dino. Desculpa. Alan, você está... Parou, parou, parou. Pior, pior. Parou. Eu sou o último. Meu Deus. Para de empurrar, cara. Vamos. Dá um toquinho devagar. Gente, não apertou os botão. Apertou? Boa. Boa, boa. Gente, deixa eu contar um negócio. Se vocês apertarem o A, você vai para o lado, tá? Fica a dica. Isso, isso, isso. Isso neles. Ó, o roxo. É, eu vi, né? Você está pegando dicas. É igual ao BRC2. Depois você clara muito e joga a Poké, hein. Alan, spain. Diga a pouco isso, viu? Tem tapa eu daria também essas horas. Cuidado, cuidado, amarelinho. 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 Foi? Show, 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 show. Vai, vai. Deixa que eu suba, deixa que eu suba, deixa que eu suba. Ali, ali. Vai, vai, vai para lá. Vai para lá, vai para lá. Calma, bebê. Tem que fazer a ponte, galera. Eu fiz certinho, eu fiz certinho. Segura. Não, 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 não. Sim, tu é. É o último mapa de pica. Foi mal, foi mal. De pica? Perdoa, amigo. Aconteceu. O bonequinho já quando pulo aqui, bonitinho. O importante é o que você vai fazer com esse seu aprendizado. Exatamente, mano. Aí você pega o meu anterior. Você lembra do passado, aí você aplica no futuro e vê que eu não corrigi, entendeu? Mas tem que tomar do cara aqui. É, Gabriel. Larga o beck aí. Aí, ó. Olha a condição. Calma aí. Falou palavrão até agora. Jack! Mano, falta um ali. Mais um botão, gente. Faltou um ali. Gente, favor, favor, subiu. Vai, vai, vai do certo. Faz a ponta. Faz a escada. Faz a escada. Vai, Tino. Vai, vai. Só vai para um lado, filho. Vai, cara. Meu Deus, galera. Nossa, eu preguei. Meu Deus do céu. Cuidado, devagar. Um por vez, um por vez. Vino! Vino, vai. Cara, o cara vem empurrando, velho. Impresionante, cara. De novo. Vai empurrando, eu vou gritando. Não, 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 não. Mano, o cara não para. Ele não consegue parar de apertar a ponta do botão, velho. É, é, é. Não é difícil. Larga o botão, cara. Você tem que saber contar qual é o de vocês, mano. Não é difícil. Ó, ó. Mano. Ó, ó, ó. O cara me empurrou, velho. O cara me deu um tapinho. Não, 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 não. Clipa aí, clipa aí, clipa aí. Foi, não. Amarelinho me olhou. Eu sou o 3, eu sou o 3. Mano. Acontece. Errar é humano. Tá tudo bem, Dino. Tá tudo bem, mano. É brigar na… Socar a cara do outro também é humano, Mount. Eu não vou na frente, senão que é louco. Por quê? Para, para, para de me empurrar. Para de me empurrar. Para, para, para. Para. Tô pisando, tô pisando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Subiu, subiu. Trepou, trepou, trepou. Trepou, trepou. Eu pego… Relaxa, relaxa, relaxa! Mano. Mano, up por ti. Vai, Luiz. Aí. Eu fico em último aqui, para não… Eu tomo essa, vai. Mano, eu não quero ficar perto do Dino. Não quero. Não, 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 não. Vai, vai. Olha, filho da puta. Dino, sai da cabeça dos outros, mano. Cara, é até melhor porque a cabeça não escorrega se parar pra pensar. Deixa aí, Luiz. É verdade, é verdade. Dende! Ah, não, é tem que… Não, não! Puta merda. Calma, tem que o quê? Calma, calma que… Acabou, acabou. Mas vai de cá, vai de cá. Oh, espeto! Oh, espeto! Vai, Breno! Não, não. Não, não, Mister Faun… Ai, meu Deus! Intervalo, não! Não! Não, anyone! Mister Faun, mister Faun… O tempo foi curto. Incompetente é um cassiro! Incompetente é um cassiro! Quem, esquema… Xuxuta, xuxuta! Que Deus joga o jogo. Eu sou o quadro. Acho que, mano, para de incumis. Ai, velho. Gente. O Dino nunca deino tava tava do caramba com o sono! Por que? Porque você pula os contribution, desgraçado! 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 Eu quero ser o último, mano. Eu nem tô mais andando, tô só… Mano, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Eu pulei tão alto que eu fui embaixo do giro. O pai é o primeiro. E tira outra coisa em vez de jogar videogame. Ai, tô com raiva. Segura, segura, baby, segura. Segura, segura, segura. Segura, 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 segura. Não, Galiz, eu tô impressionado, cara. Ah, tô impressionado de nada, cara. Segura, porra! Segura, 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 caralho! Mano, mano, não é possível, não é possível. Eu fui imbecil, tem que subir, eu fui imbecil. Mas tá foda, cara. Cara, é só fazer uma escada. A gente fez 45 escadas hoje. É só fazer uma. Eu não quero ir na frente, cara. Tá tudo bem, galera, tá tudo bem. Nós conseguimos. Nós já conseguimos uma vez, a gente consegue de novo. Relaxa. Vamos. Agora tu vem dar uma de otimista? Cara, pulara na minha cabeça. Mano, o verde entregou. O verde entregou, ele pulara na minha cabeça. Aperta a D, seu fundo. Aperta a D, seu fundo. Aperta a D, seu fundo. Aperta a D no começo, mas solta no final, velho. Boa, 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 boa. Ô, Luiz, é D, mas tem o W, viu? Engraçado do caralho! Cara, a gente vai continuar conversando depois disso. Olha, olha esses engraçados, velho! Olha esses caras jogando videogame, cara! Calma, 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 calma. Olha, cara! Calma, 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 calma. Não apertei o meu, não apertei o meu. Calma, calma, calma! Foda, mano! Ardiram, putz, grilo! Vocês são inústres! Vocês são lixos! Mano, olha lá. Eu não toco a mão no teclado, eu quero que vocês se foda, mano. Na moral, isso é muito ruim em videogame, cara. Mano, é louco isso, irmão? São dois botão que a pós do jogo tem, cara. Ai, mano, de coração, alguém faz um copilado de quantas vezes o Dino morreu. Mano, pô, é pior que alguém te... O jogo tem dois botão, é só não sentar quando tá escorregando. Devagarinho, devagarinho, tem tempo, mano. Devagar, volta, aí, 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 ó. Vai, agora... Para, para! Ô, ô, seu mulher da puta! Ah, velho! Mano, tem gente que tem tempo e vontade, mano. Conta quantas vezes cada um foi o responsável pelo fim da fase aí. Por favor, por favor, mano. Olha, olha o banco! Conta, alguém com certeza vai fazer essa contagem, mano. Você, em algum momento, resolveu... Eu quero a contagem de morte de cada um, mano. Eu sei que eu sou eu. Por favor, alguém... Alguém é isso aí, deixa nos comentários. Essa é a morte de todo mundo aí. Mano, teve um cara esses dias que... Ciclano morreu tantas vezes, Beltrano morreu tantas vezes... Isso mesmo, isso mesmo. Segurei, tô segurando, segurando, segurando. Mas eu quero uma análise com um método de científico aí, cara, mano. Ai, cala a boca, Monti. É a psicologia da contagem, né? Vai, vai, sobe em mim, sobe em mim, sobe em mim, sobe em mim. Calma, cara, não precisa empurrar. Olha lá, eu tô parado, olha lá, eu tô parado. Olha o Dino... Mano, mano... Dino, Dino, as pessoas se empurram, Dino. Tu tem que segurar o empurrão, Dino. Não é só ficar parado, irmão. Se tu ficar parado, tu é empurrado também. Não, eu não tava com a mão no teclado, bebê. Eu tô falando do Dino. É um dos meus últimos dias por aqui. Eu tô pra ir embora. Sobe no bagulho, mano. Dino, segura, só segura. Ah, é foda, mano. Responsabilidade minha, essa. Eu assumo, desculpa. Mano, minha mesa vai envergar de tanto soco que eu já dei nela. Dino, 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 Dino. Ai, velho. Velho, não, não, mano. Mano, o que? Ele petiu lá. Alguém segura o Dino, alguém segura o Dino. Alguém segura o Dino, segura o Dino. Aí, ó. Ó, vai, vai. Só subir em mim. Em cima, para, 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 para. Sobe, sobe. Isso aí. Vai, Alan, vai, Alan, vai, Alan, por favor. Pula ali. Vai, Alan, você é capaz demais. Isso, isso, pula. Galera. Relaxa, relaxa, porra. Vai esmagar. Vai, Luiz, caralho. Vai, Luiz. Para, Dino, para, Dino, caralho. Segura o Dino. Mano, tem que segurar. Não, não, não. Porco Dino. Mano, tenha misericórdia do nosso... Tem spin, tem spin. Para, Dino, caralho. Nossa. Vai, 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 vai. O cara vai morrer. O cara vai morrer de novo. Vai. Não, 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 não. Não. Eu não estou brincando. Eu quero chorar, cara. Eu juro, é a primeira vez que eu tenho essa sensação de tanto ódio que eu quero chorar, velho. Não vou, não vou. Não dá para passar pelo jogo. É todo jogo, velho. Ele está regredindo. Ele está voltando para o tempo da mãe dele. Não tem sido simples a minha jornada aqui. Cara, eu juro, eu vou chorar, mano. Eu vou chorar. Eu não estou brincando, eu vou chorar, velho. Devagar. Sobe em mim, sobe em mim, sobe em mim. Segura, segura. Olha o dia, mano. Uau, 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 uau. É sério. O Dino, ele sobe, ele pula e vai. E ele deixa o boneco dele ir, ele segura o boneco dele. Ô, Dino, seu teclado tem A? Dino, não, não tem A na palavra Dino. Você sabe que o teclado consegue computar duas teclas por um tempo, né? Mais ou menos assim. Você aperta o A daí, o D, sabe? Daí você consegue balancear, sabe? Para, 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 para falar. Para, 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 para. Não, mas esses caras morrendo também, é brincadeira. Vai ter um show aí. Mano, está todo mundo coringando. Mano, a Naquel já fez o aniversário de 45 anos. Ai, mano. Oi, Paulo. Dino, segura, Dino. Ah, Dino. Toda vez que você pular para a direita, você countera... Mas não é ficar parado, é andar para o lado... Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Dino, ó. Não, falando bagulho na moral aqui, ó. Toda vez que você for para a direita muito, countera com o A um pouco, para você não chegar batendo em todo mundo, cara. Eu tenho que ensinar o cara a jogar videogame, cara. É impressionante, cara. Tipo, ficar parado não é que você está fazendo o seu trabalho. Ai, cara. Eu estou pegando o Dino para a crise. Mano, cara. Olha isso! Olha esse cara, mano! Olha esse amarelo, mano! Que horroroso! Fica jogando aquela porra de qualquer um card game o dia inteiro. Esquece, como é que joga no PC, mano. Olha isso! Ai, velho. Mano... Vai no feirão de emprego, sei lá. Não deixa outra coisa para fazer. Para de jogar videogame! Não, o outro só subiu em mim. Não, não fui eu. Não fui eu. Eu subi na cabeça de alguém sem querer, mano. Nossa, eu quero que o sub-clip me mande. Para mim esfrigar na tua cara. Ai, mano, estou passando mal, estou passando mal. Tira que eu vou, tira que eu vou. Para, para de empurrar, Dino. Dino, Dino, anda para o outro lado, Dino. Devagar. O Dino não anda para os lados. Vai lá, vai lá, que eu quero. Calma, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, filha da puta! Eu subo então, vai, já que ninguém subiu. Vai ela, faz seu show aí, acabou, acabou. Dino, vai na frente, deixa o Dino na frente, que ele não bate ninguém. Não, mas ele morre... Não, não bate não, né? Vai, 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 tá acabando o espaço, tá acabando o espaço! Não, eu odeio vocês. Mano, mano! Calma! Vai, Dino, tá acabando o espaço, tá acabando o espaço. Vai logo, adianta, adianta. Adianta, Zé. Não, não é porra, Dino, não. Cuidado com o espinho. Adianta, adianta o espinho. Mano, se morrer nesse espinho, você é muito ruim de jogar ele. Vai, cara, vai. Abre a porta logo. Ai, maravilha. Abre a porta, abre a porta. Abre a porta, abre a porta, eu vou ficar aqui bem de boa. Abre a porta, vira a bundinha, vira a bundinha que a chave vem. Vira a bundinha que a chave vem. Vira a bundinha que a chave vem. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ah, mas olha pro outro lado, olha pro outro lado. Que ala, meu sonho, eu tô com a chave, cara! Eu peguei, eu peguei a chave, vai. Luciano, eu tô muito tenso. Ai, 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 ai. Eu não acredito que a gente terminou isso daqui. Ai, 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 ai. Eu acho que eu não quero falar com vocês por um mês, de coração. Ai, 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 ai. Agora só volta a fase secreta, mano. Não tem fase secreta, Falca, calma a boca. Deixa ela em segredo. A fase secreta é o psicólogo depois.